Mas quando aquilo vira realmente uma imagem na tela, é outra coisa. Espetacular, espetacular. Assim, agora eu estou falando. A gente pede um pouquinho de paciência, porque alguns probleminhas às vezes acontecem. Legal. Muito boa noite. Está começando aqui mais um Conversa Paralela. E dessa vez, Conversa Paralela e Especial ao vivo. E antes de apresentar aqui os nossos convidados, eu quero que vocês adivinhem quem está aqui do meu lado. Vou dar uma chance só, valendo um Kinder Ovo. Quem está do meu lado, por favor, produção, mostre. Lara Brenner. Meu Deus, mas que novidade maravilhosa. Que novidade maravilhosa. Agora você tem que comprar a fábrica de Kinder Ovo, porque todo mundo acertou. Todo mundo acertou, né, Lara? E estamos aqui por uma razão mais especial, Arthur. Não é à toa que esse podcast é ao vivo, não é mesmo? Sim. Por que nós estamos aqui? Hoje a gente está lançando um documentário exclusivo, o Invasão Bolchevique. E por que ele é exclusivo? Porque pela primeira vez na história da Brasil Paralelo, a gente está lançando um documentário dentro da plataforma. Então é um documentário que não vai ao ar no YouTube. A gente está liberando exclusivo para todos os membros. Então, desde o membro Patriota até o membro Acesso Total, você que já paga R$10,00 por mês, você já pode assistir. Inclusive, já tem membros assistindo, membros comentando lá dentro da plataforma. Sim, sim. E hoje a gente tem uma promoção especial durante o período desta live, tá, galera? Então vocês vão ver aí um QR Code na tela. Daqui a pouco vai aparecer o QR Code para vocês. É só direcionar o celular na tela. Não sai da live. Você pode ir com o celular, inclusive, enquanto você estiver assistindo. Mas é importante você assinar durante essa live, porque a gente está dando 20% de desconto para o plano BP Select. Então você acessa aí com o plano Patriota R$10,00, por 20% de desconto, mais R$5,00, você já acessa todo o nosso streaming com filmes lá de Hollywood. Todas as análises do Guilherme Freire, a programação infantil. Então tem tudo lá, inclusive o documentário Invasão Bolchevique. Que não é só isso. Hoje também, se você assinar durante o período da promoção, até o final dessa live, você vai receber também, ó. Vai concorrer, na verdade, né? A gente está disponibilizando 50 canecas dessas para sorteio. Então até o final da live, se você foi um dos que comprou o BP Select, você pode garantir aí uma dessas 50 canecas exclusivas, que a gente não vai vender depois. Pois, então aproveita agora, porque depois não tem, galera. Não é não, Laia? É demais. E por que é que hoje, especificamente, é um dia tão importante para nós? Neste exato momento, está estreando, não é não, Arthur? Invasão Bolchevique. E aí você deve olhar e perguntar, mas Invasão Bolchevique, algo que aconteceu lá no mês do século passado, do outro lado do mundo, 1917, o que é que eu tenho a ver com isso? E o objetivo dessa nossa live é fazer você entender, com estes dois grandes especialistas que estão aqui, já mostraremos essas pessoas maravilhosas, mas é fazer você entender o que é que hoje está colhendo de frutos daquilo que foi plantado lá na Revolução de 1917 na Rússia. Não é à toa que se chama Invasão Bolchevique, o nosso documentário exclusivo para membros assinantes. Você vai entender os reflexos do passado e do presente, não é não, Arthur? Excelente. E hoje a gente está aqui com nosso colega aqui de casa, Lucas Ferrugem, sócio-fundador da Brasil Paralelo. Boa noite, Lucas. Obrigado por mais um convite, né? Não era nunca convidado, agora estou sendo com frequência. E estamos também aqui com o Guilherme Freire, que está estreando como diretor do nosso filme, do nosso documentário. Boa noite, Freire, tudo bem? Tudo bom, Arthur. É uma alegria imensa estar falando aqui com vocês. Estou falando sobre a Rússia dessa vez, meu primeiro podcast sobre a Rússia, então... Está vendo? E eu já quero começar, inclusive, Freire, te perguntando como é que foi para você estrear aí, como é que foi para os dois, né? Porque antes o Lucas era sempre os nossos diretores de documentários. Como é que foi passar o bastão aí para o Freire? E como é que foi essa experiência para você, Freire, de dirigir esse primeiro doc aí da BP? Foi tudo muito novo. Eu tinha participado do Sétima Arte, o nosso documentário, eu tido uma participação mais ativa. Foi muito aprendizado da empresa mesmo, porque a gente vê que aqui na Brasil Paralelo tem todo um jeito de fazer documentários, experiências. Então foi muito bom ter experiência. O Lucas mesmo passou muitas coisas para que esse documentário acontecesse, vieram do Lucas. E é muito legal porque, assim, é um clima muito de cooperação mesmo, né? Nenhum documentário é feito por uma pessoa ou alguém que chega lá e tem uma ideia. É uma equipe, equipe de roteiristas, equipe de editores, direção de arte, cor, som. Então tem todo um processo, né? E mergulhar no processo foi apaixonante, né? Porque você mergulha no tema, você mergulha nos... Desde, ah, não, como é que a gente faz com a cor para... Como é que o roteiro vai se transformar? Porque no fundo você tem a ideia do roteiro, você tem a visão, né? Mas quando aquilo vira realmente uma imagem na tela, é outra coisa. Me dá um orgulho imenso. Eu estava até agora falando com o time, falando, gente, que alegria. Olha só o processo, assim. Primeiro documentário de todo mundo envolvido no processo. Foi realmente uma coisa muito gratificante. Documentário Alcau, nós já assistimos, né, Arthur? Já assistimos. Já saiu na frente aqui. Saímos à frente e, assim, espetacular. São 41 minutos, né, Freire? Espetacular. Assim, agora eu estou falando, porque eu já falei aqui várias vezes, que antes de trabalhar aqui na BP, eu sou realmente heavy user da BP. Eu vejo tudo da BP. E foi impressionante como vocês conseguiram condensar tanta coisa importante em tão pouco tempo, de maneira tão clara. Então, um roteiro muito bacana, o roteiro da Mariana, né? Sim. O roteiro da Mari, direção sua e tantas pessoas por trás ali. Isso realmente foi maravilhoso. E, Lucas, até então, a Brasil Paralelo estava fazendo documentários abertos, né? Então, documentários no YouTube, disponíveis para todo mundo. O que mudou aí que vocês decidiram fazer um documentário exclusivo para assinantes? Legal. A gente teve uma experiência muito bacana em setembro. Já me perdi nos meses do ano passado. Nova BP foi em setembro? Foi em setembro. Em setembro do ano passado, que nós lançamos a nossa plataforma de streaming, a BP Select. Sempre tivemos esse apreço por essa maneira cinematográfica de levar mensagem. Acabou de a gente nascer fazendo documentários. E a nossa missão sempre foi levar mensagem. A gente queria fazer isso. E a gente achou nos documentários uma forma de fazer uma fusão entre educação e entretenimento e conseguir uma atenção maior e também talvez um jeito que nos agradasse mais de transmitir aquele conteúdo culturalmente falando, né? E quando a gente idealizou essa plataforma de streaming da Brasil Paralelo, o que estava por trás disso? Estava por trás uma ideia de curadoria, que nós faremos uma curadoria de filmes. Não só recentes, mas clássicos. Que poderiam transmitir aquelas mensagens ou engrandecer as pessoas da mesma forma que os nossos filmes, na nossa visão, estavam fazendo, né? E aí a gente lançou isso. Foi muito bem sucedido. Está com dezenas de milhares de assinantes só de BP Select. Eu não lembro o número exato. Lembro o número? São mais de 70 mil. Mais de 70 mil assinantes só da BP Select em cinco meses. Nossa, é muita gente. Hoje, inclusive, a gente está na tela aí o contador de membros. A gente está com 290 mil membros. Vamos bater 300 mil? Vamos bater 300 mil hoje, hein? É hoje que nós vamos bater esses 300 mil? A meta é bater 300 mil membros. E aí, com essa experiência do BP Select, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que a gente conseguia, além de entregar os nossos originais, fazer com que as pessoas estivessem com mais frequência tendo contato com boas mensagens, através de um formato artístico e tal. Isso nos motivou bastante. E começamos a cogitar uma série de caminhos que a gente poderia enriquecer isso aí. Um desses caminhos era os originais Brasil Paralelo. A gente sempre teve os nossos originais veiculados aí no YouTube, fazendo uma missão de impacto social e tal. Mas o que a gente quis testar é lançar um original dentro dessa assinatura da BP Select. Só que a gente não deixou exclusivo para a BP Select, porque a gente gostaria que todos os membros tivessem acesso. Então a gente não fez essa restrição, para dar mais acessibilidade. Mas a ideia é colocar um documentário que só os membros têm acesso e testar esse caminho como um caminho de crescimento. Porque se nós tivermos esse engajamento bacana... O que significa crescimento para nós? Coitado de quem nos assiste sempre está ouvindo isso desde 2016. Mas crescimento para a gente significa aumentar o número de assinantes. Os assinantes aumentaram o número de assinaturas. A Brasil Paralelo ter mais receita, ou seja, mais dinheiro faturado. E esse dinheiro poder ser reinvestido na empresa. Foi assim que nós saímos de Porto Alegre para São Paulo. Foi assim que nós saímos de 8 metros quadrados do primeiro escritório para hoje 2 mil metros quadrados. Foi assim que nós saímos de 5 pessoas para 240. Então essa é a lógica. E isso é fundamental para que a gente consiga colocar frequência de produção de conteúdo, qualidade de produção de conteúdo, qualidade de campanha de divulgação desses conteúdos, qualidade tecnológica para que isso consiga chegar nas pessoas. Então toda essa estrutura de aplicativo para TV, aplicativo para celular, produções mais frequentes. Inclusive, tudo feito aqui. Produções mais frequentes, ela demanda investimento. E como todo mundo já sabe, a gente só recebe dinheiro privado, a gente não recebe dinheiro público, a gente recebe dinheiro através das assinaturas dos membros. Então a ideia é, será que a gente lançando esse documentário exclusivo para membros, nós conseguimos atingir esse patamar de 300 mil assinantes? Porque se a gente conseguir, isso é um caminho que se abre no sentido de demonstrar para a gente um potencial de poder investir nesses conteúdos exclusivos e crescer mais a empresa para fazer mais coisas e melhor. Então pessoal, só para quem está chegando agora, acompanhando a nossa live, primeira live do Conversa Paralela, só para deixar claro. A live realmente ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Então quem está aí de casa assistindo, comenta, diz de onde você está vindo, qual é a sua expectativa para a live. Se você já assistiu, se você é membro também, comenta aí no chat, a gente vai estar acompanhando, vamos ler os comentários daqui a pouco. E só para relembrar quem está chegando agora, essa live é o lançamento do nosso documentário original, o primeiro documentário exclusivo para os nossos membros. Então para todos os membros, você que é membro patriota, você que é membro núcleo, BP Select, acesso total, você vai poder assistir esse documentário lá na nossa plataforma exclusiva. Já tem gente assistindo, inclusive. E durante essa live, a gente está com a promoção de 20% de desconto no plano BP Select. Então você que é um membro patriota e tal, por R$ 5,00 a mais você consegue assinar o BP Select, que aí você desbloqueia também todos os filmes, todo o catálogo infantil, todas as análises. Então é um plano mais amplo aí para você conhecer a plataforma, nosso carro-chefe aí da Brasil Paralelo, que está todo mundo assinando, né? Para assistir os filmes em casa, todas as análises. Tem podcast também, muito interessante. E antes da gente iniciar esse papo aqui, eu quero pedir para o pessoal da produção, vamos ver se eles estão espertos aqui, hein, Lara? Vamos ver. Eu quero pedir para a gente rodar esse trailer, né? Então vamos rodar o trailer aí, produção. A Rússia, tomada como espaço geográfico, era predominantemente um espaço agrário. Não tinha nada que pudesse questionar o rei russo. Era o que ele queria fazer e ponto final. O Lenin vai pegar os livros de irmão. Ele vai se interessar por direito e vai encontrar o Manifesto Comunista e o Capital. Lenin, Trotsky e Stalin formaram a cúpula do movimento revolucionário. Juntos, traçaram ações que permitiram o êxito do programa socialista. E agora os sovietes, que são sindicatos das fábricas, começam a usar o turno noturno das fábricas para fabricar. Se nós nos dividirmos em dois partidos e dermos a ideia de que somos inimigos, mas trabalharmos juntos. A Rússia, tomada como espaço geográfico, e meressem do fuel вас, e nos vamos a dar 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 dano meza. E nos vamos a dar 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 chegar i am se вопросы. A Rússia da Rússia, tomada como espaço geográfico, em vão ao 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 do ao 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 red. NJ, SUSTI такую unidade de transformação estratégica de vitro em um povo mais no para o ao doce. Então, galera, o pessoal que está aí no chat, vocês viram que o pessoal da produção se empolgou um pouco, passou o trailer três vezes, né? É porque o trailer é muito bom, não é, Lara? Esse trailer está incrível, e aí eu queria já passar a bola para você, porque Lara já tem uma pergunta bombástica, a gente vai começar aqui falando de história. Na verdade, eu acho que não é nem, ô Lucas, exatamente uma pergunta assim tão bombástica, mas é uma pergunta que cabe ser feita nesse começo, que é, a gente está no meio de um caos, guerra da Ucrânia, etc e tal, mas é uma guerra lá longe, né? Longe demais da nossa realidade, nós aqui em São Paulo, eu lá em Goiânia, o pessoal de Ribeirão Preto, né? O pessoal carioca lá, está muito longe da gente. Por que o cidadão comum deve se interessar, ou há de se interessar, que motivos ele tem para se interessar pela história da Rússia, Lucas? Por que Rússia? Legal, acho essa uma excelente porta de entrada. Toda civilização, ela é composta de ciclos. Na civilização ocidental, que é a que a gente vive nela, nós tivemos diferentes ciclos, e em cada ciclo tem uma hegemonia. O que isso significa? Ciclo é um período de tempo, de uma determinada cosmovisão, uma forma de ver o mundo, e uma hegemonia é um status, um establishment de ideias, no bom sentido do termo até, um establishment de ideias que você nem percebe mais elas, mas você é fruto delas, você vive nelas. Então a gente teve uma série de hegemonias, nós tivemos a hegemonia helênica no período da Grécia, que a gente conhece, nós tivemos uma hegemonia da igreja durante algum tempo, e a gente vive um ciclo, tem aqueles que dizem que ele está chegando ao fim, mas isso é menos importante, a gente vive um ciclo conhecido como das democracias liberais, que a hegemonia é a cultura americana, e acho que todo mundo sabe disso, basta ver os hardware, softwares, músicas, filmes e tudo o que a gente consome, é a hegemonia dos Estados Unidos, quem cresceu aí na década de 70, 80, 90, 60, tem os Estados Unidos como a referência de maior país, o ouro da civilização, etc. Bom, considerando que nós estamos neste ciclo, que a hegemonia é americana, quem é o principal antagonista deste ciclo? Quem é o principal antagonista desta hegemonia? O principal antagonista desta hegemonia calhou, coincidentemente ou não, é por isso que a história nos ajuda a entender, de ser a Rússia. A Rússia é o principal antagonista da hegemonia deste ciclo civilizacional. Por isso nós tivemos a Guerra Fria, por isso nós tivemos toda a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial. Por causa da Rússia? Não exatamente, mas por causa desses antagonismos que vieram contra as democracias liberais. De cosmovisão, assim, um antagonismo de jeito de ver o mundo. Então a Primeira Guerra Mundial é uma guerra mundial, é uma guerra que se organiza entre a hegemonia das democracias liberais e outra visão de mundo. A Segunda Guerra Mundial é uma guerra que se organiza entre a hegemonia das democracias liberais e outra visão de mundo. E a Guerra Fria também. Então a Rússia antagonizou com os Estados Unidos com uma outra proposta civilizacional dentro do mesmo ciclo. Isso coloca eles como o Player 2 do século XX. E aí, cabe a pergunta. Se nós falamos com tanta ênfase que o comunismo não funciona, que por onde ele passou causou desgraça, miséria, fome, etc., por que a Rússia conseguiu o poderio militar, econômico e cultural para rivalizar com a maior potência do século? Como isso é possível? O que acontece que torna possível esse enfrentamento? Se eles eram para ser, dado a nossa hegemonia civilizacional, nossa compreensão de mundo, um fracasso. Então, esse tipo de análise histórica, quando a gente olha para a Rússia, nos permite duas portas. A porta de compreender quais são os termos da civilização que a gente está vivendo, porque o dos Estados Unidos, embora a gente, às vezes, não conheça em profundidade, ele é mais próximo a nós. E, além de saber quais são os termos do nosso ciclo civilizacional, entender um país que tem o segundo maior exército do mundo, em vários quesitos, que é a maior extensão territorial do mundo, no país, né? Cabe Plutão lá dentro, é uma brincadeira que os terraplanistas ficam putos. Cabe Plutão dentro da Rússia. Mas Plutão não é um planeta, então... É, Plutão foi rebaixado, né? Não acompanho... Eu não sei, agora parece que voltou. A ciência voltou atrás, entendeu? Aí virou o planeta de novo. Mas é um território imenso, com uma economia extremamente esquisita. A Rússia tem, sim, uma riqueza de commodities gigantesca, mas tem uma classe média horrível. Não tem classe média, basicamente, comparado a outras democracias liberais. Só que eles conseguem se colocar dentro da cultura ocidental, porque os livros deles são muito lidos, a visão de mundo deles política foi muito lidada, sem participar do jogo da democracia, porque eles nunca participaram, sem participar do jogo do Rule of Law, que a gente chama, que eles não participam muito bem também. Então, é como se a gente tivesse, na nossa frente, uma alternativa civilizacional àquela que a gente está vivendo. E aí isso nos permite, por contraste, compreender muitas coisas. Inclusive, agora, a China, a gente fala isso no fim das nações, que surge como o novo Player One, diz que vai pegar o lugar dos Estados Unidos, mas ainda falta um pouco. o fato é que ela também tem uma relação simbiótica com a Rússia, e ela também é filha da Rússia, no sentido do movimento político, ideológico, etc. Então, acho que entender a Rússia é, através do contraste, perceber quem nós somos. Porque ela permite um contraste que outra civilização ocidental, se a mesa, a nossa, não permite. Não sei se o Freire discorda de tudo do que eu falei. Não, não discordo. Acho que a Rússia, o Toquevili já falava no século XIX que a Rússia é seu grande país contrastante com os Estados Unidos. É a grande alternativa. Para quem não sabe, já no século XIX, a Rússia já era vista como um país que iria rivalizar muito intensamente a Inglaterra, ou outros. Houve uma tensão muito forte na Inglaterra, e Rússia por um determinado período. Inclusive, é um dos motivos pelos quais a Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos. Porque o Alasca, no fundo, é meio o Canadá. Se você olhar assim, é como se você pensar o Canadá como ele vai se estendendo, a continuidade natural seria o Alasca. E aí, na época, até foi uma coisa estranha. Soa estranho para os americanos e soa estranho para o resto do mundo. Por que a Rússia está vendendo o Alasca? Nos Estados Unidos, apelidaram da caixa de gelo do Stuart, que foi o membro do governo americano que comprou o Alasca, né? Que, aliás, foi uma coisa que se pagou facilmente nos recursos naturais. Em atualizado, pagou uns 500 milhões de dólares e, enfim, descobriram lá alguns centenas de bilhões de dólares em petróleo e outros. Mas a Rússia tinha muito receio de um conflito com a Inglaterra, que justamente era a dona do Canadá e aí teria essa fronteira. A Afeganistão foi um ponto de conflito entre os dois, porque a Inglaterra tinha a esfera de influência na Índia e a Afeganistão está exatamente entre um lado da Ásia e a fronteira com a Rússia. Então, é bem comum, na verdade, esse ponto de tensão no século XIX. A Rússia é muito grande com toda essa visão. Isso, claro, vai escalando ao longo do século XIX, vai culminar nas grandes guerras, mas sempre a Rússia foi uma oposição ao longo desses séculos a uma certa visão inglesa das coisas, que os Estados Unidos incorporou. Agora, Freire, se a Rússia é uma oposição, isso se deve fundamentalmente a fatores, evidentemente, culturais e tudo mais, mas fundamentalmente ao movimento comunista, a visão advinda do movimento comunista. E aí eu pergunto para você, de onde raios surgiu esse negócio de movimento comunista? De onde que alguém olhou e falou assim, sejamos comunistas? Depois de uma dinastia de 300 anos, Romanov, depois de sempre muitas coroas ali sendo colocadas, já havia ali toda uma realidade instaurada na Rússia, as pessoas já estavam acostumadas com aquele jeito de viver, com uma coroa, com um império e tudo mais. Um país todo agrário, né? Exatamente, um país todo agrário, 80% de servos. De onde saiu isso, essa ideia? O comunismo é um filho das ideias iluministas. Karl Marx, inclusive, um dos livros de cabeceira dele era Rousseau. Muitas ideias que a gente toma como marxistas, a gente tem que saber separar as coisas. São ideias, na verdade, que já estavam na Revolução Francesa. Karl Marx não é o originador delas. Por exemplo, crítica da propriedade privada, já está na obra do Rousseau. A ideia de que o Estado tem que acabar com a vontade egoísta individual, porque essa vontade individual atrapalha, ela isola os homens uns dos outros, já está no Rousseau. Que o Estado vai ser o grande motor da educação, já está na Revolução Francesa. Que a história está evoluindo, que ela está indo rumo a um futuro cada vez melhor, num futuro que as desigualdades vão ser abolidas, já é um ideal da Revolução. Então, tem coisas que já prefiguravam. Os herdeiros da Revolução Francesa começam a levar essas ideias adiante e falam, vamos criar um regime no qual essas desigualdades vão, de fato, ser abolidas. Porque nós fizemos a Revolução e várias desigualdades continuaram às coisas que parecem ser semelhantes. E surgem esses vários movimentos socialistas na Europa, na Inglaterra, na França. Os países iluministas, em especial, tinham esse... Que o Karl Marx vai depois olhar para trás e falar esse é o socialismo utópico, o socialismo que não é científico. Como Karl Marx se via diferente dos outros, era, não, eu vou fazer um socialismo agora que é científico. Ele vai considerar tanto a parte da biologia evolutiva como que os homens primitivos, na verdade, tinham uma outra relação com a evolução humana e que isso tem a ver com o modo de produção, com capitalismo, socialismo e outros modos evolutivos que já se discutiam na época. Vai pegar a filosofia do Hegel, vai sintetizar isso com preceitos da economia que ele tirava do Ricardo, que era um economista inglês. Então, Karl Marx, na verdade, é visto como o cara que está colocando tudo de maneira científica e organizada nesse movimento. Mas já estava explodindo movimentos socialistas na Europa. E na Rússia, essas ideias entraram justamente por essa vontade de trazer o iluminismo para a Rússia, que é uma coisa que a gente cita no documentário. Começou um pouco com o Pedro, o Grande, na medida que ele criou uma cidade para relacionar a Rússia com o resto da Europa, que é São Petersburgo, que ele abre porque ela tem os portos, porque vai ser a cidade mais ocidental, vai ter uma interação maior. Mas Catarina Grande é a figura icônica disso, porque ela fala, não, vamos trazer as ideias iluministas para a Rússia, vai dar certo, vai ser uma boa coisa. Tem até uma parte do curso do Lucas que aparece no documentário, o Lucas que deu esse curso sobre a história da Rússia. E a gente fala, vamos pegar o que a Catarina fez, ele cita lá, é uma população de servos, a maioria deles são analfabetos, vamos trazer as ideias de Hegel, Voltaire. Vai dar certo, sim. Vai dar certo, é uma boa... Porque havia, é uma coisa chique, Voltaire, inclusive, teve uma participação decisiva nessa mudança de mentalidade da Rússia, foi uma figura... E Voltaire era um debochado da religião, era um cara que trazia tudo isso. Quando essas ideias começaram a circular na Rússia, começaram a ganhar força, em especial numa classe que é a inteligência, que é essa classe de intelectuais oficiais, intelectuais chiques. Não é mais aquele intelectual russo do mosteiro, aquele intelectual russo da corte, que tinha uma tradição monárquica, é o cara que está na rodinha... No meio do povo. Rodinha descolada... Tipo você, Freire, assim, né? Não, não, eu não sou da inteligência, acredito que não, acredito que eu estou fora da inteligência, me exito... Se eu fosse da inteligência, eu estaria em Harvard, provavelmente, ou em algum lugar muito descolado e muito chique, assim, nos lugares. E esse pessoal da inteligência cria movimentos na Rússia que são mais alinhados ao iluminismo. No caso, a Rússia cria duas facções, políticas, inclusive, que vem disso, que é a facção francófila e anglófila. Os amantes das ideias iluministas britânicas e os amantes das ideias iluministas francesas. E isso viram partidos políticos na Rússia, inclusive. Agora, Ferrugem, me conta um negócio. se a origem é movimento iluminista e não havia internet na época, não tinha Google tradutor, e o povo falava russo. De onde vem? De onde raio? Ah, mas essa do povo falava russo vai dar pano para a manga. Vamos lá. Como o Freire falou, Pedro, o Grande, eu discordo desse epíteto, eu acho que ele é levemente panfletário para a dinastia Romanov, acho que ele não era o Grande, eu acho que era Pedro o ditador, Pedro o terrível, alguma coisa assim, mas ele resolveu dar uma volta, ele foi o primeiro monarca dos Romanovs a dar uma volta pelo mundo, e muito limitado, mundo Europa. Mochileiro ali pela Europa. Ele fez uma Eurotrip. Entendi. E aí nessa Eurotrip ele foi em vários hostels da realeza e viu que a Rússia não tinha o mesmo desenvolvimento de capital que estava tendo no resto da Europa. Ninguém tinha feito isso antes na Rússia. Não, não, era um povo muito fechado nesse sentido. Talvez alguém tenha pisado pontualmente fora, mas no sentido de fazer uma expedição com caráter político e aberto, no sentido de deixa eu visitar essas potências europeias para entender o que levar para a Rússia e ele é o primeiro. Isso foi a Revolução Industrial ou é antes disso? Ele está em 1700 e pauladão. Então, é beijando ali. Aquelas datas que a gente aprende na Escola de Revolução Industrial elas são, como a gente vai ver aqui também, a de 17 e tal, é tudo um... Porque tem que botar uma data, é um processo normalmente. Então, ele vai dar essa volta ali pela Europa, e ele percebe algumas coisas que interessam a ele. Como eles estavam desenvolvendo marinha fora da Europa, como eles estavam desenvolvendo algumas capitais, como que as ferrovias conectavam as cidades e por isso fluía informação de um lado para o outro. Como que os jornais faziam parte do debate político na sociedade. Então, tinha um jornal liberal, tinha um jornal conservador, tinha um jornal que botava um ponto de vista contra o primeiro-ministro e assim por diante. ele se empolga com tudo isso e quer ser visto como um modernizador, volta para a Rússia com essas ideias e resolve construir São Petersburgo. Em nome de São Pedro ou em nome próprio que o nome dele era Pedro também? Que na Rússia sempre tem umas coisas meio misturadas, você nunca sabe quando é o santo e quando é o cara. É um negócio meio junto demais para o bom gosto, entende? Quem tem bom gosto desconfia. E ele resolve construir São Petersburgo e aí reza a lenda, uma lenda bastante documentada, que ele sonhou que essa cidade seria construída com as mãos do povo e mandou o povo construir com as mãos. A Rússia é fria, como todo mundo sabe. Então ele mandou o povo construir com as mãos e durante um período relevante de tempo morreram 25 mil pessoas por ano, em média, construindo São Petersburgo porque tinha que cavar sem pá. Então às vezes ele entrava... Porque o cara teve uma ideia... Não, 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 não dá para desfazer. É estúpido, mas não dá para desfazer. É porque ele sonhou que ele faria essa modernização e esse sonho reverberou nele, ou pelo menos ele contou assim, como uma espécie de chamado teocrático. Era um chamado de Deus para ele fazer essa nova Rússia, essa terceira Roma que é todo um papão para ter. É tipo a origem, só que... E aí ele tinha umas crises de ansiedade, assim, né? Tipo, ele às vezes deixava os caras usar ferramenta, ele achava que estava atraindo o som, a visão, e voltava atrás e tal. São Petersburgo é uma cidade bem bonita, mas o fato é que ele construiu de um jeito bem estranho. E começou as obras de ferrovia, certo? Começou também a colocar algumas coisas lá e ele quis aplicar... Agora vai soar muito interessante, ele quis aplicar conceitos de meritocracia na Rússia. E ele fez uma coisa que, quando eu mencionar aqui, vai soar a coisa menos meritocrática de todas, mas para entender quem era a Rússia. Ele criou uma tabela de posição social, de patente social. Então, os russos, qualquer russo que não fosse um servo, ele estaria enquadrado em tabelas de patente social. Então, a Lara, ela seria funcionária do Estado. Patente 4. O Arthur seria adjunto do Estado. Patente 6. E você viveria a vida de acordo com essa patente social. Mas aí, um ouvinte contemporâneo vai pensar, tá, mas o que isso tem a ver com meritocracia? Isso me parece uma estratificação social imbatível. O ponto é, antes disso, nós tínhamos um regime ainda pior. Nós tínhamos uma árvore genealógica na Rússia que apontava quem era a tua família e com base nisso tu podia ser alguma coisa. Mas fora daquilo tu não podia. Qual é a lógica agora das patentes? As patentes permitem que os nobres e os não nobres, lembrando que os não nobres é um grupo que a gente teria como nobre hoje, porque não eram servos, poderiam disputar determinadas patentes desde que autorizadas pelo Estado. Então, ele entende isso como uma modernização liberal da Rússia e a favor da meritocracia, mas isso serve para a gente ter um contraste do quanto eles estavam atrasados no sentido de mobilidade social. Porque se a gente pegar o mesmo século, o começo do século XIX, e a gente contrastar com a Inglaterra, por exemplo, contrastar inclusive com a própria Alemanha, é muito louco esse modelo que ele está fazendo valer lá dentro. Rapidinho, só você comentou da árvore genealógica antes desse modelo de patente, é parecido com o sistema de caixa da Índia, nada a ver com o que é. Cara, é pior. Tipo, o cara nasceu da elite, ele vai ser da elite para sempre. Mas é pior, é pior porque existe uma burocracia estatal que na Índia não é bem assim. Existe uma coisa de pontos, entende? Então, teu pai foi servo, dois pontos, tua mãe foi assistente do Estado, quatro pontos. Então, tem um professor aqui da USP, Alessandro, que ele traduziu isso, ele traduziu essa tabela de patentes, e hoje ela está na Biblioteca de Estudos sobre a Ásia da USP, é chatíssima de ler, mas está lá para quem quiser consultar. Então, ele fez isso aí. Então, Pedro Grande, retomando a linha de raciocínio, ele tinha essa visão modernizadora da Rússia e fez isso de uma forma, todo mundo dizia que ele tinha coração liberal e cetro de autocrata. Então, ele tinha um coração liberal, dadas as ideias liberais, mas na hora H, ele exercia o cetro dele como uma autocracia. Na sucessão dele, tem Catarina I, depois vai ter Catarina II, que é a Catarina Grande, que o Freire mencionou. E aí, se você começar a ver toda a literatura russa do século de ouro, que é basicamente aqueles escritores suspeitos que todos conhecem, Dostoevsky, Tolstoy, Gogol, Pushkin, etc., você vai ver lá duas coisas com bastante frequência. A menção, três coisas com bastante frequência. A menção é esse sistema de tabela social que nós falávamos do Pedro. Você vai ver também com bastante frequência um debate sobre o cinismo literário, sobre a cultura aparecer como uma espécie de status, ou seja, ser culto, ser ilustrado, livre pensador, termos importados da França, da Revolução Francesa, igualava o sujeito a uma espécie de status social. E é por isso que essa literatura foi tão pujante, porque a Rússia debatia ideias na elite através da literatura. E isso era bem visto, pegava bem. E de onde eles tiraram esse hábito? Da Catarina visitando Paris, encantada, estabelecendo até relações pessoais com o Voltaire de Derrour, dois dos ideólogos da Revolução Francesa, e se apaixonando por essas ideias, se apaixonando por filosofia alemã, muito mais por esse estilo salões de debate, com frac, etc, do que pelo próprio conteúdo das ideias. Inclusive se apaixonando pelos próprios homens, a Catarina mata o marido, toma o poder, constrói um aranha. A Catarina é uma história... O problema é que ela é alemã. A mãe dela procurou a Europa um monte e falou, preciso casar minha filha com um cara importante, era uma família nobre alemã, meio secundária, consegue casar ela com o... para ela ser rainha da Rússia, que não é pouca coisa. E o primeiro encontro dela é ver o marido brincando com trenzinhos. E ela tem um certo... Ela fala, esse aqui não vai dar certo. A Catarina, de fato, conspira contra o marido. De fato, ela tem uma chance quase absoluta de ela ter amantes mesmo. E é uma pessoa bastante ansiosa por tomar o poder rápido e implantar essas ideias chiques da Europa, que na verdade eram revolucionárias. Não dá para falar com... A Catarina assassinou o marido é uma coisa... Eu acho que sim. É uma coisa que não... Meio Cersei Lênis. Não, não tem um texto que vai falar isso com a sessão. Você cai com os documentos da época. mas que a conspiração... Eu acho que... Que a conspiração do queda do marido dela que culmina na morte dele ela está envolvida é um fato. Acho que isso não é uma... Isso está acima de dúvida. Isso. Ela tinha essa visão de querer pegar o poder. Ela tinha uma visão um pouco totalitária e ela exerceu bastante forte isso. Mas ela se apaixona por essas ideias. E a terceira coisa que você vai encontrar na literatura russa vai ser o uso excessivo do francês. Principalmente para debater ideias. às vezes uma má tradução não traz isso porque traduz o russo e o francês tudo junto. Mas os escritores russos costumam usar a língua francesa quando os personagens estão filosofando. Às vezes de maneira satírica. Exato. Mas totalmente de maneira satírica. Qual é o ponto que eles estão querendo demonstrar? Então olha só as três coisas que aparecem na literatura. Aparece o debate sobre a tabela de patentes sociais de Pedro aparece essa ideia da literatura chique salões de debate cada um tinha o seu professor que cuidava dos filhos e botava ele para debater nos salões e tal e tinha em terceiro momento o francês sendo usado por esses professores chiques. Qual era a ideia? A ideia era mostrar que a Rússia que tinha um caráter um componente nacionalista um componente de império já tinha sido invadido por ideias já tinha sido invadida pelas ideias e que na hora de pensar eles já não conseguiam pensar com os próprios pensamentos e aqueles pensamentos eram tão artificiais e tão importados que só a língua francesa eles chegavam a ser expostos em outra língua e não na língua russa. São Petersburgo vira o símbolo dessa Rússia que quer se vender para o Ocidente para muitos membros dessa literatura. É a Rússia que agora quer falar inglês ou quer falar francês pior ainda. É a Rússia que se vendeu para os seus inimigos porque existe uma tensão política também muito forte que vai ser construída depois desse reinado da Catarina. Só para a gente se situar no tempo isso é quando? Reinaldo de Catarina? 19. Século XIX. Durante o século XIX qual que é o grande começo do século XIX? Napoleão. Napoleão tenta dominar a Europa e obviamente tem toda a luta de Napoleão contra a Rússia que é o dos pontos ápices de ópera épica a livros grandes clássicos da literatura como o do Tolstói e vários outros se escreveu muito sobre essa luta de Napoleão. E agora fica uma situação muito louca porque nós temos a cidade cidade dos sonhos liberais discutindo ideias francesas e inglesas e a França invadindo a Rússia para impor as ideias do iluminismo. A tendência da monarquia vai ser não, a gente precisa resistir a essas ideias iluministas só que não pode ser desse caminho a França por um caminho. Então vai começar a surgir uma tensão entre os reis ou parte dos reis da Rússia e a inteligência russa e vai ter um conflito entre eles. os reis russos por vezes vão se fechar num conceito de autocracia e falar olha eu sou enviado de Deus eu sou um herdeiro do Império Bizantino o que é o Império Bizantino? É a parte oriental do Império Romano Constantinopla é a segunda Roma cai a primeira Roma que é Roma e sobrevive Constantinopla que é a parte oriental do Império Constantinopla que é o que hoje é Istambul que pega toda aquela parte do cristianismo oriental onde inclusive começou o cristianismo e é de Constantinopla que vai o cristianismo para a Rússia esse cristianismo também que leva o alfabeto o alfabeto sirírico que é o russo que é tudo diferente a gente usou aí em umas campanhas é derivado do grego até eu nunca estudei russo mas eu estudei grego e daí eu consigo pegar algumas coisas do russo ali pelos os caracteres pelo grego que é uma semelhança razoável especialmente no litúrgico essa segunda Roma caiu que teve a queda de Constantinopla que para a Rússia é obsessão por isso que os russos Pedro por exemplo queria lutar contra os turcos porque sempre tinha aquela coisa de ah caiu Constantinopla precisamos resgatar Constantinopla disso surge a terceira Roma segunda Roma Constantinopla terceira Roma vai ser quem? Moscou ah então essa de lutar contra os turcos tinha esse objetivo de carregar o legado de terceira Roma também de carregar o legado da segunda Roma que era Constantinopla e agora o cristianismo ortodoxo vai restaurar o cristianismo global com os reis que são herdeiros de Roma os verdadeiros herdeiros da segunda Roma agora a terceira Roma e Moscou é a capital espiritual dessa luta pela vida espiritual então tem uma tensão na literatura entre São Petersburgo iluminismo Europa cultura moderna e Moscou a terceira Roma isso é extremamente histórico porque desde o momento em que a Rússia fez a conversão ao cristianismo ortodoxo ela faz essa conversão tem várias versões dessa história mas é comum aceitar que o rei da Rússia mandou os emissários procurar qual era a melhor religião porque eles tinham uma dificuldade imensa de união dos povos isso faz tempo mil e cem e pouquinho século XII então ele tinha uma dúvida sobre quais eram as melhores as melhores religiões e ele estava com dificuldade de governar diferentes territórios falamos naquele podcast sobre Rússia e Ucrânia que a Rússia é sempre essa diástole sístole essa expansão e contração de território então vai atrás de todo mundo e aí eles chegam lá e falam assim olha tem um islã o cara tá mas qual é que é desse islã aí ele fala assim ah olha só tá na moda se matar pela religião e tal tem a jihad etc o cara fala assim puta problemaço não quero bom nós temos o judaísmo me conta mais contou a história falou não povo sem terra não quero nós temos o catolicismo aí ele contou sobre o catolicismo falou ah legal mas nós temos o ortodoxo que é uma cisão com o catolicismo e aí ele falou ah me fala mais e aí disse que quando ele citou o fato de que na época os patriarcas podiam ter mais de uma mulher o imperador olhou e falou assim ah me gusta então há uma anedota de fonte histórica duvidosa mas bastante registrada duvidosa porque a gente não sabe se é uma fofoca uma difamação alguma coisa assim de que o cristianismo ortodoxo foi adotado na Rússia em detrimento do catolicismo especialmente em função dessas é desses abonos na vida privada do imperador digamos assim imagina que horror esse mundo eurásico quase não vimos igual na Inglaterra e o imperador isso é muito importante para entender da mentalidade oriental do imperador romano oriental porque o imperador é uma figura religiosa ele é um emissário religioso Constantino por exemplo o imperador romano é visto pelos bizantinos como um grande herói uma figura que era uma pessoa que levava a fé para os lugares e tal Justiniano foi um grande herói do império bizantino então eles tem essa figura de que o imperador é um enviado religioso até descobrir que Nicolau II que foi morto pela revolução russa é considerado santo na igreja então existe toda essa vinculação do imperador como líder religioso aí o que acontece Napoleão invade Vitória Heróica sobre Napoleão de uma maneira muito louca queimando as próprias cidades queimando as plantações usando o território russo o frio russo e todas as as vantagens daquilo que é muito próprio da Rússia a seu favor qual que é a visão das pessoas cara a mãe Rússia ela é imbatível ela não é a mesma coisa que essa revolução francesa e agora nós precisamos nos voltar para o campo para todas as coisas que nos deram a vitória um dos eventos a Rússia vai fazer uma aliança com mais dois países que também estão meio assim com o luminismo russo-inglês o luminismo francês e inglês que são a Alemanha no caso a Prússia e na verdade os dois pedaços da Alemanha a Áustria e a Prússia que são a Alemanha protestante e a Alemanha católica a Alemanha dividida em dois que são os grandes da parte oriental por que esses três imperadores vão ter uma aliança porque um olha para o outro e fala você também não está gostando dessa coisa iluminista espalhando pela Europa não cara também estou achando que é uma e eles fazem um primeiro trato que eles chamam de Santa Aliança um acordo em que eles falam olha vocês da Prússia são protestantes nós os Habsburgos aqui da Áustria somos católicos e vocês da Rússia são ortodoxos mas nós vamos nós três nos unirmos para impedir que esse espírito liberal destrua o espírito cristão a Áustria tinha um diplomata muito famoso chamado von Metternich os maior diplomatas da história que foi uma das pessoas que costuraram esse acordo apesar de ele ser cético em relação ao acordo com isso e aí na Europa começa a pipocar mais revoluções liberais começa a pipocar levantes e tal que vão culminar no que é o que chamam da primavera dos povos que em 1848 tem revoluções liberais em vários lugares o rei da Rússia é um homem chamado Nicolau I que levou monumentalmente a certa história de Santa Aliança de vitória contra o liberalismo ele pega um exército os húngaros tentam se separar da Áustria chega com um exército e acaba com a palhaçada e fala cheio de palhaçada que vai ter autocracia vai ter cristianismo e não vai ter e aí a Rússia para todas as pessoas da Europa olham para a Rússia e falam cara a Rússia é uma outra o jogo é outro eles não estão com a mesma há uma expectativa de que a excelência vai durar para sempre até que estoura um conflito que é a guerra da Crimeia Crimeia que agora recentemente teve um conflito porque ela foi anexada pela Rússia pela Ucrânia a Rússia anexou ela e agora está sendo palco da guerra da Ucrânia com a Rússia França e a história é muito louca essa assim tem uma uma longa história mas como o podcast aqui é free for all vamos embora há uma confusão em relação ao Oriente Médio porque a Rússia se diz a protetora dos cristãos do Oriente Médio é aquela que zela para que os cristãos sejam preservados no Oriente Médio e aí Napoleão III que é o líder da França dá um estalo que ele fala não o protetor dos cristãos do Oriente Médio sou eu eu sou o zelador deles então ele trucou por que que tem isso porque o Oriente Médio na sua maioria era governado nessa época pelos turcos e tinha muitos cristãos no Oriente Médio sempre teve só que esses cristãos obviamente eram perseguidos pela maioria muçulmana e pelo governo muçulmano e quem que se via como protetor deles a Rússia se vocês turcos mexerem com os cristãos ou os peregrinos eu vou lá brigar com vocês como várias vezes nós brigamos e aí Napoleão III o truco e fala não cara o protetor do Oriente Médio você e eu e aí começa a escalar as tensões entre a Rússia e a França quando escala as tensões a Inglaterra se via também como uma zeladora do Oriente Médio porque ela tinha muitas relações comerciais só pra gente se situar no tempo quando você tá aí é ali nessa época do metade do século XIX então a gente passou o começo do século XIX primavera dos povos depois da primavera dos povos que é pra muitos comunistas um evento mais importante do que tantos outros a Revolução de 1948 é colocado como o grande momento do despertar então vamos pensar na situação tem dois partidos na Rússia iluminis anglófilos francófilos certo aí agora quem vai atacar a Rússia pra defender a Turquia Turquia inimigo histórico muçulmano inimigo tradicional França e Inglaterra vão se unir pra bater na Rússia então agora olha que loucura a inteligência apoiando os dois e os caras estão indo literalmente batendo na mãe Rússia de novo beleza tem a guerra da Crimeia guerra bastante bastante intensa os ingleses ganham a guerra acabam ganhando a guerra o imperador da Rússia chama a ajuda e ele chama quem? o imperador da Áustria fala lembra que agora na primavera dos povos eu fui lá e salvei o seu reino agora eu conto com a sua ajuda pra que você retribua esse tratado essa santa aliança vai ter que valer o imperador da Áustria olha praquilo vê as brigas ali nos barrocos vê os negócios e fala cara, tô fora tô afim não por causa disso essa briga da Áustria com a Rússia vai ser exatamente a briga que vai depois culminar na primeira guerra mundial e aí o que você pensaria? pô, Singletérria e França bateram na Rússia agora a Rússia vai se voltar contra o iluminismo as ideias anglófilos francófilos não, na verdade agora a inteligência ganhou o argumento e falou tá vendo? a Rússia perdeu a batalha porque não é modernizada porque não aderiu ao iluminismo então a inteligência cresce com a derrota da Rússia na guerra da Crimea ganha mais radicaliza mais espalha mais gente e cada vez mais agora o imperador da Rússia tá se vendo contra seu próprio país o país dele tá começando a ter movimentos cada vez mais radicais apoiando essas ideias do iluminismo e tem uma coisa importante aí que é o seguinte a Rússia ela é construída a partir da luta e conquista de território quando esse território mais ou menos estabiliza com as excursões de Ivan IV que é o fundador da ideia de Kizar então eles se convertem e fazem o batismo de Kiev inclusive o batismo a conversão da Rússia acontece em Kiev capital da Ucrânia e palco dos tenebrosos conflitos atualmente inclusive o Putin que tem uma memória histórica interessante ele cita esse evento com alguma frequência mas o ponto é ele conquista um território bem grande e a partir da conquista desse território numa guerra longa com os mongóis que chegaram a dominá-los e só quando os mongóis se converteram ao islamismo que eles realmente expulsaram os mongóis numa espécie de batalha de Guararapes russa onde todo mundo lutou junto para dizer não, islã não vai embora etc estabilizou o território vamos pensar de um jeito humano agora qual o próximo passo cara? não tem mais território para conquistá-lo se tiver é puro gelo o que nós fazemos? nós precisamos modernizar industrializar nós precisamos achar a melhor forma de governar então é nessa esteira de tentar maximizar o uso daquele território e que Pedro Grande aparece com essas ideias um pouco mais liberais e é nessa esteira que a Catarina aparece também e aí quais são as instituições que eles vão criar que vão ser seminais para o problema do iluminismo na Rússia e para o problema do comunismo primeiro jornal Pedro cria o primeiro jornal da Rússia o jornal para aqueles que gostam de achar que é uma ideia a partidária etc o jornal não nasce dessa forma o jornal nasce para defender um determinado ponto de vista o jornal sempre foi necessário propaganda política sempre mas assim sempre não é uma opinião do Lucas é a história da mídia e normalmente propaganda política iluminista isso exatamente então o jornal é tido como um panfleto então as vezes a gente fala fulano de tal escrevia panfletos quando a gente lê isso nesse livro de história quer dizer que ele escrevia jornal então ele está escrevendo esses jornais e ele leva o jornal para a Rússia aí começa a circular a ideia a Catarina vem na esteira e cria o primeiro sistema de ensino na Rússia e aí qual é a lógica ninguém é educado a Catarina bota o ensino muitas aspas universal universal quer dizer 20% da população porque aqueles que eram servos não o tinham coloca esse ensino universal e aí as pessoas já começam a reclamar pô mas faltou recurso não está bom porque vai criando a instituição e nessa instituição de ensino universal para quem que ela importa ela importa alunos e estudiosos que estavam em conexão profunda com essas ideias de um lado alemãs e de outro lado francesas no alemão a gente tem um idealismo alemão e na França a gente tem o iluminismo francês isso tudo vai germinar nessas instituições russas do jornal à escola criando no século seguinte o século de ouro da cultura russa então todos esses escritores eles conseguiram o objetivo deles quem são essas influências é Kant Rousseau Kant e Hegel como os principais nomes conhecidos por Catarina na Alemanha só que claro quando tu puxa Kant filosofia né quando tu puxa Kant e Hegel vem um monte de coisa junto mas Kant e Hegel como os principais nomes na Alemanha Rousseau Voltaire de Derrô como os principais nomes na França que também puxa menos coisa junto do que Kant e Hegel mas puxa junto então isso germina lá dentro e eles de fato conseguem o que eles queriam só que não conseguem os resultados esperados daquilo que eles queriam o que eles queriam eles queriam criar uma inteligência uma classe nobre uma aristocracia de ideias e eles criam 50 anos mais tarde começa a aparecer Pushkin o grande poeta russo começa a aparecer Dostoyevsky começa a aparecer Gogol começa a aparecer Turgenev realmente se cria um debate de ideias em torno da literatura e como a Rússia tinha um sistema já de terror lá dentro que vai desembocar futuramente na NKVD depois na KGB depois na FSB os imperadores já usavam um sistema de policiamento interno severo os escritores foram pro kizarado russo parecido com que foram os músicos da MPB brasileira na ditadura militar pós 68 no Brasil e eles através da literatura e dos seus personagens compunham ideias materializavam ideias que não poderiam ser ditas em jornais então é normal tu ver a influência de materialistas de biólogos de cientistas evolucionistas nesses personagens que estão retratados na literatura Pais e Filhos um romance do Turgenev que coloca a geração russa de 1860 e 1840 em combate cria exatamente essa lógica de um lado a geração de 1840 guiada por militarismo nacionalismo rigidez moral etc e de outro 1860 guiado por niilismo materialismo geneticismo e essa conversa entre as duas gerações não se torna mais possível então esses livros que circulam na Rússia alimentam essa inteligência que é uma classe política que guia para determinados objetivos só que o que a Catarina talvez não previsse é que ela seguiu os mesmos passos como eu costumo brincar de todo aquele que foi guilhotinado no fim dos impérios ela construiu o palácio de inverno ou seja ela construiu um palácio fantástico uma corte fantástica ela educou uma classe selecionada ela botou ideias iluministas francesas flexionou o governo talvez aí começa o discurso será que era uma marcha histórica inevitável será que não era importa menos para a gente no sentido analítico o que a maioria dos reacionários da época iria falar é cara você está basicamente se destruindo isso exatamente municiando quem está contra ti então criou isso aí a partir do momento que aí o Guerra e Paz romance escrito por Tolstor é fantástico nisso aí porque ele coloca exatamente a piada que era os militares russos na linha de frente o Guerra e Paz é um título que faz a seguinte ironia quem decide a guerra está vivendo a paz quem está na guerra quem está na guerra gostaria de viver a paz e quem está na paz queria viver a guerra então de um lado a aristocracia em São Petersburgo de ideias dizendo não Napoleão no fundo é um bom homem mas assim nós temos que derrotá-lo então manda os exércitos e de outro o militar já vendido para os franceses tem um capítulo que Tostói escreve do general que existiu do Kutuzov brigando na linha de frente com Napoleão o primeiro embate que eles têm numa batalha severa na invasão napoleônica da Rússia que é extremamente bonito porque um dia antes deles entrarem em guerra com a França os soldados estão filosofando em francês nas barracas e o que Tostói quer dizer é o seguinte olha como eles já estavam derrotados eles vão entrar em guerra com o inimigo pensando na língua e no idioma deles então eles já eles entraram para perder eles já estão no idioma do inimigo eles já estão no território psicológico do Napoleão eles não estão mais no território psicológico do Cizarado enquanto isso o Cizarado delira na corte imaginando que esses soldados ainda estão na defesa daquela Rússia que eles imaginam e aí começa essa tensão entre inteligência e Cizarado o inner circle o círculo íntimo do poder do Cizar que não tem mais diálogo não tem mais diálogo isso vai seguir até a Revolução de 1917 que é basicamente os Cizares achando que eles têm um exército Cizar vem de César por sinal que vem da ideia de Terceira Roma os Cizares achando que eles têm é um exército que eles têm um nacionalismo russo que eles têm uma ala do povo com eles e o próprio exército cansado disso porque o exército que foi tomado por essas ideias e que vai à guerra contra Napoleão ele pisa na Áustria ele pisa nas democracias liberais nas monarquias constitucionais e ele começa a perceber que o mundo podia ser diferente da Rússia então mais adiante fazendo um pequeno salto histórico quando o Nicolau II se mete numa guerra lá pela Manchúria no outro lado da fronteira nas fronteiras japonesas a inteligência já é bombando o exército já está fazendo parte da inteligência já está falando o que é isso nós não vamos lutar nisso aqui vamos desertar essa merda vamos roubar o dinheiro do exército e vamos financiar a revolução então eles começam o Cizar realmente começa de geração após geração a ter um afastamento do que ele interpreta como a cultura social a cultura social que é guilhotinar o cara na França aconteceu parecido agora você começou com Catarina Grande que você falou que ela que importou essas ideias Pedro Grande a gente botou aqui como um marco mas ela que importou as ideias ela construiu o sistema educacional e ela era uma pessoa baseada no dominismo ela era uma pessoa estrategista querendo o poder que vocês comentaram então imagino que não era uma pessoa burra uma pessoa inteligente queria dominar aquela situação conquistar o poder ela não percebeu que aquilo ia levar a própria destruição dela mas isso é a história do ocidente quase inteira pessoas muito inteligentes no ocidente líderes apostam em ideias revolucionárias achando que elas são o futuro não é muito diferente de tantas outras épocas e tantas coisas que acontecem hoje para fazer uma linha do tempo a sequência é bem essa nós temos Pedro nós temos depois essas reformas todas de Catarina e aí nós já entramos estamos entrando no século XIX guerra contra Napoleão ali comecinho 1814 1816 mais ou menos nesse período tem as guerras primeira velha dos povos 1848 e aí nós entramos nessa fase da guerra da crimeia quando sai dessa fase da guerra da crimeia então Nicolau I é o rei da 1848 certo? rei reacionário e tal depois nós temos guerra da crimeia Alexandre II Alexandre II é um cara muito interessante porque ele vai por uma linha que ele fala ó gente Nicolau I pegou pesado vamos pegar leve só isso vamos liberar um pouco mais liberar os servos fazer reformas deixar as pessoas um pouco mais livres vamos que isso vai ser uma boa tá bom? Resultado apanhando a guerra da crimeia tentam matá-lo e daí quando tentam matá-lo a primeira vez ele fala cara esse negócio quem tenta matar um socialista que loucura um socialista muito louco que é um cara meio bêbado não sei o que tentando matar o cara porque já estavam circulando lembrando que de Hegel e Voltaire para Marx a distância é pequena claro porque as ideias já estão bombando Hegel é o mestre de Karl Marx intelectual então a gente já está ali numa geração em que os socialismos grupos anarquistas grupos de proto-socialistas como o de Paris as coisas estão rolando na Europa que vão nessa linha mais socialista mesmo tenta matar o rei Alexandre II cai a ficha e fala cara esse negócio que não vai dar certo e aí ele volta para a política dos antepassados dele e fala cara vamos tentar restringir as liberdades até que ele é assassinado mas ele não é assassinado eu estava lendo logo antes dessa live os detalhes do assassinato do Alexandre II é bem violento o negócio é bem violento ele é pego pelo vontade popular vontade popular que era um grupo é bem sanguinário de terrorista comunista em resumo os caras arrancam o pedaço dele é um negócio bizarro e quem estava envolvido nesse assassinato inclusive era o irmão não o que acontece o Alexandre II tá é esse que é morto o Alexandre III vem posteriormente numa outra interpretação que é entendi o que acontece quando o Alexandre II é morto é essencialmente a ponte que eu ia fazer agora quando o Alexandre II é morto nós temos ainda nós vamos ter o Alexandre III isso o Alexandre III eu vou olhar e falar ah é isso que vocês fizeram quanto mais ele deu o braço mais pegaram entendeu quanto mais ele fizer o que acontece Inglaterra e França vão acabar com ele eles vão me matar esse pessoal que é o meu couro eu preciso internalizar e focar na autocracia o máximo que eu puder e aí ele pega a raiva de dinheiro ostentação com o dinheiro pega a raiva de discussãozinha intelectual de rodinha raiva roda de chá ele gosta de arte então o Alexandre III é famoso pelos ovos Fabergé que ele encomenda que são uma das mais belas peças de arte que tem então a arte são caríssimos também né caríssimos é um bom gosto até razoável em arte do Alexandre III mas ele claramente vai nessa linha da autocracia e ele fala cara agora é o seguinte ou nós matamos eles ou eles vão nos matar ele tem uma frase que é extremamente simbólica pra às vezes eu me impressiono com a capacidade de frases autocráticas dos Romanov que é não podemos incentivar as massas de escossacos a quererem ser mais do que já são não é exatamente populista essa frase é isso aí é que cara não vai e por que que os revolucionários já não tomaram o poder com esse assassinato sanguinário e horroroso por que que ainda houve espaço pra mais o Romanov exército branco imenso da Rússia o Cizarado muito forte eles eram tidos como revolucionários terroristas quando tu começa a chamar de revolucionário já foi a primeira sessão o primeiro é terrorismo depois vira um grupo revolucionário depois vira um partido político e depois vira o governo então eles ainda estavam como terroristas eles só eram os barderreiros mas com o apoio da elite intelectual do país então é uma coisa meio ambígua que tem os marginais mas que as rodas intelectuais apoiam não é um padrão diferente do que a gente vê na história e aí o Lucas falou exército branco é bem importante explicar essa questão dos padrões de cores porque é uma coisa bem do século XIX que eu vejo que no Brasil raramente a gente sabe esse padrão quando estourou a Revolução Francesa a bandeira de Paris era vermelho e azul então todos os revolucionários quando começaram a estourar usavam o símbolo de Paris Paris símbolo da Revolução esse símbolo vermelho e azul que na verdade originalmente na Idade Média eram as cores de São Dênis e São Martim mas que tinham já perdido essa conotação para o povo viraram símbolo da cidade grande contra os interioranos na Revolução que era por exemplo da Vendéia e outros lugares a bandeira da França revolucionária é vermelho e azul só vermelho e azul não tinha o branco só vermelho e azul não tem o branco quando Napoleão sobe no poder ele coloca o branco que é a cor de quem? Joana d'Arc o branco é a bandeira de Joana d'Arc o Joana d'Arc empunhava o branco para representar a cristandade por isso também que os Bourbon que era uma das casas monarcas mais importantes da Europa usavam o branco muito na sua tradição não era só os Bourbon os reis de Portugal usavam o branco os reis da Rússia tinham a tradição com o branco era uma cor que várias casas monarcas tinham o branco como cor tradicional então o que aconteceu para ser diferenciado o azul foi associado a esse esquerdismo mais moderado daí que vários partidos à direita entre aspas mas à direita da revolução partidos liberais começaram a usar como padrão de cor o azul Portugal quando virou uma monarquia mais liberal botou o azul na bandeira era só branca a bandeira de Portugal botou um azul ah o vermelho começou a representar os mais radicais que eram os caras que queriam a revolução até o final esse vermelho a Comunidade de Paris vai usar só o vermelho para representar ela daí que o vermelho vai começar cada vez mais a ser usado tanto que quando você vê os radicais da Itália a unificação da Itália tem o Garibaldi eram os caras da esquerda mais esquerdista o que eles usavam? roupas vermelhas camisas vermelhas porque eles eram os caras que queriam levar a revolução até o final e o branco era essa cor da reação a cor da direita a cor da vamos voltar para como era antes era a cor branca daí que na França ficou com essa cor muito misturada que a França é vermelho, azul e branco então uma outra claro que eles associam isso também a igualdade fraternidade tem uma outra simbologia mas o ponto é que no padrão de cores da época era uma mistura queria basicamente dizer cara eu tenho todas as eu tenho todas as vertentes dentro do meu estado os Estados Unidos segue um padrão de cores semelhante mas na Rússia branco é a reação vermelho levar adiante a revolução daí que tem a diferença entre os vermelhos e os brancos não é da Rússia tem um filme muito bom nós teremos aliás na BP Select em breve chama Il Gato Pardo conta sobre a unificação na Itália tem uma cena que eles sentem tem uns nobres está acabando a nobreza na Itália só para aproveitar já que você falou da BP Select só lembrar todo mundo aqui na live que está ao vivo pessoal que está comentando no chat que hoje só hoje só durante o período desta live então quando a live acabar acabou a promoção tá galera vocês cliquem aí no link tem um link na descrição e tem um QR Code na tela não precisa sair da live você pode usar o celular bota o celular você vai jogar ser jogado para uma página e você vai ter 20% de desconto no nosso plano da BP Select e também garantir aí um sorteio a gente vai sortear 50 dessas canecas aqui ó exclusivas do Invasão Bolchevique tá então é só para quem comprar agora durante o período promocional durante essa live aqui de estreia do Invasão Bolchevique e antes só para a gente falar então a gente está falando de Invasão Bolchevique está entendendo um pouco da história antes da gente continuar vamos pedir aqui para a produção rodar um VT para quem está chegando agora do que é o Invasão Bolchevique roda aí produção obstinado Lenin rapidamente ganhou o protagonismo dentro do movimento revolucionário em 1903 quando os socialistas se reuniram em Londres para fundar o Partido Social Democrata Russo ele assumiu uma posição de liderança os participantes precisavam decidir qual seria a estrutura e o programa do partido e isso deu início às primeiras disputas o problema foi resolvido com a separação em duas alas os mencheviques e os bolcheviques e a ideia do Bolchevique é o famoso leninismo que a gente conhece como filosofia que a revolução deve ser armada não deve esperar um amadurecimento deve acontecer a todo custo e o menchevique acha que o socialismo está distante da Rússia porque a Rússia é uma sociedade feudal tardia camponesa e primeiro vai acontecer a industrialização outros países vão ser socialistas primeiro ele seguia o socialismo em etapas bem como o Karl Marx pregava e os bolcheviques revolucionários entendiam que isso na verdade era uma bobagem era um dogmatismo teórico e que nada tinha a ver com abrir mão do poder e eles tem essa divisão e aí que a gente tem a famosa estratégia das tesouras porque o Lenin levanta a mão e fala o seguinte se nós nos dividirmos em dois partidos e dermos a ideia de que somos inimigos mas trabalharmos juntos e aí os caras falam assim é não isso é muito estranho não gostei muito dessa ideia os caras começam a reclamar mas bolcheviques ganham por maioria Lenin representava a maioria por isso ganham os nomes aos que são maioria e eles topam se dividir em dois partidos e eles começam a divisão mas com um plano central esse plano vai passar por rupturas mas no momento da concepção os dois partidos queriam a mesma coisa a Rússia comunista num domingo em 1905 um evento mostraria a força que o movimento revolucionário conquistava operários de uma fábrica decidiram levar ao Xar uma petição exigindo melhores condições de trabalho no caminho entoaram hinos e canções patrióticas quando chegaram lá descobriram que Nicolau II não estava no palácio a manifestação assustou os soldados que abriram fogo contra a multidão desarmada o episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e o relato que a gente tem da época que a neve ficou vermelha milhares de pessoas caíram sangrando desarmadas na frente do palácio de inverno e foi entendido pela opinião pública que o meio termo na Rússia não tinha solução não vai dar pra ser pelo meio termo bom, vocês já viram aí o trailer a gente passou o trailer algumas vezes aí pra vocês porque a gente tá fazendo uma live aqui pela primeira vez então o pessoal que tá no chat a gente pede um pouquinho de paciência porque alguns probleminhas às vezes acontecem o pessoal teve que trocar um cabo ficou um bugzinho aí na tela a gente já tá resolvendo mas voltamos aqui com o Guilherme Freire a explicação do Guilherme Freire a respeito das cores da bandeira né sim, essa é uma uma coisa interessante porque tem esse filme ele gato ao pardo tem uma cena que eles servem depois da revolução italiana que é a unificação na Itália drinks com as três cores o verde o branco e o vermelho e aí você vê os personagens bebendo os drinks de acordo com a posição política deles que é uma coisa bem da época então os caras que são mais à direita pegam o... na verdade os caras que são mais à direita mesmo não bebem drink nenhum e falam cara, não tem nada a ver com essa bandeira mas dentro dos que aceitam o regime novo os mais à direita bebem o drink branco os mais para o centro bebem o drink verde e os mais à esquerda bebem o drink vermelho na Rússia a Rússia tinha uma bandeira com outro padrão de cores ela muda esse padrão de cores que eram as cores antigas do preto, dourado os padrões da Europa mais tradicional e muda esse padrão pro vermelho azul e branco que é a mesma cor que se você pegar a bandeira da Rússia vai estar lá então na revolução é a mesma cor da bandeira da França é a mesma cor da bandeira da França e se você olhar a bandeira do do... a briga na Revolução Russa que a gente conta bem no documentário no documentário já está disponível pra quem quiser ver na BP Select o documentário fala da Catarina fala do Alexandre III vai entrar em todas essas coisas só pras assinantes né só pras assinantes inclusive tem gente já assistindo já comentando na plataforma lembrando que esse é o primeiro documentário que não é aberto tá pessoal pra todo mundo do Youtube esse é o primeiro documentário exclusivo para assinantes só pras assinantes e se você assinar hoje garante um sorteio de canecas 50 canecas e além disso 20% de desconto na BP Select de R$19 para R$15 muito bem e a briga é essa entre os brancos e os vermelhos isso e antes que falem esse branco não tem a ver com cor de pele nem com racismo tá porque na Rússia por exemplo a gente está aqui com White Russian que é uma bebida que britânicos, ingleses e tal ali perto de Bruxelas desenvolveram pra zoar a Rússia mas não a ver com tom de pele porque é mais branco que russa impossível né então a zoeira era o seguinte o exército branco era o exército que defendia o Kizarado e os russos eram bêbados e misturavam café com vodka e ficava uma bebida preta com vodka e aí os caras começaram a misturar creme de leite com vodka pra dizer o seguinte não, a gente é White Russian nós estamos lá do exército branco que era o exército do Kizarado não o exército revolucionário então é uma piada que eles fizeram em cima dessas cores por isso que a gente está bebendo White Russian agora em cima dessas cores o Alexandre sobre esse aí que você perguntou né tá, mas foi o irmão do Lenin que tentou matar o Alexandre II na verdade o Alexandre II é morto pelo mesmo grupo que o irmão do Lenin vai fazer parte mas não pelo irmão do Lenin e o que acontece quando o Alexandre III sobe ele sobe com essa interpretação de que olha papai tentou mudar tudo e papai foi morto ou seja não há diálogo com os revolucionários então nós vamos ser mão de ferro acabou essa palhaçada e aí lembrar que o Alexandre II ele estava na esteira do programa da Catarina aumentando a escolarização aumentando a construção dessas instituições com fundamento iluminista etc e ele tinha um funcionário público que era quem liderava a operação de abrir essas escolas o nome desse funcionário público era o Lianov e aí ele morre e sobe o Alexandre III e o Alexandre III nessa de dizer assim eu acabou essa história não vamos deixar os cossacos e as massas quererem ser mais do que já são frase dele em discurso público freia a construção dessas escolas e dessas instituições e esse funcionário público Lianov perde prestígio e perde remuneração o Lianov é pai de Sasha e Sasha vai se juntar ao vontade popular Sasha olha como a história é irônica a história é muito interessante porque ela é concatenada Sasha é um estudante das instituições que o pai dele abriu a favor do Alexandre em rota com o programa liberal Catarina e Alexandre II sim Nicolau I e Alexandre II então Sasha é aluno disso Sasha não só é aluno disso como ganha uma medalha de mérito estudantil por ser um excelente aluno e começa a conviver com o pai dele perdendo influência e prestígio o que acontece Sasha cai nas mãos do Sasha uma tradução que o Herzen que é um intelectual russo se exilou em Londres para traduzir o Manifesto Comunista e mandar para a Rússia e essa tradução do Manifesto Comunista é trabalhado por o grupo Vontade Popular e pelo jornal Pravida e Vrêmia que significa o tempo e Pravida é o movimento ele é trabalhado por esses jornais e chega nas mãos do Sasha e o Sasha conhece o Vontade Popular que é esse grupo terrorista se integra a eles nessa ideia de que ele era um aluno desse sistema educacional o pai dele era um funcionário público que fazia liderava esse programa de expansão das escolas e acaba que num determinado momento o Sasha derrete a medalha de ouro de mérito estudantil dele para financiar o Vontade Popular caramba bem simbólico Vontade Popular vai fazer um atentado contra o Alexandre III explodindo a carroça do Alexandre III olha que simbólico o derretimento da medalha de ouro e aí quando ele tenta explodir a carroça do Alexandre III eles não matam o Alexandre III porque por sinal ele tinha recebido o Czarado tinha recebido de presente do Napoleão III uma charrete à prova de bala uma dissidência à prova de bala não morre Napoleão III que já estava um pouco acostumado é com essas coisas não morre e eles pegam o Sasha junto com os outros cupinchas condenam a morte no que ele é condenado a morte a mãe do Sasha entra em desespero e fala não, peraí o teu pai ele é um funcionário público de alta patente eu vou conseguir fazer tu sair fora dessa e ela vai lá implora para Deus e o mundo e ela consegue fazer com que o Sasha seja liberto desde que faça uma carta de pedidos ao Czar e o filho dela não topa fazer a carta de desculpas e o filho dela não topa fazer essa carta então ela fica ali nos últimos dias eles estão presos embaixo num calabouço da catedral de Pedro e Paulo e ela passa momentos de tensão nos últimos dias tentando convencer o filho disso num determinado momento ela envolve inclusive o irmão dele menor para fazer ele ser convencido e o Sasha influenciado inclusive pelo mito de Sócrates fala que não que ele vai para a forca então eles constroem o cada falso do lado condenam eles à morte e matam o Sasha porque ele não topou fazer o pedido de desculpas para o Czar nisso o irmão mais novo dele é o Vladimir Lenin então o Lenin pega os livros do Sasha e começa a se perguntar o que que tinha ali e por que ele não quis pedir desculpas para o Czar e ele encontra o manifesto comunista e a partir disso que o Lenin vai se politizar e se tornar o líder da revolução bolchevique a partir dessa história que se conecta com toda a história da Rússia então o Lenin ao ver o irmão dele morto o irmão dele a ser por ter sido um aluno de mérito recebido uma medalha de ouro de um sistema de ensino ampliado pelo seu pai como funcionário público que a pedido do imperador que foi morto pela vontade popular na esteira das ideias de Catarina e Pedro que inclusive criaram a inteligência que traduziu o manifesto comunista o próprio Herzen é filho dessa inteligência que traduziu o manifesto comunista para a Rússia então eu acho que é um momento da história muito definitivo para a gente perceber o poder das ideias e como algumas ações vão sendo desencadeadoras de novas realidades desconhecidas é tipo certeza que se o Sasha não tivesse sido morto o Lênin não se perguntaria tanto é tipo o que que tem esse Kizar aí o que que tem essas ideias o que que o meu irmão estava lendo por que que ele decidiu morrer por essas ideias é sempre difícil fazer conjectura contrafactual mas é muito provável que é muito provável que o Lênin não tivesse o protagonismo político que tinha pelo menos naquele momento naquele começo se não tivesse acontecido tudo isso ele tinha quantos anos ele estava lendo outras coisas ele era jovem ele estava na final da adolescência ele era um bom aluno sim eu gosto de satirizar igual o irmão é melhor eu gosto de satirizar que ele era bom aluno mas ele tirava ele ia muito mal em lógica ele tirava lotas baixas em lógica isso dá isso dá uma margem para todo tipo de piadas exato mas ele era um excelente aluno tirava 5 em tudo e era um cara meio estranhão ele conhece todas as palavras só não sabe juntá-las sabe tudo só não sabe o que significam as coisas não mas brincadeira à parte ele era um excelente aluno e se engajou nesses movimentos e se intelectualizou nisso tudo e esse ponto de tu entender o panorama histórico e perceber como as coisas desembocaram é legal porque de outro lado tu vai ter a mesma coisa num determinado momento de expansão territorial a Rússia anexa a Geórgia sim ali embaixo e a Geórgia é um povo algo que já aconteceu algumas vezes isso é a Rússia anexa a Geórgia pode ser dito para sete períodos históricos diferentes mas a Geórgia é um povo extremamente nacionalista e tem entre eles um casal uma família classe média baixa que consegue uma bolsa num mosteiro para o Yugashvili que vai vir a ser o Stalin Joseph Stalin que é um georgiano muito nacionalista e ele fica naquele e ele trava contato com essa literatura justamente para entender quando adolescente no mosteiro qual era a relação dele com a Rússia e aí que ele trava contato com coisas proibidas na época Vitor Hugo e toda a literatura francesa etc e tal e vira também Stalin e talvez se não tivesse anexado a Geórgia Stalin não teria legitimidade para participar do debate público russo como participou então isso é legal para a gente ver como a gente através de determinadas movimentações históricas e sociais vamos criando as condições para determinados eventos só para terminar isso e o Trotsky entra onde? ele diferente do Trotsky o Trotsky era mais rico né? é exatamente filho de papai mais caviar etc e tal o Trotsky que é brincadeira à parte ele é o mais qualificado dos três do ponto de vista intelectual é ele que faz a historiografia a geografia aliás aí ó Trotsky tem umas fotos aqui que a gente trouxe as relações exteriores fracassando misuravelmente só para quem estiver assistindo aqui Trotsky Trotsky Leve Trotsky outra coisa que eu gosto de brincar é que não existe Leon Trotsky Leon Trotsky ou Leve Leve ou Leve mas Leon é tradução nossa coisa exótica é tradução de nome é tipo uma tradução de nome Stalin à direita nenhum desses é o nome deles Joseph Yugash Vili Vassili Vladimir Ulyanov e o Trotsky eu não lembro qual era o nome dele mas Trotsky é o nome do carrasco que surrou ele na prisão Stalin que significava homem de ferro boa capacidade de predição e o Lenin eu não lembro de onde ele tira esse nome mas são três os pseudônimos que eles adotam para participar do movimento revolucionário são três protagonistas do documentário do Invasão Bolchevique a história do documentário além de contar as origens do iluminismo nós contamos bastante sobre esses três porque são as grandes figuras da revolução você quer saber muito sobre Trotsky Lenin e Stalin e o papel que eles tiveram e como que eles entraram na luta revolucionária acho que esses são os pontos mais interessantes porque dá para você ver paralelos com vários períodos históricos com vários líderes revolucionários como essas ideias entre uma sociedade no fundo elas dependem de pessoas que estudaram leram e tentaram implantá-las na realidade e Freire como é que cada uma dessas três figuras centrais assim elas entram na revolução qual que é o papel fundamental de cada um dos três porque quando a gente olha para a Rússia hoje a gente vê quem vai na Rússia tem um culto quase deificado do Lenin mas o Lenin é o cara ali e Trotsky e Stalin você tem ainda uma visão deles assim mas o Lenin é sempre o cara foi quase um deus assim por que que culminou nisso aí o que que os três tem participação todos eles queriam poder eles eram amiguinhos ou eles falavam um pelas costas do outro como é que era todos queriam poder resumindo esse era e todos tinham seus interesses o Stalin ele vai crescendo na luta revolucionária assaltando e dando dinheiro para o partido aliás isso é uma coisa que a gente conta lá no documentário ele entrou ele percebeu que roubar era uma forma muito boa de crescer na hierarquia isso já dá muito do caráter do Stalin o partido precisa de dinheiro quem é que pode quem der dinheiro tem moral ele saca isso rapidamente o Trotsky já é um cara que tem um estudo grande e ele toma a dianteira nas manifestações no ensaio geral de 1905 ele já tem cara de intelectual e ele era bom orador também ele gostava de ser metido intelectual também não é só assim ele gostava do convivão o Lucas do Pense pode explicar melhor esse episódio o Domingo Sangrento o ensaio geral que são partes importantes mas o Trotsky foi um líder cedo ele já era um líder de dar a cara a tapa de querer aparecer como líder e o Lenin o Lenin inclusive toda essa tradição nós chamamos do marxismo-leninismo o Lenin tem toda uma obra falando olha é legal essas discussões marxistas mas muitas delas são frescas para mim porque o negócio é tomar o poder porque não tem essa história de revolução se você não toma o poder se você não arma para tomar o poder ele era mais prático ele era prático assim a galera estava confabulando na teoria lá e ele falou pô vamos fazer mas não prático nesse sentido que a gente usa hoje que a gente usa a gente tem uma visão cientificista positivista da sociedade que fala quando a gente fala na prática a teoria é outra significa que a gente é analfabeto porque se a teoria não está funcionando na prática ela não existe enquanto teoria ela está errada ela é mentirosa e portanto a ciência teórica busca a verdade se ela não consegue a verdade no discurso ela não funciona na prática portanto a prática sabe então a gente usa essa visão meio positivista ele é um cara bastante ele é prático no sentido de querer a revolução e antecipar a revolução mas ele é bastante intelectual sim sim a frase famosa o quote mais famoso dele é sem teoria da revolução não existe movimento revolucionário você precisa de uma teoria da revolução para as pessoas se organizarem se o povo não souber dizer na ponta da língua o que ele está querendo não tem como fazer o movimento sim porque o Lenin ele também quer levar adiante essa conexão entre teoria e prática vem muito da visão dele de levar até o final as ideias marxistas porque não adianta ficarem discutindo as ideias marxistas se o cara não levar elas a execução o que levar a execução mudar o modo de produção pegar a economia e alterar o modo de produção de fato que é o que ele quer fazer por isso que o Lenin é um reformador econômico aliás quando ele assume o poder finalmente as primeiras coisas que ele vai fazer é vamos reformar a economia vamos redistribuir a terra fazer uma reforma agrária fazer todas as alterações e Lenin também tem uma outra sacada que é de ir para a Europa Ocidental conseguir dinheiro para a revolução Lenin gasta muito tempo dele indo viajando pegando dinheiro com os caras por que a Europa Ocidental que é uma coisa que a gente até cita que os Estados Unidos e a Europa Ocidental contribuíram muito para a revolução russa uma coisa que a gente não conhece Wall Street contribuiu muito para a revolução russa financeiramente por que isso porque essas ideias de esquerda já circulavam de maneira permanente em esses lugares lembrando que a primeira internacional comunista migrou de Londres para Nova York que eram lugares que tinham uma tradição de esquerda muito forte que muito da esquerda veio de lá nos Estados Unidos tinha um partido socialista antes do partido russo com pessoas que ajudaram e contribuíram para essa visão você tem o Will Durant que foi um jornalista que foi lá para a Rússia para participar dessa movimentação o John Reed é um jornalista inclusive nós vemos cenas do filme Reds que conta essa história o John Reed está enterrado na parede do Kremlin é um americano então você tem várias pessoas que simpatizam no ocidente é pessoas de esquerda fundamentalmente que simpatizam com a revolução que acham que é uma ideia descolada legal e que contribuem financeiramente dão dinheiro para isso o Lenin é um cara que faz essa ponte eu tenho uma pergunta com relação a isso eu vou puxar um pouco para os dias atuais porque essa é uma pergunta até pessoal minha quando eu vi o documentário eu me questionei porque tem uma parte do documentário lá do Invasão Bolchevique que a gente que aparece lá esses financiadores bilionários principalmente ali dos Estados Unidos então você tem os Rockefeller você tem aquelas grandes famílias que financiam a Rússia a revolução comunista na Rússia por que que hoje a gente fala também do globalismo aquela coisa toda por que que hoje esses mesmos bilionários você pega o George Soros toda essa galera também americana estão financiando a Ucrânia e não a Rússia e lá atrás os caras estão financiando a Rússia por que que agora eles decidiram financiar a Ucrânia e antes eles financiaram a comuna russa lá eles sempre estão financiando o que parece mais liberal tá porque qual é a ideia a ideia é que para o capitalismo se desenvolver eu vou tentar seguir esse raciocínio sem fazer muito juízo de valor porque esse troço é complexo mas assim a ideia é que a partir vou voltar um pouquinho a partir da construção do banco da Inglaterra agora o bicho pega a partir do banco da Inglaterra tu pode emitir dinheiro sem comprovação desse dinheiro e tu pode enriquecer muito mais rápido por que? porque tu pode pegar empréstimo antes a usura era proibido e isso conversa até com a questão antijudaica a gente costuma aprender nas escolas uma falsa versão de que o mundo era todo bonzinho com os judeus e de repente Hitler malvado com os judeus a gente faz isso para tirar a nossa culpa acerca de um evento histórico que foi o estopim de uma determinada perseguição ao judaísmo porque antes da Alemanha nazista o ocidente não era simpático aos judeus em geral a Rússia também a Rússia era talvez o pior deles o pior de todos inclusive o Reinoz que a gente citou no geral era bastante contra os judeus Alexandre III a última dinastia russa que são a dos Romanov eram obsessivamente anti-judaicos então tem até os pólgrums que é basicamente tu ir lá quebrar a pau todos os judeus tinha uma zona de assentamento os caras moravam em lugar precisavam de passaporte para se mexer ou seja anti-judaísmo pegando por questões que não eram só religiosas mas bastante mas o que eu quero dizer é assim quando tu fica conhecido como por favor quando tu fica conhecido como o povo que matou Jesus Cristo numa civilização de hegemonia cristã isso não facilita as coisas então teve esse bode expiatório depois teve a questão do judeu fazer uso da usura do empréstimo do dinheiro o que fez eles desenvolver em toda a tecnologia bancária toda a tecnologia bancária é um desenvolvimento muito atribuído à civilização sionista mas o ponto é que a partir do momento que a usura deixa de fazer parte da lei local e o banco pode ter o monopólio da usura e é estabelecido o banco da Inglaterra o dinheiro perde a necessidade de lastro eu estou falando assim mas é tudo gradual cheio de coisa mas o dinheiro perde a necessidade de lastro e as pessoas conseguem enriquecer rápido por quê? porque se o meu negócio está dando certo eu pego empréstimo e aí eu pego esse empréstimo boto no meu negócio e ele bomba e dá mais certo eu pego um novo empréstimo então em uma única geração tu consegue se desenvolver muito tem alguma coisa a ver com o governo Nixon lá com o padrão ouro o governo Nixon vem 400 anos depois mas então antes os caras já o governo Nixon teve o choque Nixon foi o último processo de deslastreamente da moeda a gente pode chamar que foi a última mas já começou lá atrás tem havido sentido que o Lucas está falando da primeira deslastreada da moeda e ele está falando do ponto final beleza mas as duas coisas estão relacionadas e aí acontece essa expansão e os bancos adquirem um enorme poder então a gente vem lembra dos ciclos civilizacionais que eu falei no começo para entender a Rússia no começo você tinha o ciclo das armas quem tinha mais arma era mais poderoso depois você tem o ciclo da terra quem tem mais terra é mais poderoso e você está entrando a partir da fundação do governo do banco da Inglaterra você está entrando no ciclo do capital quem acumula mais capital é mais poderoso a partir disso vem a revolução francesa como resposta e Marx estudando a revolução francesa cria o marxismo e a marcha histórica do socialismo que viria uma revolução do proletariado e aí esses bancos eles começam a querer emprestar mais dinheiro e ter mais poder econômico mais poder de capital e isso faz com que eles tenham que combater uma herança cultural de combate aos juros de combate à usura e uma herança cultural de combate ao empreendedorismo e aí isso empreendedorismo é uma palavra bem na moda eles não ficavam falando não era palestra de empreendedor era combate a ideia do empresariado da ascensão da burguesia então eles financiam revolução francesa que é uma ascensão da burguesia eles financiam algumas algumas vertentes algumas respostas tardias da reforma protestante porque eles querem que quebre mais esse poder e depois vai vir Max Weber vai desenvolver a ética protestante muito em cima disso de financiado por esses bancos etc e tal então eles vão tentando financiar tudo que liberaliza a sociedade e facilita a lógica da produção econômica quando chega a revolução russa o Kizar é entendido como uma bolha fechada eles querem quebrar aquilo lá e eles estão entendendo com uma certa ignorância acerca dos eventos históricos já estão flertando com o socialismo já estão com uma ideia forte isso aí mas é o que o Marx chamava de socialismo pequeno burguês que o que eles estão querendo não é a mesma coisa que o comunista que é uma ditadura do proletariado etc e tal o que eles estão querendo é a vertente que venceu do socialismo que a gente vive hoje que é a vertente da social democracia inglesa que chegou à conclusão que em vez da gente tomar as armas o governo com as armas e estabelecer uma ditadura do proletariado que vai nos levar para a utopia do comunismo nós vamos assumir uma máquina estatal que vai crescer gradativamente frequentemente e por conseguinte fazer o aumento e a taxação progressiva de impostos e isso vai centralizar o poder até que seja democrático por isso social democracia socialismo democrático até que seja democrático o desejo da intervenção estatal e se equilibre a distribuição de riquezas dessa forma isso venceu isso é o welfare state isso é o que está vincendo hoje essa visão da esquerda mais ocidental ela tem até um nome que se usa no começo do século XX que é essa mesma época nós estamos falando da época da revolução russa não de uma outra na Inglaterra era chamado socialismo fabiano fabiano faz referência ao fabio maximus que foi o general que derrotou a nibel circulando ele indo lentamente nos fabianos até tem um símbolo que é o lobo na pele de cordeiro que é você engana a cultura você coloca uma coisa que não parece socialista mas na verdade é engraçado o logo ser tão explícito eu ia falar exatamente isso esse é o logo do negócio os caras nem escondem e o socialista fabiano criou a London School of Economics que é uma das escolas de economia mais importantes e dessa tradição de economia britânica passa por ela ele que era um liberal mas que bebe também dessa tradição o Lord Keynes que foi um dos mentores de Bretton Woods foi um das grandes reformas econômicas nos Estados Unidos isso tem um outro nome essa mesma vertente os americanos nessa época chamam isso de progressismo inclusive os Estados Unidos no começo do século XX entrou no que a gente chama da era progressista é muito louco porque a gente acha que progressismo é uma coisa que surgiu nos Estados Unidos em 2020 mas na verdade a eleição do Woodrow Wilson que foi o presidente americano da primeira guerra mundial que quis puxar a liga das nações fazer toda essa parte todas as reformas era uma eleição do movimento progressista o Wilson se via como progressista e tal e muitos desses americanos que apoiaram isso se viam como progressistas era uma nos Estados Unidos inclusive era uma febre porque os progressistas viam que esse surgimento da Rússia era um experimento social super importante a gente vai finalmente descobrir o que está acontecendo na França normalmente eles chamam isso de Novelle Gauche que é a nova esquerda que é uma outra para diferenciar de uma esquerda mais antiga na França mas embora o nome seja diferente os três têm uma forte coisa em comum todos eles vão para uma mesma linha que é a tendência querendo buscar mais governo mundial socialismo que ele chama socialismo democrático socialismo gradual e assim por diante mas na época é importante entender que o leninismo ele não é tão claramente distinto na cabeça das pessoas dessa outra vertente claro porque não aconteceu a revolução então ninguém ninguém sabe isso é importante ninguém sabe a gente está hoje pós abertura de documentos da União Soviética e quando a gente fala de leninismo e de revolução a gente já pensa em stalinismo já pensa em gulag já pensa em holodomor já pensa em um monte de coisa naquela época ninguém sabia entendeu era só um grupo de socialistas tentando derrubar o governo e para essa galera banco da Inglaterra era uma coisa meio parecida com o que eles tiveram lá pela Europa Ocidental e a revolução francesa no final foi bom para todo mundo lá entende para essa galera no final deu bom entende a bolsa subiu no final a revolução francesa foi bom porque deu poder para a burguesia a burguesia era mercantil então isso isso foi forte para eles e eles estão respondendo objetivamente a outra pergunta por que eles financiaram a revolução russa e financiam hoje a Ucrânia primeiro é necessário distinguir dizer que os ideais da revolução russa não são os mesmos ideais do Vladimir Putin muita coisa mudou de lá para cá espero que a gente tenha tempo para falar disso mais adiante teremos segundo é os dois parecem para eles alternativas liberais olha como o Putin é vulnerável aos mercados internacionais ele usa o rublo que é uma moeda que ninguém gosta ele controla as commodities de uma forma que ninguém gosta ele controla a economia russa através de uma política de oligarquia que pouca intervenência estrangeira tem lá dentro ele não conecta com o sistema internacional na hora de declarar imposto de renda então por isso que a Forbes não bota a fortuna dos russos lá ninguém sabe nada acerca de como é que está a situação lá dentro então eles são hostis à lógica globalista no sentido não conspiracionista do termo eles são hostis à lógica de uma globalização mais forte então hoje para eles para os financiadores a Ucrânia é moralmente mais desejável e utilitariamente mais lucrativa na época a revolução russa era uma aposta moralmente mais desejável e utilitariamente mais lucrativa isso não quer dizer que naquela época os bancos estivessem comprando todos os horrores advindos da revolução russa mas como a gente disse aqui eles não eram conhecedores desses horrores futuros então é mais ou menos esse o motivo que eu interpreto do porquê esse financiamento eles viram o que deu bom ali para eles na revolução francesa eles falam pô vamos apostar aqui para ver qualquer e claro você tem que entender é bem importante isso eles se veem com pessoas de esquerda porque o liberalismo é uma ideologia que para o século de novo é uma ideologia de esquerda e não é tão claro até que ponto a revolução russa não é uma revolução da mesma linha liberal embora os termos sejam radicalmente diferentes para nós nós temos que nos colocar na época porque o Lenin chega lá e fala tem um discurso direitos iguais liberdade para cooptar os caras e ninguém viu um gulag ninguém viu nenhuma ditadura não tem ditadura do proletariado nunca aconteceu ditadura do proletariado talvez seja só mais um regime como esse da França não há uma clareza para todo mundo então essa essa visão e por que não tentar um experimento se as ideias socialistas são tão bem desenvolvidas se elas têm uma base científica e a Rússia é tão retrógrada e tão ruim quem sabe eles antes da gente e aí a gente vê o que acontece só para ele analisar aconteceu a mesma coisa com a China há poucos anos atrás a China foi financiada em peso como uma tentativa de descobrir o que ia acontecer então a gente fala no fim das nações essas fundações famosas meio que queriam era uma soma de coisas os Estados Unidos queriam vender para a China queriam atenduar eles como 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 poder então queriam entrar lá dentro foi no Deng Xiaoping a abertura isso a China queria receber grana precisava modernizar o modo socialista de ser os caras queriam financiar alguns ideólogos achavam que isso ia criar condições de liberdade privada e os caras mais sagazes tinham uma ideia de vamos ver o que acontece o que acontece se eu botar um governo totalmente de ditadores central com economia de mercado será que dá melhor o Trotsky tem uma história muito peculiar com os Estados Unidos porque ele ficou próximo de lá e ainda conseguia apoio lá inclusive depois teve a briga do Trotsky com o Sali e os americanos fizeram uma comissão para isentar o Trotsky um tribunal chamado Comissão Dewey John Dewey era o principal intelectual progressista dos Estados Unidos e ele puxa a fronteira e fala não vamos vamos defender o Trotsky então para a gente como teve depois a Guerra Fria a Guerra Fria apagou todo esse episódio do imaginário das pessoas porque mudou as relações geopolíticas mudaram mas a gente não pode esquecer que os Estados Unidos os Estados Unidos é aliado da Rússia na Primeira Guerra Mundial e aliado da Rússia na Segunda Guerra Mundial então ele se vê como um aliado até a Guerra Fria a uma aliança de interesses e eles vêm como parte do mesmo projeto antes da gente chegar à Guerra Fria talvez fosse interessante a gente voltar para aquele encontro dos três a gente tinha parado lá em algum momento do papo só um minutinho Lara antes de voltar só para relembrar a galera que está aí de casa assistindo deixe seu comentário a gente está vendo aqui está selecionando alguns comentários aí para vocês já estamos com bastante pessoas aqui na live e temos 200 a gente tem um contador aí está na tela está todo mundo vendo 290 mil membros e a gente está com uma expectativa de chegar nos 300 mil ou quando bater a nossa meta aí e como é que a gente e o que vai acontecer se você assinar o BP Select agora você ganha 20% de desconto você tem acesso a plataforma de membros você pode assistir esse documentário que nós estamos aqui falando que inclusive BP Select vamos falar um pouquinho da BP Select BP Select quando você assina você não vai assistir só o Invasão Bolchevique o pessoal está achando que a gente vai assistir um filme só tem todos os originais da Brasil Paralelo com cenas extras são mais de 50 filmes mais de 50 documentários originais a gente tem também filmes de outras produtoras então filmes de Hollywood com grandes atores com Tom Hanks com Brad Pitt um monte de filmes lá tem também o catálogo infantil não é Lara? então para você que tem filhos que às vezes preocupado também com cada desenho ideológico com cada desenho difícil de hoje em dia então para os seus filhos poderem assistir algo livre de ideologias que a gente da BP selecionou para todos vocês todos os filmes também eles tem uma análise inclusive o Guilherme Freire que está na mesa ele que faz as análises não é Freire? como é que é essas análises aí? várias análises a gente analisa os filmes não sou o único analista dos filmes é bom salientar embora a maioria tenha feito mas basicamente nós tentamos dar um outro lado uma visão o que tem na política com o texto histórico quais são as coisas na produção do filme que ajudam a agregar a experiência porque no fundo aqui na Brasil Parola a gente faz muito essa ponte da educação com entretenimento ou seja como que a gente consegue aprender por meio do entretenimento não é só entretenimento passivo que ah estou vendo aqui não os filmes tem muitas coisas por trás que numa primeira visão a gente não capta muitas vezes e a análise é muito legal para ajudar as pessoas a refletir a entrar em um debate sobre os filmes então a gente tem as análises dos filmes análise de cenas também então o Freire ele mostra as cenas dos filmes explica cada cena ali tem uns detalhes interessantes para você é uma experiência completa e logo depois você também tem um podcast cada filme tem um podcast são uma rodada com várias pessoas famosas inclusive e a gente chama eles para poder falar sobre o filme tem os aplicativos também de celular aplicativo de TV você pode assistir do conforto da tua casa em qualquer dispositivo móvel e tudo isso por R$19 que agora somente nesse período de promoção a gente está disponibilizando 20% de desconto cai de R$19 somente até o final live então não perde tempo já clica lá já acessa o QR Code você vai ser jogado para uma página e lá você tem tudo lá explicado assina e você vai conseguir vai cair de R$19 para R$15 o desconto e você também pode garantir a gente vai sortear 50 dessas canecas exclusivas da nova produção Invasão Bolchevique não é não Lara? Exatamente e mais um comentário fantástico também é quando você terminar de assistir ao Invasão Bolchevique 41 minutos de documentário espetacular que a gente já assistiu inclusive que a gente já assistiu e amou inclusive vimos antes e quando você terminar de assistir a este podcast você vai querer saber mais sobre a Rússia eu sei porque você não estaria nesse momento há tanto tempo e aí eu convido você a assistir ao curso completo do Lucas Ferrugem que está aqui um curso que vai contar toda a história da Rússia para você desde o que se sabe sobre a Rússia desde quando a Rússia ganhou o nome de Rússia ou até antes disso até os tempos atuais Vladimir Putin que eu descobri que fala Putin depois com Flávio Morgenté mas eu me nego e este curso está dentro do núcleo de formação da Brasil Paralelo ao qual você tem acesso assinando o plano total então o plano total da Brasil Paralelo tem além de tudo isso que o Arthur falou além da BP Select além da BP Select além de todos os documentários você ainda tem acesso a dezenas de cursos mais de 70 cursos mais de 70 cursos o meu curso de gramática normativa com 40 horas de curso da Lara com 40 horas de curso gramática normativa da língua portuguesa e o curso do Lucas entre vários e tem curso inclusive do Guilherme Freire o curso do Freire que o Freire está em todos mil e uma utilidades o homem mais útil que bombril nesse mundo e o curso do Lucas que tem aí mais de 8 horas mais ou menos que é absolutamente excepcional então um depoimento aqui eu comecei ontem a ver o curso falei vou ver uma aula do curso para conversar não consegue parar e ver o curso vi todas as aulas eu vi 8 horas de curso de ontem para hoje e foi assim a coisa mais fácil do mundo porque o raciocínio dele é muito rápido e esse é um discurso inclusive mais consumido do núcleo e é exatamente isso que a Lara falou né pessoal então para quem quiser consumir os filmes o nosso streaming assina o BP Select e hoje está com promoção então a promoção é somente para o BP Select de hoje e tem a chance de ganhar essa caneca mas se você quiser aprofundar mais aí no conhecimento e assistir um desses cursos a gente tem 70 cursos lá do núcleo de formação você garante assinando aí o acesso total porque você vai assistir tanto os filmes quanto os cursos se você quiser os dois assina o acesso total se você quiser só garantir os filmes os originais e os filmes de Hollywood que a gente trouxe também com programação infantil as análises os podcasts assina o BP Select vamos continuar aqui a Lara fez uma pergunta você quer continuar aqui a RSP2 a gente vai continuar da história do Lênin do Lênin como começou ali o período de revolução e a gente trouxe aqui uns a gente trouxe uns mapas também se vocês quiserem de repente falar o Apodô fazer uns mapas e mostrar aí vamos lá sadismo o que a gente tem aí para mostrar nós estávamos então na história do senhor Lenine dizendo que ele pegou o material do irmão e se tornou um líder do partido contamos um pouco das origens ali do Stalin, Trotsky e Lênin para não aprofundar falamos um pouco da questão judaica também então eles estão nesse momento integrando movimentos comunistas revolucionários e é nessa etapa que eles vão começar a estruturar a liderança mais firme já existia movimento anárquico já existia movimento comunista etc mas com o Lenin começa a ganhar uma teoria do Estado que antes não tinha então ele começa primeiro com uma produção política uma produção textual política em cima disso e aí o primeiro ponto é o seguinte o Lenin se inspira num livro do Tchernicevski chamado O Que Fazer e escreve ele um livro chamado O Que Fazer às vezes eu sinto que falta esse livro no Brasil hoje inclusive que é o que ele chegou à conclusão que faz 200 anos que os russos estão criticando a Rússia mas eles não sabem o que fazer então o nome do livro é bem sugestivo que é Fazer ele dá uma ideia específica ele dá uma ideia bastante específica me interagam o poder passamos a ditadura do Pelo Italiado e a ideia dele no Que Fazer como o Freire falou é tipo a ideia do Platão na República o Rei Filósofo tem que ter o Rei Filósofo todo mundo tem que se submeter a ele e no caso do Lenin é mais ou menos isso porque no Que Fazer o que ele vai colocar que as pessoas precisam de uma ditadura do proletariado para se despertarem eu preciso dar um passo atrás nisso aqui senão vai ficar muito aberto as pessoas não vão entender nada o que é o socialismo científico o socialismo científico é uma interpretação de que o homem influenciado pelas ideias de Rousseau nasceu bom e se corrompeu pela sociedade nessa corrupção pela sociedade ele perdeu a percepção de quem ele realmente é e foi alienado como uma peça dentro de uma máquina para a produção econômica então o homem deixou de ser homo sapiens e virou homo laborians que é o homem que trabalha para a produção econômica isso determinava um estágio um estágio espiritual e mental que ganhou o nome de alienação a alienação era a perda de lastro a perda de referencial acerca da realidade humana então o que é o socialismo científico é pegar esse panorama influenciado pela dialética histórica aliás influenciado pela dialética de Hegel que se torna a dialética materialista histórica em Marx que diz que não é que nós aí tem críticas para se fazer óbvio né mas assim qual o ponto do Marx não é que eu queira a revolução do proletariado não é que eu queira a sociedade comunista ela é inevitável assim como aconteceu a revolução burguesa e aí Marx tem uma frase que eu acho sensacional que é a revolução do passado é caso a revolução do passado é caso de comemoração é a revolução do presente é caso de polícia assim como aconteceu a revolução francesa e nós vivemos na era dos burgueses acontecerá a revolução proletária e viveremos na era dos proletários então ele olha pra trás e ele acha que ele entendeu o curso da história porque ele olha pra isso tudo e fala assim olha existia plebeu existia escravo deu uma revolução saiu o feudalismo existia senhor de terra existia camponês deu uma revolução saiu a burguesia e agora existe burguesa e proletário vai dar uma revolução e vai sair os proletários então ele acha que isso é inevitável ou pelo menos dizia achar o Lenin absorve essas ideias se entusiasma com elas e tenta estabelecer um cunho prático pra Rússia e aí que ele vai pegar essa ideia do socialismo científico e vai dizer olha tudo bem o povo precisa se desalienar desalienar mas o auge da desalienização desalienização do proletário é o sindicato o soviete sim esse é o auge dali não vai passar sindicato soviete é a maior coisa isso tem suas diferenças mas é praticamente a mesma coisa versão russa do sindicato então ele não vai passar dali então ele precisa de uma inteligência que vai guiar ele através de diversas teorias a esse novo mundo e vai despertá-lo e essa inteligência passa pelo que? passa por um partido esse partido vai ter a inteligência e vai ter os chefes da ditadura do proletariado que vão organizar a sociedade pra essa nova etapa e aí óbvio que quem é o chefe da ditadura do proletariado sou idiota e o chefe da inteligência sou idiota também na dúvida bota eu e vamos ver o que acontece e aí ele consegue toda essa teoria ele coloca isso no que fazer ele critica colegas socialistas tal qual o Marx fez dizendo que eles tinham discursos populistas e utópicos mencionando o fato de eles acharem que dava pra chegar no comunismo de qualquer jeito não dava precisava passar pelo capitalismo pela industrialização pra depois chegar no socialismo tá e isso faz dele um cara que organiza melhor a coisa e ele começa a organizar soviets sindicatos fundação de partido como a tese dele passa por um partido e ele tinha uma visão diferente da social democracia a social democracia na época queria um partido onde todo mundo fizesse parte que nem é hoje tu vai lá e se filia o Lenin não o Lenin queria que quem estivesse no partido tivesse que se subordinar as regras do partido o partido comunista era uma instituição com hierarquia formal então ele vai atrás de construir esse partido é nisso que a trajetória dele se cruza com o Trotsky e com o Stalin o Trotsky vai ser um intelectual e principalmente vai dar uma banda pelo mundo o Trotsky conheceu Freud o Trotsky conheceu uma galera os cafés de Viena isso o Trotsky vai ser um cara bom vivã mas vai fazer a boa pinta do socialismo pelo mundo escrevendo pra jornais etc e tal e o Stalin vai assaltar e entregar dinheiro pro partido todos os três foram essencialmente importantes pra revolução nesse sentido o Lenin o mais de todos o Lenin o mais importante de todos com larga escala e aí começa uma disputa pelo poder entre os três porque eles começam a interpretar que a revolução é inevitável Stalin é o cara que estabilizou o governo porque o Lenin nunca conseguiu um governo instável na Rússia o Stalin é o cara que finalmente botou ordem na casa então nesse sentido ele é importante pra revolução numa segunda etapa e trouxe o dinheiro também o arquiteto da revolução é o Lenin é uma luta gente trazer dinheiro Stalin é mais um claro que ele foi pegando uma importância mas o Trotsky e o Lenin trouxeram mais dinheiro porque o Stalin cresceu na hierarquia pegando dinheiro de assalto mas o dinheiro do Lenin e do Trotsky não é de assalto é um dinheiro um pouquinho mais parrudo dinheiro de banco então eles conseguiram fazer esse movimento o Lenin é o líder mais legítimo disso tudo mas eles começam a disputar o poder com a vertente social-democrata liberal e entre eles ou seja se o Bolchevique vencer quem de nós três fica com o poder já entramos nisso se um de nós três vencer se os Bolcheviques vencerem quem de nós três fica com o poder se eles vencerem o que a gente faz então começa a ter um mapa mental o que é isso na prática na prática é o seguinte Alexandre III falávamos dele agora há pouco o irmão do Lenin tentou matar ele tentam assassinar ele várias vezes ele acaba não sendo assassinado ele morre com um problema nos rins e a família atribui que na verdade essa doença nos rins é porque ele segurou o telhado num atentado lá pra família ele basicamente explodiu o lugar um trem descarrilhou e ele teve que segurar o telhado pra família fugir se quebrou todo e aí diz que isso aí carretou numa doença e tal mas é inferência ele morre e vem Nicolau II o último czar de toda a Rússia Nicolau II tem vários problemas na vida dele quase a vida inteira dele primeiro é os herdeiros ele tem dificuldade de ter um herdeiro homem ele tem três filhas mulheres e precisa de um homem pra assumir a dinastia ele só vai tendo o quarto filho um homem que é o Alexei e o Alexei vai nascer com hemofilia por quê? porque a mulher dele era Alexandre e a Alexandra vinha da família real britânica que tem essa doença hereditária que é basicamente um sangramento desgraçado por dentro que a pessoa se qualquer machucada ela pode morrer um detalhe curioso é que essa aliança da família britânica já é pra deixar a Rússia mais alinhada com os grandes países liberais da época pra ver se apazigo as tensões entre Inglaterra e Rússia que é a grande briga Alexandre é de ascensão inglesa e alemã e vai lá e se casa com o Nicolau e aí eles tem esse quarto filho Alexei eles resolvem esconder da população que ele tem hemofilia e o Nicolau II tem uma dúvida ele tal qual Pedro Grande tinha o coração liberal e o céfalo de autocrata então ele tem ele quer ser liberal mas ele é influenciado ele é um rei mais fraco ele é influenciado pela mulher dele Alexandre e também influenciado e por sua vez é influenciado pelo Rasputin e ele é influenciado também pela ala dura dos Romanov vamos colocar assim que é o tio dele que era bem o Serguê era bom de ditadura e ele era influenciado por essa ala dura então ele fala não eu não vou ceder em nada e começa já na posse dele já é polêmico porque o povo sempre que o novo Czar assume tem uma festa popular e aí nessa festa popular os caras esperavam tipo 200 mil pessoas o tio dele colocou exército para 200 mil pessoas e deu tipo 800 mil pessoas a galera se pisoteou por comida e tal e aí ele em vez de ir no hospital visitar as pessoas que seria a postura do chefe de estado ele vai para um baile de um conde francês sabe então ele começa errando baile de conde já tem aquela cara de fim de império ele começa errando ele vai para um baile de um conde francês e aí ele fala não mas a gente tem que admitir que houve uma tragédia o tio dele fala para não admitir isso tudo está sendo recebido pelos movimentos revolucionários como um verdadeiro absurdo e aí ele tem esse filho Alexei ele resolve esconder isso da população e a população começa a desconfiar porque o filho não aparece e a mãe dele tenta de tudo chama os melhores médicos da Europa chama os melhores médicos da Rússia nada resolve começa a chamar os padres os grão-duques etc para ver se cura o filho nada daqui a pouco aparece um madman como chamam que é o monge louco que é o Rasputin Gregório Rasputin cara o Rasputin é o caos em pessoa o Rasputin vem da Sibéria com um barbão e ele chega em São Petersburgo fazendo uma seita esse tipo o Oxo ele enfileira as mulheres da aristocracia e aí ele benze elas e ele faz sexo com elas dizendo que ele está cara olha a ideia que o Rasputin botou na cabeça ele se juntou numa seita esotérica lá que dizia que a remissão dos pecados vinha através dos pecados então quanto mais ele pecasse mais ele ia ter o maluco era bom do pitch quanto mais ele pecasse mais ele seria perdoado você que quer chegar em mulher eu o cara já estava exatamente isso que ele fazia e aí ele enfileirava as mulheres ele atendia as mulheres isso causou um certo ódio na época só para lembrar que o Rasputin é o cara mais odiado de toda a Rússia então ele recebia as mulheres de batina cruz etc e aí ele simplesmente olhava para elas e convençava dar o papinho convencendo elas que elas precisavam de pecado para se libertar e aí ele um apetite sexual famoso ele basicamente dilacerou toda a família de São Petersburgo porque as mulheres iam ter com ele e imagina o caos quando isso começou a se espalhar e o Rasputin é chamado pela Alexandra pelo Nicolau na verdade em um determinado momento como uma tentativa de curar o filho dele porque ele tem esse ele tem uma série de lendas que ele curou pessoas e cara agora é foda porque essa é uma das coisas mais estranhas da história porque a porra da criança é curada numa doença sem cura e nenhum precedente histórico de cura a criança é curada vale a pena jogar no Google numa aba lateral aí Rasputin só para você ver contra o T Rasputin vale a pena e aí cara qual é o problema a criança é curada e aí eu fico com o Montefiore que é um historiador que fala cara aqui tu tem que ter aqui abre-se um caminho e tu tem que escolher um dos dois ou tu acredita em poder de cura de monge e aí é isso aí que aconteceu ou tu acredita que isso é alguma hipótese não explicada alguma cura não explicada ou um delírio coletivo que a criança não estava curada alguma coisa que justificasse isso eu já vi uma teoria de que o fator psicológico pesou para a criança manter uma calma e isso conduir para a hemofilia mas é muito peculiar porque se existe um um cara que é um picareta espiritual e esse cara é o Rasputin então é realmente uma combinação bem bizarra exatamente e aí o Rasputin começa cara imagina a mãe do guri quando o Rasputin consegue curá-lo e ele começa a morar dentro da corte e aí cara o caos é tomado porque ele é um cara que desrespeita as regras do cristianismo ortodoxo ou seja ele tem antipatia de toda a igreja ele está transando com as mulheres de toda a aristocracia de São Petersburgo ele está passando a mão na filha dos caras que são do círculo íntimo de poder do Nicolau então está todo mundo odiando ele e a Rússia o que acontece ele vai ter uma discussão lá com os padres ortodoxos e os padres ortodoxos começam a vazar os padres ortodoxos vazam as cartas da Alexandra com ele e são cartas estranhas estranhas já entendemos captamos nossa mensagem ah eu quero dormir no teu ombro não sei o que eu sei que eu peco e tal são cartas estranhas podia ter algo podia não ter ela morreu negando o Nicolau também e a Rússia o povo fica louco dizendo não Rasputin que tem ascendência alemã e a Alexandra que tem ascendência alemã estão aliados à Alemanha tem gente que mandou uns comentários falou a família alemã não é britânica só uma coisa a família real britânica é alemã também então só para constar isso nessa confusão o fato de família real só casar com a família real faz com que em algum momento todos sejam a mesma família real mas com maior proporção de um e de outro mas o ponto é o povo começa a olhar e dizer essa mulher está pelos interesses alemães e o Rasputin também e ele está pautando a corte enquanto a gente quer reforma liberal e o Nicolau não nos dá essa reforma essa é essa narrativa que sai pelos jornais não nos dá essa reforma porque ele está tendo a cabeça lavada por essa ala alemã que quer autocracia na Rússia para nos expropriar etc e tal isso pega muito mal para o governo e os revolucionários vão aproveitar isso fazer charge do Rasputin tendo relações sexuais com a rainha e isso vai ser muito polêmico lá na época e o Nicolau em vez de enfrentar não enfrenta ele só foge e se esconde até o dia do Domingo Sangrento que um padre padre socialistaço um padre ele pega uma petição eles fazem já de caso pensado então não é que eles eram tão bonzinhos mas eles pensaram bem a estratégia eles pegam um domingo e um padre junta uma petição para o Kizar ouvir o povo e marcha até o palácio de inverno com o povo cantando Deus salve o Kizar isso 1905 1905 Domingo Sangrento e aí ele chega nas portas do castelo e o Nicolau II não estava lá estava numa guerra que ele está inventando com a Manchúria porque o que acontece Manchúria é o leste extremo da Rússia e aí o Japão atacou eles porque o Japão não aguenta mais a ideia da Rússia se expandir eles estão começando a achar que isso tem um risco ataca e o que o Nicolau fala não é importante essa guerra porque ela vai dar o senso patriótico que está faltando para o povo manda todo mundo para o leste o Nicolau é muito bom de guerra uma tese muito esdrúxula porque ele perde toda a marinha praticamente e os caras da guerra já não são os caras dele como a gente falava há pouco da inteligência os caras são tipo ah meu sério que a gente tem que ir lá puta como é que a gente faz para roubar dinheiro desse cara e mandar para a revolução os caras já estão comprados os caras desertam no caminho tem cara que nem vai sabe aí é um caos total ele perde essa guerra para o Japão e a moral dele fica muito abalada então ele estava lá no leste europeu no leste europeu não no leste asiático quando chegam na porta do palácio em vez de mandar um membro da família ou alguma coisa recepcionar os caras tinham contratado cossacos que são mercenários para fazer a defesa e cara cossacos é um bicho meio indolente então eles pegam e matam as pessoas atiram nas pessoas o número oficial da Rússia é de 81 mortos alguns historiadores revolucionários falam em 300 e machucados entre 700 e mil e poucos todos desarmados acho que sim acho que sim porque tem muita coisa da historiografia desse lugar de lá para cá mas a princípio sim a história oficial é que quem começou foi o Cizarado mas um avanço contra o palácio a ordem era atirar eles avançaram eles atiraram e aí cara disso vem tudo que tu pode imaginar e de chão pintado de vermelho crônicas no jornal no Právida no Vrêmia etc e tal então isso começa a pesar bastante até música do YouTube teve depois vai ter filme do Einstein vai ter um monte de coisa esse é o Domingo Sangrento isso esse é o Domingo Sangrento nisso aí o Trotsky já se empolga e fala cara agora é a hora da revolução o Lenny fala meu isso aí não tá no time vai ratear e tal aí Trotsky não agora sim aí ele vai lá e faz a revolução de 1905 se depara com o exército fortemente armado e fala foi mal então tô indo pra casa só um segundinho o pessoal de casa tá assistindo a gente tá comentando então do Domingo Sangrento foi um episódio assim central ali no período da revolução eu queria chamar o VT aí vamos ver então um trecho do filme do Domingo Sangrento num domingo em 1905 um evento mostraria a força que o movimento revolucionário conquistava operários de uma fábrica decidiram levar ao Xar uma petição exigindo melhores condições de trabalho no caminho entoaram hinos e canções patrióticas quando chegaram lá descobriram que Nicolau II não estava no palácio a manifestação assustou os soldados que abriram fogo contra a multidão desarmada o episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e o relato que a gente tem da época que a neve ficou vermelha milhares de pessoas caíram sangrando desarmadas na frente do Palácio de Inverno e foi entendido pela opinião pública que o meio-tero na Rússia não tinha solução não vai dar pra ser pelo meio-tero então pessoal vocês assistiram aí um trecho do filme Invasão Bolchevique que já está na plataforma certo Lara Brenner certíssimo inclusive já assistimos e esse é o canal já assistimos estamos falando aqui que é o lançamento novo da BP Select da Brasil Paralelo um original BP esse pela primeira vez exclusivo para os membros então você que já é membro a partir de 10 reais você já assina e assiste esse filme e tem os outros planos também o plano de acesso total que é o plano que garante tudo garante também os originais garante os cursos todos mas se você quiser já assistir o Invasão Bolchevique mais de 50 documentários a gente está com uma promoção especial durante esta live então tem um QR Code na tela galera pega o celular aponta o celular para a câmera para a tela e a gente vai levar você para uma outra página você pode continuar assistindo não precisa sair da live não usa o seu celular entra lá assina o BP Select com 20% de desconto e você vai garantir todos os originais todos os filmes todos os podcasts que a gente faz exclusivos para a plataforma dos filmes as análises de filmes de todos os filmes também e o conteúdo infantil catálogo infantil que a gente separou um monte de desenho legal tem Zubu Mafu eu assisti a Zubu Mafu quando eu era criança Lara Brenner você assiste a Zubu Mafu? não, nunca nem ouvi falar desse nome nunca ouviu e Carmen Sandiego Lara Brenner você assiste a Carmen eu assisti a Carmen Sandiego Carmen Sandiego aprendi a geografia com Carmen Sandiego aprendi Sonic tem Sonic fala aí um pouquinho do catálogo infantil rapidão tem aliás um desenho que é o Babar que trata dos reis que foi cancelado o Babar o Babar foi cancelado porque é elitista sim, porque o Babar ele se comporta bem ele fala bem então tem que cancelar mesmo o Babar desenhos bons estão sendo cancelados por besteira absoluta mas graças a Deus a gente está conseguindo juntar eles no catálogo como o Tintin como o Babar como até o Bob o Construtor tem uma matéria estranhíssima que lançaram falando que Bob o Construtor está desincentivando as mulheres a virarem pedreiras que muitas mulheres deixaram de ser pedreiras por causa do Bob o Construtor que é um desenho machista o Bob o Construtor que é um desenho machista por causa disso mas na verdade o grande valor do Bob o Construtor é que eles trabalham eu fui assistir uns episódios do Bob o Construtor e basicamente os tratores ficam enrolando e o Bob e o Romeu vamos vamos bater uma laje aí galera então essa é uma mensagem que algumas ideias de esquerda não gostam muito que é uma mensagem do Bob o Construtor vamos lá problema teu tem que trabalhar e o Bob o Construtor tem esses valores acho que a programação infantil como um todo está sofrendo muito e é muito bom para os pais poderem assinar e passar para os seus filhos conteúdos bons minhas filhas assistem a parte da programação da BP sei lá especialmente para as pequenininhas e acho que esse é um dos pontos que as pessoas sentem falta assinando também quem quiser assinar o acesso total vai ter também acesso pode assistir o curso do Lucas então assistir o Invasão Bolchevique que é um que é sensacional assim não porque a gente fez curso da história da Rússia para ter uma noção do que é a Rússia para poder conhecer o tema e depois aprofundar com o curso acho que é um combo e tem o seu curso lá também tem o curso da Lara sim tem vários outros cursos são dezenas de cursos são dezenas de cursos diversas áreas do conhecimento tem história tem economia tem arte tem política geopolítica bioética e nós temos na BP Select muitos filmes que tratam dessa temática política também tratam desses contextos filosofia então acho que isso é uma coisa dos negros americanos que foram cancelados por serem conservadores como o Uncle Tom o Thomas More a história dele o homem que não vendeu sua alma esse é o do Thomas More mas a mulher faz o homem que é um filme sobre corrupção política então acho que dá para ter contato com várias ideias e todos esses filmes que o Freire está comentando estão lá no nosso catálogo da BP Select só antes de voltar aqui para a história da Rússia a gente pode lançar algum spoilerzinho de algum filme que vai entrar agora no catálogo Freire? ah nós vamos ter lançamentos bem legais no próximo mês não está aqui no estragar mas já pode dar já pode dar então tudo bem o pessoal do marketing aqui não pode dizer não está aqui no estragar mas o próximo mês ele vai vir bem forte assim quando a gente olha na estratégia eu diria que os dois próximos meses você tem um momento para entrar e agora porque a gente vai estar com dois meses muito bons tem lançamentos toda semana de filmes lá no catálogo da BP Select e tem também o estreia também dos desenhos animados e para você hoje que está aqui na live nós temos quase 7 mil pessoas aqui ao vivo cliquem no link tem um link também na descrição aí do chat tem um link direto no QR Code então bota o celular na tela vai ser jogado para uma nova página e lá tem tudo explicando a gente está botando 20% de desconto nos planos do BP Select então o plano que era de 19 reais caiu para 15 reais então você vai poder acessar todos esses originais tudo isso que a gente está comentando aqui e além disso esse novo filme que é exclusivo que não vai para o YouTube isso tudo que a gente está falando aqui não vai para o YouTube é um filme exclusivo para os membros os membros já estão assistindo já estão comentando e a gente vai continuar falando aqui de Rússia não é Lara? Bora então vamos lá Lucas falávamos então que o Trotsky fracassou em tentar aproveitar o Domingo Sangrento para fazer a Revolução mas isso foi interpretado pelo Lenin como o grande ensaio da Revolução então em 1905 o Domingo Sangrento começa o processo que vai ser guiado até outubro de 17 na Revolução Russa o Nicolau II que estava fora do palácio como a gente falou recebe a notícia dos assassinatos e da Revolução muito assustado e ele fala não temos que dar alguma coisa para o povo então e aí ele resolve ceder para a solicitação de criar uma Duma o que é uma Duma? é um congresso um parlamento só que ele cria uma Duma ele vai ter quatro Dumas até a Revolução de 1917 a primeira que cria ela é muito falcatrua porque na prática o imperador pode vetar tudo o imperador pode dissolver a Duma se ele quiser o imperador pode propor projetos sem que passem pela Duma o imperador controla o orçamento ou seja não muda nada mas ele perde por o seguinte os debates que começam a acontecer na Duma e ele mesmo vai dizer isso nas memórias dele acontecem olha quem diria essa estratégia quase não parece acontecer hoje na segunda-feira tem um debate na Duma na terça está nos jornais então a Duma acaba virando uma caixa de ressonância dessas ideias tudo que é discutido lá vai parar nos jornais e os jornais pautam uma parte intelectualizada intelectualizada porque naquela época nem todo mundo lia do público e esses caras que são pautados criam panfletos e leem os panfletos nas fábricas e nos sovietes então a coisa começa a ficar mais sinistra e esse movimento de assassinarem as pessoas no Domingo Sangrento pegar muita repercussão o imperador ceder e abrir um parlamento é instrumentalizado pela ala revolucionária de forma a poder justificar mais ações da parte deles então agora os sovietes começam a usar as fábricas de madrugada para construir armas para fabricar armas eles começam a justificar o assassinato como legítima defesa eles começam a justificar mais do que eles justificavam antes assaltos como expropriação de recursos para financiar o movimento revolucionário então isso começa a ganhar mais força e essa força que vai sendo que vai sendo adquirida ela passa pela estrutura partidária e aí o que a gente teve a gente teve em 1898 um movimento internacional para fundar um partido social operário democrático da Rússia esse partido não dá em nada em 1903 a gente tem uma segunda fundação desse partido e aí esse partido vira alguma coisa e lá dentro esse partido começa a querer se dividir entre aqueles aqueles que queriam a reforma liberal ou seja botar um parlamento uma constituição e mudar aos poucos a Rússia e aqueles que queriam uma revolução proletariada parecido com o que aconteceu na revolução francesa jacobinas e girondinas muito parecido no início todo mundo é contra essa divisão mas aí o doutor Lênin olha e fala assim cara essa divisão pode ser boa que são bolcheviques e mexeviques ainda não são mas só são essas alas a liberal e a socialista e a comunista e aí o Lênin olha pra eles e fala cara essa divisão pode ser boa por quê? porque de repente vai parecer que existe um debate entre constituição e comunismo em vez de um debate entre quizarado e outras coisas muda a janela de Overton isso a janela de Overton é modificada parece que o debate se dá entre essas duas soluções quem diria então o liberalismo foi usado pra justificar o socialismo e aí ele fala não beleza vamos dividir essa é a parte que a galera fica bolada contigo no chat vamos dividir o partido e aí divide-se e mentivique e voltivique é só uma expressão que em russo significa maioria e minoria porque a minoria era social democrata e a maioria era comunista ironicamente a maioria era a minoria e a minoria era a maioria só que aí vem a estratégia de propaganda então a maioria do partido porque estavam as lideranças e a minoria porque estava que não era liderança eles se dividem nesses dois grupos um guiado por Alexander Karensky que vão ser os liberais reformadores e o guiado por Lênin que vão ser os comunistas e cada vez mais o debate vai parecer se dar em torno dessas duas opções cada vez mais excluindo o Kizar então olha que situação horrorosa para o Kizar os caras estão discutindo a política dentro da Duma do parlamento do país estão discutindo violentamente se eles querem uma constituição parlamentar ou se eles querem uma ditadura comunista então o Kizar olha esse negócio e fala assim cara vou dançar nessa daí e aí o Kizar faz a dissolução da Duma depois ele fica nessa de bota Duma tira Duma bota Duma tira Duma um líder muito fraco e o primeiro ministro o ministro dele que representa ele na Duma é um liberal e vai fazer um dossiê do Rasputin vai entregar para ele vai dizer olha aqui meu quem é o Rasputin o Serguei e aí ele vai olhar e vai descobrir que o Rasputin roubava na cidade siberiana que ele veio já tinha sido condenado a roubo já tinha sido expulso era um cara cheio das palhaçadas etc e tal e aí o o ministro fala eu vou expulsar o Rasputin e a Alexandra anda contra e chama ele de volta e aí ele pede demissão ou seja esse drama familiar envolvendo a hemofilia do Alexei e do Rasputin vai parar no parlamento e o parlamento vai dar uma distorcida nessa história dizendo que no final das contas quem está mandando é a Alemanha e aí o nacionalismo do povo russo vai falar forte vai descredibilizar mais ainda o Nicolau que já estava descredibilizado e a partir de agora o que a gente chama de estratégia das tesouras estratégia das tesouras é um termo de um ex integrante da KGB que desertou e falou que essa estratégia era utilizada desde Lenin ou seja um termo a posteriori mas o ponto é o que é entendido como estratégia das tesouras é esse movimento que o Lenin vai começar a fazer agora de qual é a jogada dele se a gente ganhar pela revolução beleza mas hoje a população acha que a revolução não é o caminho então vamos deixar os liberais ganharem o primeiro porque quando eles ganharem eles vão estabelecer parlamento eles vão estabelecer constituição e essas coisas vão demorar muito para dar resultado e eles vão ser enfraquecidos por isso e aí eles vão perder credibilidade e depois nós chegamos com uma solução definitiva e isso aos poucos vai convencer a parcela da população do radicalismo então a estratégia do Lenin muda para qual? a estratégia do Lenin muda para prometer cada vez coisas mais ousadas e difíceis porque ele sabe quanto maior for a promessa menor vai ser a viabilidade da ala liberal democrática conseguir aplicar isso aí então quando os liberais pegarem o poder em fevereiro de 1917 o que vai acontecer na prática no governo provisório do Karensky é que enquanto os caras estão ou seja até então era tudo bonitinho então ah dois jeitos de conseguir a mesma coisa quando os caras pegam o poder o Lenin começa e aí meu tu não prometeu acabar com a fome? cara e aí tu não prometeu acabar com a falta de propriedade privada? cadê as promessas? vira uma oposição virulenta e parece que os caras não estão conseguindo agir e aí eles chegam com uma solução final porque se tu parar pra pensar eles derrubaram todo mundo eles usaram os liberais para derrubar o Kizar depois usaram toda a população para derrubar o exército e depois usaram os revolucionários para derrubar os liberais e ficaram só eles então eles foram instrumentalizados nessa estratégia que depois ficou conhecida como a estratégia das tesouras que é essa falsa os Bolteviques usam os Menteviques de linha de frente porque eles parecem mais aceitos socialmente e quando eles pegam o poder eles viram a oposição dos caras quanto tempo durou essa estratégia das tesouras até chegar em 1917 o governo provisório? de 1903 a 1917 eles andaram falsamente juntos a fevereiro foi bem longo prazo eles estavam pensando na frente em fevereiro de 1917 eles depõem o Kizar o Kizar renuncia o Kizar renuncia forçadamente num trem os caras chegam pra ele e falam meu, é o seguinte se tu quer mesmo que teu filho viva não, é viva mas se tu quer salvar a dinastia Romanov renuncia aí, caralho e aí eles renunciam depois eles vão ser presos e nesse período entre fevereiro e outubro assumem o governo provisório liberais e é nesse período que os Bolcheviques fazem o giro à esquerda e começam a bater forte nos liberais assumem os Mensheviques então, primeiro e aí os Bolcheviques viram oposição a mesma coisa que aconteceu com o PSDB e PT entra social-democracia e revolução é a mesma estratégia quando o PSDB assume eles dão um giro à esquerda e começam a bater no PSDB o PSDB foi uma oposição bastante forte naquele período e depois assumiu e depois assume então essa estratégia virou tradicional por vários estrategistas políticos etc e tal mas é importante contextualizar que essa queda em 1917 do Kizar tem um forte elo da Primeira Guerra Mundial a Primeira Guerra Mundial é o pano de fundo pra conseguir a derrubada do Kizar e posteriormente é derrubada do governo provisório que está envolvendo basicamente toda a Europa e toda a função da Rússia é, pensa que você é Inglaterra e França certo? e você agora tem essa aliança que a gente já falado Prússia a base da Alemanha vai ser Alemanha depois Áustria e Rússia você não consegue bater nessas alianças é muito grande são três países muito fortes não tem como derrubá-los mas quando tem a Guerra da Crimeia mudam as alianças como a gente falou teve a Guerra da Crimeia os russos mudam de lado e os russos começam a se aproximar da França agora é outro jogo porque se a Rússia e aqui no mapa dá até pra ver aqui a Rússia esse é o Império Russo tem que segurar aqui esse é o Império Russo e ele faz fronteira com exatamente a Alemanha que tá aqui no mapa faz fronteira com a Alemanha e com a Áustria que tá aqui aqui é a Polônia que eles dividiram em três então a Rússia dividiu a Polônia a Rússia e a Áustria então a Alemanha e a Áustria isso? e a Polônia Rússia e a Áustria e a Alemanha tinham dividido a Polônia entre si eu chamo da partição da Polônia fica um problema que são os Balcãs que são pra baixo que eram parte do Império Turco quando esses Balcãs estavam sendo disputados entre Áustria e Rússia Áustria e Rússia agora não são mais aliados e esses países os Balcãs no geral são cristãos ortodoxos são eslavos são cristãos ortodoxos são pessoas que têm uma cultura mais próxima da Rússia e a Áustria tá querendo pra eles a Áustria anexa a Bósnia e a Áustria começa a crescer pra cima dos Balcãs quando a Áustria começa a crescer pra cima dos Balcãs nós temos um problema que é o seguinte a Rússia fala não, não essa região é minha esse pessoal aqui eles são ligados a mim eles são da mesma etnia que eu eles são da mesma religião que eu eles são pessoas que tinham que estar dentro do Império Russo não há sentido lembrando que a Rússia já dá aquele ressentimento de que quando eu precisei de você diferente de quando eu te ajudei vocês não vieram me ajudar e aí a Áustria depois de anexar a Bósnia o arqueduc Franz Ferdinando que é o herdeiro do trono da Áustria é assassinado eles atribuem isso ao que? aos nacionalistas da Sérvia quando os nacionalistas da Sérvia que é o que? pô país eslavo ortodoxo cultura muito próxima da Rússia os russos falam não, nós vamos proteger a Sérvia porque a Áustria entra pra atacar a Sérvia nós vamos protegê-los e a Alemanha já estava muito próxima da Áustria mantendo a aliança antiga Alemanha e Áustria foram rivais mas acabaram se consolidando como grandes aliados então eles entram aliados e a Alemanha manda um cheque em branco pra Áustria e fala olha o que vocês quiserem eu apoio o que vocês quiserem eu fazer nós vamos apoiar e os três aliados da Santa Aliança da antiga Santa Aliança agora vão ser os inimigos a Rússia vai entrar numa guerra contra a Áustria pra proteger a Sérvia e a Alemanha entra junto e é aí que França e Inglaterra falam agora é agora é a hora a França entra como aliada da Rússia contra a Alemanha e Áustria e você pensaria que o resultado da guerra então seria a vitória de um lado mas as três monarquias perderam não teve uma eram as últimas três grandes monarquias da Europa inclusive essa mudança na Europa é chamada por vezes da queda das águias porque os três reinos tinham a águia como símbolo os Roland Zollmann que era a monarquia alemã os Habsburgos e a Rússia que é esse símbolo da invasão bolchevique essa águia de duas cabeças ela é importante porque a águia é o símbolo do Império Romano é o símbolo do animal que voa mais alto que todos os outros então a maior autoridade não tem nenhuma autoridade acima da águia no Império Bizantino então é toda coisa da Rússia como Terceira Roma essa águia olha para os dois lados Oriente e Ocidente então não tem ninguém acima de mim porque está bem no meio entre a Ásia e a Europa assim como a Rússia está entre a Ásia e a Europa não há ninguém acima por um lado ou para o outro então essa ao final da Primeira Guerra Mundial o Império Austríaco vai ser destruído os países vão ser quebrados em vários a Alemanha vai ser transformada na República de Weimar e a Rússia vai ter a Revolução Bolchevique no meio da guerra eu queria só aproveitar que vocês estão comentando a respeito também mostrando um pouco do mapa eu queria pedir para o Lucas você pediu para a gente primir esses mapas aqui ele está assustou fiquei com medo agora é porque você trouxe alguns mapos aqui para a gente e são mapas a gente está olhando aqui Rússia e tal tem várias situações da Rússia durante algumas décadas eu queria só que você pudesse explicar para a galera qual que é a diferença desses mapas por que eles estão aqui e por que é importante a gente entender isso aqui esse mapa aí se a gente for discutir a situação em algum momento a situação Putin, Ucrânia ou até a União Soviética ele se torna mais importante aí tem três mapas tem um mapa tem esse mapão aí a União Soviética esse mapão aí a União Soviética aqui é 1905 aqui é 92 isso aí é pós-queda da União Soviética né o terceiro eu não sei quando que é muitas impressões aqui ó União Soviética tem o Império Russo tem a União Soviética e a Rússia isso aí basicamente é para ilustrar o seguinte separa eles por favor só abre eles na nossa tela aqui só abre vários aí para a galera ver tá vamos lá dá para abrir vários não? é só puxa aí acho que dá para puxar dois só para entender o seguinte para quem serve isso aí resumindo para entender que a sanha imperialista da Rússia é sempre muito parecida tá então a gente tem o Império do Kizar tentando construir um império a União Soviética tentando construir um império e a República Federativa Russa tentando construir um império nas mãos de Vladimir Putin ou Putin nesses três intentos o império se dá mais ou menos nos mesmos termos né que é controlar a saída para os mares controlar a entrada oriental controlar o leste europeu fazendo dele um buffer map etc e tal então essa sanha imperialista ela estava o sonho do Império Russo e ela está também tem um cara muito radical que hoje é ministro do Putin que ele fala o seguinte não a Rússia nunca vai fazer fronteira com a Europa a Rússia só faz fronteira com os Estados Unidos porque a visão dele é que assim cara se não for dos Estados Unidos eu vou pegar e se é dos Estados Unidos é meu inimigo não existe outro é binário assim entendeu é um cara ele é ministro do Putin hoje afirma isso é essa é que de fato os Estados Unidos criam muitos dos países que tem no leste europeu ele está um pouco certo tá só para ser sincero se você pegar o mapa essa história da primeira guerra depois que acabaram com a Prusa com a Áustria criaram vários países esses países tinham já povos neles nações mas não existia a República Tcheca voltou a ser um país era um país da Idade Média a Hungria se tornou independente e fundamentalmente a Inglaterra criou esses países é engraçado a primeira guerra porque a primeira guerra é uma bizarrice ideológica absurda na Rússia porque o partido da direita era o eslavófilo os caras que gostavam dos eslavos que é os povos do leste europeu e que impulsionaram a guerra falando vamos proteger os eslavos misturados com os caras da esquerda que eram os anglófilos e os francófilos aliados uma combinação muito louca que quando os três se juntam o Nicolau tem a pior decisão que ele podia ter que é liderar as tropas em pessoa de todas as coisas entrar na guerra já é uma tragédia vai destruir todas as monarquias europeias inclusive a dele a primeira guerra mundial vai basicamente destruir a Europa e fortalecer os Estados Unidos e mudar o eixo do poder entra naquele ciclo civilizacional que a gente falava no começo eu estou forçando essa tese que a gente falava no começo das democracias liberais a primeira guerra mundial é o pontapé nisso aí fala cara deixa eu ver o que acontece aqui bum não tem mais monarquia nenhuma acabou isso vamos ver o efeito o efeito foi a segunda guerra e o engraçado dessa história é que quando ele vai em pessoa o exército já é contra ele o exército está querendo sabotá-lo essa guerra não tem um aliado ele não tem como vencê-la porque mesmo que ele ganhe a guerra França e Estados Unidos França Estados Unidos e Inglaterra não vão querer que o governo da Rússia seja como era na visão anterior vão querer reformas vão querer outras coisas ele não tem um cenário no qual ele ganha a primeira guerra mundial a Rússia entra então de uma maneira bem bizarra nessa guerra e é durante os acontecimentos da guerra durante essa situação que toda revolução vai acontecer como uma oportunidade de antecipar a revolta armada usando o contexto da primeira guerra mundial agora Lucas eu imagino que se a gente for sair de 1917 ou mesmo da primeira guerra para até chegar nos dias de hoje você vai precisar a noite inteira para poder explicar o que aconteceu guerra fria e tudo mais mas já que você falou do ciclo civilizacional e nós começamos o nosso podcast falando que 1917 o entendimento de 1917 e nós já entendemos aqui no podcast nós entendemos como que desagolhe iria nos ajudar a entender hoje hoje no governo Putin como que ele olha para essas três influências sobre as quais nós falamos Trotsky, Lenin e Stalin são influências mesmo ele dá esse valor histórico desse tamanho como é que é? dá esse valor histórico mas eu acho que a influência mais importante não se dá através disso só para responder em partes depois a gente dá uma viajada como é que ele interpreta a gente nunca vai saber exatamente o que o Putin pensa talvez um dia se ele deixar algum diário alguma coisa assim mas o ponto é o que a gente sabe dele são os discursos públicos e a partir dos discursos públicos de pessoas que alegam ter convivido com ele e tudo mais ele interpreta que a queda da União Soviética é a maior tragédia do século XX que não precisava ter acontecido que bastava algumas estratégias que ele mesmo colocou em prática o Putin foi conhecido por ele fez uma redução da máquina estatal melhorou bastante a economia acabou com algumas oligarquias e criou outras mudou a relação do Estado com as oligarquias então isso é era para ele uma fórmula bastante óbvia que não foi aplicada e ele odiava os caras a ala liberal que abriu a União Soviética tanto que o Boris Yeltsin que nomeou ele em 1999 o Boris Yeltsin renunciou e nomeou o Putin e depois no outro dia ele ligou para o Putin para dar parabéns e ele nem atendeu o Boris Yeltsin dizendo que não, eu não falo com gente fraca então aqueles que nomearam ele encontraram nele um ex-agente da KGB bastante determinado e tudo mais então ele tem esse trauma que é a queda do Império Soviético ele também tem a visão de que a Rússia tem que recompor esse Império em algum momento será que isso tem a ver com a guerra da Ucrânia? é bem provável que sim mas é difícil ter no detalhe ele alega que não ele alega só que a Ucrânia é um território que sofreu uma intervenção forte dos americanos e que ele precisa fazer isso em nome da defesa da Rússia e que historicamente aquele território é mais ligado à Rússia do que ao restante do Ocidente agora como é que ele interpreta os personagens em si? ele interpreta a Lenin como um grande fundador mas que cometeu alguns erros crassos são eles os principais do estabelecimento de estados satélites que é basicamente a fundação da Ucrânia da Polônia não a Polônia é bem mais antiga da Ucrânia da Lituânia Estônia Letônia Geórgia etc que ele acha que era para ter sido território russo mas a União Soviética criou a lógica de estados satélites para botar subgovernantes nesses lugares ele entende isso como um erro ele tem aparenta ter uma admiração uma dificuldade histórica do Império Russo de administrar essas regiões isso povos diferentes etnias diferentes costumes diferentes dá o poder para os caras mas vocês são dos nossos isso eu mando em um e tu manda neles essa era a lógica mas ele interpreta isso como um erro que veio a determinar essa libertação desses países pós 91 lembrando que a queda da União Soviética tem tudo a ver com a revolta dos países do leste europeu e não a ver com outras coisas que dizem sim falam muita coisa na verdade os países do leste europeu começaram a criar uma confusão imensa para você pacificar um país era uma desgraça a Rússia usou mais tropas para controlar a república tcheca numa revolta dessa que está usando agora na Ucrânia isso exatamente então era muito difícil controlar quando exploraram várias revoltas ao mesmo tempo ninguém mais conseguia segurar aquilo daí veio toda a confusão exatamente então ou seja esse motivo faz ele interpretar que a revolta desses estados satélites foi um erro cometido pelo Lenin lá atrás na composição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas o Stalin ele aparenta ter uma admiração bem forte ele sabe que existe um risco de opinião pública dele remeter ao Stalin como um grande líder ou qualquer coisa do tipo então o que ele faz ele sempre se refere aos períodos que Stalin estava no poder como grandes momentos da Rússia em vez de falar do Stalin ele fala porque quando nós vencemos a grande guerra patriótica quando nós vencemos a segunda guerra patriótica quando nós demos a guinada de industrialização do país nos planos quinquenais que nós produzimos mais ele fala sem falar ele fala sem falar e tem uma coisa muito interessante que as pessoas hoje ou as pesquisas são falsas mas eu acho que não são que basicamente hoje 51% dos russos apresentam uma visão simpática a Stalin então cara que loucura é muito louco mas isso tem um livro que eu acho maravilhoso chamado o novo homem soviético de uma jornalista chamada Svetlana Alexievich que ela entrevista várias pessoas que viveram na União Soviética que estão vivendo pós União Soviética e ela contrasta a percepção qual é a diferença e aí tu vê que o ser humano ele é diferente ele mesmo tendo passado por tudo aquilo ele interpreta a própria história dele então a história dele é tingida de nostalgia então por exemplo tem uma moça tem uma senhora que dá um depoimento que eu sempre cito que é ela sentia falta de ter apenas uma pasta de dente que ela recebia do governo ela achava um absurdo ter que ir num supermercado e ter que escolher entre várias pastas de dente ela falava assim era mais fácil por que não faz que nem antes o partido dava a pasta de dente entendeu que era até mais gostosa então mas eu pego esse exemplo porque ele é bem simplório tem outros exemplos mais grandiosos só que isso mostra como a história vai conversar com a tua vida e aí na tua vida tu vai ter saudade do que tu viveu tu vai ter se tu não tivesse sido um dos caras torturados que ele estava pra baixo tu vai ter saudade do que tu viveu tu vai ter um elo de nostalgia disso aí e o Stalin o Lenin morre em 1924 puta agora eu comecei a errar essas datas o cara começa a pegar no meu pé mas o Lenin morre em 1924 e o Stalin já se articula ali o Trotsky vai o Trotsky era pra ser o próximo líder Lenin deixa um testamento nomeando Stalin não falando que Stalin é um perigo algumas pessoas colocam em dúvida se tem histórico desse testamento mas o ponto é que a narrativa é que o Lenin o testamento existiu se era o Lenin que escreveu foi outra história mas nesse testamento o Lenin fala assim cara Stalin é um perigo se liguem tem que tirar o poder desse cara Stalin tinha virado o RH do partido ele escolhia quem entrava e quem saia e isso deu um certo poder pra ele ele foi botando pra dentro os aliados e botando pra fora os inimigos e ele falou que o Trotsky era o cara mais capacitado pra assumir o poder só que por que que eles toparam que o Lenin assumisse o poder a gente volta pra questão judaica que vai estourar lá em 45 não em 30 e tantos por que que eles toparam que o Lenin assumisse o poder porque o Trotsky era judeu e Stalin era georgiano então Stalin tinha um forte sotaque georgiano e ele não poderia falar como líder da Rússia sendo georgiano inclusive quando ele assumiu essa foi a maior preocupação dele por isso que ele botou a língua russa como obrigatória e única língua e pegou pesado nas políticas anti-judaicas contra outras etnias justamente pra ninguém perceber nele o georgiano e o Trotsky era judeuzaço mas ele quase não falava também tipo discursava ele foi muito low profile a gente tem poucos discursos dele comparado a outros ditadores como Hitler Mussolini da época mas o ponto é e o Trotsky era judeuzaço o vô dele foi vítima dos 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 pogroms e tudo mais então isso dificultava muito o Lenin também era judeu só que ele não sabia depois a irmã do Lenin vai descobrir que ele era judeu vai levar a documentação pro Stálio e o Stálio vai falar assim vai pra casa dá uma volta nem mais uma palavra isso não habla sobre isto então Lenin também era judeu mas não era conhecido esse fato e isso vai ser toda a matéria-prima pro nazismo desenvolver a teoria do bolchevique judaico o bolchevismo judaico etc e tal porque Marx era judeu Trotsky era judeu Lenin era judeu então na mão dos nazistas isso vai ser fruto de várias teorias da conspiração e de um discurso bastante antissemita como todo mundo sabe então quando Stalin pega o poder o que ele faz ele vê esse testamento dizendo que ele é perigoso e ele é o primeiro a pegar o testamento e dizer pra galera pessoal eu não posso pegar o poder com o nosso mestre Lenin falando uma coisa dessa cara eu não me atreveria só que como ele dá o primeiro passo a própria galera ele era manipulador de primeira a própria galera coloca uma atenuação fala assim vamos pensar melhor acontece que na hora de ler o discurso no congresso os caras não leem a parte do testamento que rejeitava Stalin dada a capacidade dele de manipulação do grupo ele assume isso aí quando ele assume o Lenin tinha se rendido pro capitalismo o Lenin entra e ele faz a Gosplan que era basicamente estatização da propriedade privada etc e tal isso dá totalmente errado as pessoas começam a morrer de fome ele fica com medo dos rúneos da revolução e cria a NEP que é a nova política econômica de 21 e 22 que é na prática deixa os caras produzir deixa o livre mercado acontecer então ele já chega atraindo o negócio o Stalin quando pega o poder o que aconteceu com o Deng Xiaoping é parecido não, não, não nesse caso é uma decisão deles não os Estados Unidos vindo daqui a pouco os Estados Unidos chegam não se preocupem a história da China tem uma diferença substancial 1920 também é muito diferente 1960, 70 e outras épocas até porque a visão da China a China inclusive ela tem uma outra cabeça porque funciona de outra maneira o país a tradição autocrática na China é diferente da tradição autocrática russa o imperador é tratado de outra maneira Mao Tse Tung foi atacado na França tinha outra cabeça diferente de Stalin eu acho que o que dá para dizer que nós temos semelhança é que a China ambos passam por reformas isso sim os dois tiveram um caminho que foi reformado mas Stalin tem claramente uma cabeça de unificação de uma grande nação russa com um grande ideal com unificada com o partido pacificado com todos andando no mesmo rumo com uma uma visão de unidade que eu acho que ela é muito típica assim e ela é muito russa porque tem um um socialismo nacionalista envolvido com certeza isso é visto como uma traição por outros grupos que eram mais internacionalistas do movimento porque o Lenin era internacionalista nesse sentido todos eles eram inclusive o Stalin é que o Stalin percebe o Stalin nem era russo então o Stalin percebe a oportunidade de se destacar no partido com o discurso de focar os esforços na Rússia e é nisso que ele passa a perna no Trotsky porque o Trotsky vinha uma comunidade socialista global ele passa a perna no Trotsky expurga o Trotsky numa limpeza que ele faz do partido Trotsky depois vai acusar ele de ter matado o Lenin aí começa uma briga histórica entre os dois que vai acabar com o Trotsky tomando uma picaretada na cabeça no México era um furador de gelo um negócio assim não, picareta mesmo para ser simbólico isso, para ser simbólico era símbolo do movimento operário então ele mata com uma picareta para lembrar de onde veio e o Stalin faz isso tudo e quando o Stalin assumiu o poder ele cria o Stalin é o cara Stalin é homem de ferro então ele vai cumprir o pseudônimo que ele se autoatribuiu porque ele vai jogar fora a nova política econômica e vai criar o plano quinquenal o que é isso? ele vai dizer pessoal vocês podem produzir mas vocês vão me dar o que vocês produzem e eu vou redistribuir para vocês e ele vai botando cotas nisso e aí a galera começa a roubar para poder sobreviver porque senão vai morrer de fome e aí o Stalin promove a lei antifurto se vocês roubarem vocês vão estar roubando o patrimônio do Estado e ele vai subindo os percentuais de produção que as pessoas têm que entregar e o mais irônico é que ele sobe o percentual até 170% como assim 170%? sim, as pessoas entregavam 100% daquelas produzinhas e estavam devedoras de 70% que era para atingir as metas do plano quinquenal ou seja, a Rússia vai produzir tantas toneladas de trigo tantas toneladas de não sei o que e aí o povo estava sempre em dívida nessa produção ele manda a polícia verificar os caras aí vem a formalização da NKVD que vai virar KGB que é um dos pilares do governo dele já entro nisso que é vai lá fiscalizar os caras estão produzindo aí os caras achavam um saco de arroz escondido já mandavam matar e aí ele matou 200 mil pessoas em praça pública como exemplificação de que não podia produzir fora do plano quinquenal não podia roubar do Estado na verdade ele que estava roubando dos produtores e isso cria uma lógica de que a industrialização russa promovida pelo Stalin foi financiada dessa forma extremamente sanguinária então Stalin tinha um governo baseado num tripé qual era o primeiro ponto do tripé? propaganda interna e externa externa era a Rússia está produzindo muito bem está industrializando top olha só que maravilha que é o nosso país o sonho socialista está se cumprindo interna a NKVD fazia o controle das pessoas e eles através da mídia dos jornais etc criavam a ideia de que a Rússia está explodindo e ele soube instrumentalizar a figura do Lênin ele falava que ele estava seguindo o sonho de Lênin construiu o mausoléu do Lênin fez tudo isso aí então ele legitimou o sonho como um todo propaganda é o primeiro pilar o segundo pilar é a forte industrialização nós vamos industrializar a Rússia custe o que custar custou alguns milhões de vida e o terceiro pilar é aparato de terror a gente vai dominar o partido e dominar tudo então Stalin ele tinha táticas do tipo ele trocava as pessoas que rodejavam ele de tempos em tempos inclusive mandando matar algumas por quê? porque se elas ficassem muito tempo elas podiam criar relações criando relações podiam conspirar contra ele ele trocava as pessoas que comandavam os grupos de imprensa e comunicação por quê? porque se ela tiver muito tempo lá pode ser que tem um plano que ela está seguindo e eu não estou vendo então ele partiu do pressuposto bastante sábio para um ditador de que ele não sabia o que estava acontecendo e não sabendo o que estava acontecendo ele tinha que mudar as coisas de tempo em tempo na dúvida e isso fez com que ele conseguisse morrer só em 1954 tranquilamente na data dele então Stalin é o ditador mais duradouro não aconteceu para ele nenhuma das consequências ele e o Pinochet são caras que morreram razoavelmente tranquilos nesse sentido o Stalin eu acho que quando a gente pensa em comunismo aquela visão bem o comunismo vai tomar conta o Stalin é a cara que aparece na nossa cabeça raramente a gente está pensando no governo do Brejneve é a cara do Stalin eu só queria fazer um ponto para fechar esse ponto Stalin e a gente pude ir adiante então o Stalin consegue através disso tudo criar essa força muito forte e ele tinha uma teoria que esse é o ponto que o Putin acho que olha para ele com um grau de admiração importante que é o Ernest Top tinha um historiador que trabalha isso muito bem num livro chamado A Guerra de Stalin e o Guilateli num chamado Maldição de Stalin também que qual é o ponto? o ponto é ele achava que as sociedades capitalistas iam brigar infinitamente entre si iam se destruir e ele ia chegar rapando o tabuleiro então ele queria financiar a destruição da sociedade capitalista para isso ele se deu conta que mais valia ele aproveitar o discurso nacionalista e unir os russos pelo sangue e deixar o estrangeiro se destruir e chegar depois para ganhar o tabuleiro do que ele já participar do estrangeiro agora isso fez com que ele traçasse quando o Hitler subiu ao poder é como chanceler já ele começasse uma conversa com os alemães para criar um pacto de não agressão porque ele queria que eles se matassem na guerra e depois ele chegasse e aí ele depois mais adiante já na guerra vai ter o Molotov-Ribbentrop que é o pacto é o nome dos dois ministros que fizeram o pacto dos dois embaixadores que é basicamente o não agressão só que aqui muita gente como é que esse pacto é estudado sempre a não agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética só que não era exatamente isso o pacto o pacto de não agressão consistia na União Soviética a financiar a Alemanha nazista então que financiamento era esse e esse é o anexo 1 do pacto então se você quiser procurar é o primeiro anexo do pacto 52% a contrapartida da Rússia era 52% da produção aí você fala assim como assim 52% da produção por que ele vai financiar tanto assim a Alemanha nazista porque ele queria que a Alemanha nazista demolisse com a Europa vamos admitir que ele não estava de todo errado por isso que essa tese do Topps é que na verdade Stalin montou a segunda guerra mundial e aí ele começa a financiar chegou a congestionar as locomotivas de trem para a Alemanha nazista de tanto insumo que ele mandava para a Alemanha nazista de outro lado ele pegou o telefone isso aí eu estou brincando não sei se ele pegou o telefone ou o que foi ligou para os Estados Unidos e falou aí meu não quer me financiar aqui para eu segurar a Alemanha nazista para ti e aí os Estados Unidos falaram assim cara desde que tu siga alguns preceitos democráticos liberais que o Stalin já estava assinando sem nem saber quais eram não sigo tá na mão toma aí o carimbo tá tranquilo eu financio vocês e vocês fazem ele falou começa a mandar dinheiro para cá para a gente se armar vai que a Alemanha entre em guerra então tem o momento mais irônico da história que é os Estados Unidos mandando dinheiro para a União Soviética para defender a Alemanha nazista e a União Soviética financiando a Alemanha nazista para destruir a Europa esse ciclo que aconteceu foi irônico o Hitler vai porque o Stalin subestimou possivelmente um elemento ideológico do Hitler que era contra o bolchevismo judaico e a vontade do Hatzel que era um ideólogo geneticista do partido de construir o Lebensraum que era o território vital dos alemães nazistas começou a operação barbarossa para invadir a União Soviética e Stalin estava desprevenido um monte de gente da KGB avisou ele e ele estava desprevenido tem uma teoria da conspiração que fala que na verdade a KGB fez a cabeça do Hitler para invadir a União Soviética e o Stalin puder agir nunca saberemos a verdade é essa então o que acontece quando eles invadem a União Soviética o Stalin liga para os Estados Unidos e fala assim meu, dobra aí o financiamento então quando a gente pergunta cara, como é que eles conseguiram tanto exército tanto dinheiro tanto poder é porque eles passaram quatro anos sendo financiados maciçamente pelos Estados Unidos antes os Estados Unidos decidiam entrar na guerra a União Soviética por isso que tem o famoso a União Soviética primeiro era do eixo e depois vira dos aliados porque ela só vira dos aliados quando o Hitler trai a União Soviética antes era uma aliança escusa e pontos interessantes dessa história a Ucrânia que a gente vê hoje foi o lugar com a maior expropriação agrícola da história os ucranianos o Stalin aumentou as metas para 92% da produção ucraniana isolou os ucranianos os ucranianos fugiram para Moscou Stalin estabeleceu um passaporte não deixando eles fugir matou 6 milhões de ucranianos de fome fez essa tragédia imensa na Alemanha nazista ele retrucou com dinheiro americano construiu fortemente os exércitos dele e quando termina tudo a segunda guerra mundial tem a tal da conferência de Potsdam que todo mundo achava que era uma conferência de paz só que o Stalin só queria fazer uma pergunta ele só queria sondar a galera perguntando assim ó cara mas e aí nesse cenário esse outro país der a louca aí na Europa o que vocês vão fazer e os governantes anunciaram para ele aquilo que ele queria saber que é não, não a gente não pode mais se meter em guerra tá louco e ele falou ah vocês não podem se meter em guerra é não entendo entendo muito difícil assinou o tratado de paz voltou para lá como todo mundo sabe avançou todo o leste europeu até a Alemanha e pegou metade do leste europeu pegou todo o leste europeu e metade da Alemanha anunciando aquilo que o Churchill deu o nome de cortina de ferro que já era em grande parte o plano já era o norojal porque lembrando que a segunda guerra começa com o Stalin dividindo a Europa Oriental com Hitler na metade e depois ele simplesmente avança até a Alemanha mas o essa relação Estados Unidos e Stalin é muito mais profunda do que se imagina o Roosevelt certamente não é que ele ah foi enganado por Stalin isso seria simplificação seria uma simplificação porque praticamente todos os principais oficiais do governo Roosevelt eram envolvidos com o Stalin a tese que os caras meio que sabiam e tipo quem se importa com o leste europeu em nomes concretos o secretário do tesouro do Roosevelt que fez o New Deal que é fundamentalmente uma proposta socialista o Harry Wallace era um apoiador da União Soviética inclusive militou para os Estados Unidos esse aliado da União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial continuar acumulhado para não ter guerra fria o fato que pouca gente sabe quem não gosta dessas coisas militares não sabe não percebe a importância quando a União Soviética tomou Berlim derrubou o Império Nazista e os americanos chegaram posteriormente qual foi o general mais parrudo o general que mais tancava dos Estados Unidos que era o Patton ligou para os caras e disse assim ah meu eu estou na Alemanha estou com o Soviético na minha frente aqui eu só preciso da autorização para subir até Moscou empurrando esses caras porque eles são um verdadeiro inimigo Churchill leva isso para o parlamento e fala meu vamos pegar Moscou porque se a gente não pegar Moscou a gente vai ter problema durante o século XX inteiro a elite se junta e fala cara manda o Patton para casa dá uma medalha de condecoração para ele mandou o Churchill para casa depois ele passou o seu tempo foi bom enquanto durou passou essa época o mundo não está mais para guerras porque tinha uma relação econômica entre os dois por quê? porque esse tal de programa de financiamento que eu falei agora há pouco se chamava Lendlize em tese era para a Rússia devolver esse dinheiro então imagina a quantidade de role imagina o suador do banqueiro dos presidentes que financiaram isso escondido ouvindo não, não vamos tomar a União Soviética não, não, não não, não não precisa isso aí não tem nada a ver etc e tal fato é a Rússia nunca pagou se construiu como um império gigantesco e toda a Guerra Fria foi financiada com esse dinheiro o Putin acha isso uma memória histórica incrível e por isso acha o Stalin o maior estrategista de guerra da história da Rússia então o Stalin é tido como mesmo sendo parte da União Soviética ele é tido com um apelido que eu acho que resume tudo que é o Kizar do povo ele era um Kizar era mais forte que todos os outros Kizars mas ele representava o povo então o Stalin sobrevive no imaginário russo de alguma forma como esse ditador que tomou medidas difíceis num tempo difícil e toda essa atrocidade que o Stalin vai fazer outro spoiler que a galera às vezes não sabe campo de concentração falamos muito com razão das atrocidades dos campos de concentração nazistas os nazistas fizeram um benchmark ou seja se inspiraram nos campos de concentração dos russos que já tinham alguns campos pequenos na época do Kizarado mas o Stalin que cria o centro de administração de campos de trabalho correcional sigla de Gulag Gulag é uma sigla que significa isso um centro de campos de trabalho correcional e pro Gulag cara era um horror a diferença no campo de concentração nazista é no nazista e é judeu e apoiador judeu no campo de concentração dos Gulags era bem democrático e a todo mundo e a todo mundo teve uma ordem foi a ordem 84 que o Stalin assinou que é uma das ordens mais sinistras de todos os tempos que fala se eu condenar o Arthur a ir pro campo do Gulag que tem trabalho forçado em um campo de concentração a mulher deles os familiares deles também estão condenados eu acho que é 48 eu acho que é 84 mas aí procurem aí ordem Stalin e família eu vi a sua própria ordem Stalin e família isso me refutando comigo talvez eu esteja errada não eu acho que é 84 mas procurem aí e verifique mas ele assinou essa ordem que ele manda a tua família também porque a tua família é uma representação dos requisitos ideológicos errados que tu tinha então milhões de pessoas vêm parar nos Gulags aí tem livros maravilhosos sobre isso Arquipélago Gulag do Sozenitz Sem Vida e Destino do Vassili Grossman entre todos O Artista Iapá do Shalamov e assim outros livros tão bons que retratam essa experiência dos Gulags nisso a gente não tem os números corretos mas só pra vocês terem ideia a Rússia subornava as pessoas com pão pra entregar os corpos de familiares quando a pessoa já estava doente eles botavam numa carroça junto com os outros que já estavam mortos porque ela já ia morrer de qualquer jeito fez toda essa questão da Ucrânia matou o próprio povo matou governantes as pessoas tatuavam a cara de Stalin no Gulag com esperança de não ser morto isso a historiadora Anne Appleball escreveu nos estudos dela sobre o Gulag e existia uma prática comum das mulheres que era conseguir um homem de Gulag o homem de Gulag o que que era? era um homem que era forte dentro da hierarquia que ia ter relação com ela porque senão ela seria estuprada por todo o Gulag então essa é a tragédia que se constituiu na Rússia e aí isso é muito legal porque puxando para Invasão Bolchevique o filme exclusivo para assinante de alguma forma aquele século de ouro da literatura que a gente falava há pouco tempo atrás há pouco tempo na frente da professora de português aqui nós falávamos há pouco tempo se consolidou como uma previsão acertada dessa atrocidade então a gente tem um trecho no filme que é uma releitura dos demônios do Fyodor Dostoyevsky que é o livro mais ideológico dele o livro que a esquerda a esquerda também ama Dostoyevsky mas ela costuma pular os demônios faz de conta que não aconteceu faz de conta que não aconteceu porque os demônios e lêem errados os outros também lêem errados os outros também Karamazov para eles é um discurso nilista em defesa do Ivan Karamazov que está possuído pelo capeta na história o idiota na verdade é idiota mesmo e crime e castigo era para o cara ter saído inocente exatamente não sei como que lêem desse modo mas os demônios eles têm que pular porque não tem o que fazer o livro editora 34 que faz um belo trabalho de tradução infelizmente tropeçou na sua ideologia e traduziu o socialista para liberal nos demônios porque segundo o tradutor o que eles queriam dizer na época mesmo era liberal era socialista e isso cria um erro de interpretação acho que ia mexer demais na obra do cara inclusive rapidão a gente pode soltar os demônios é uma obra onde o Dostoyevsky preconiza que o socialismo no fim do jogo não vai se tratar de uma ideologia vai se tratar daqueles que possuem vícios morais se aglutinando contra aqueles que também os possuem mas querem se livrar deles vai se tratar de um versus entre aqueles que aceitam os seus vícios e eu vou viver com isso aqui dane-se contra aqueles que mesmo tendo esses vícios gostariam de ser melhores então Dostoyevsky preconiza isso com muita sabedoria e tem um trecho para a gente soltar não tem Arturo? então a gente tem um trecho que é bem no finalzinho lá do documentário a gente fala a respeito desse livro dos demônios é um dos trechos realmente mais impactantes é incrível sabe como o cara previu aquilo tão antes da própria revolução incrível e a gente vai soltar agora para vocês solta aí nosso clube não consiste apenas daqueles que cometem assassinatos e incêndios criminosos gente assim só atrapalha eu não suporto essa falta de disciplina ora somos vigaristas e não socialistas ouça seremos apoiados por todos eles o professor que ri de Deus as crianças já em seu berço ele está conosco o advogado que defende o assassino rico e convicto já é dos nossos os colegiais que matam o mugique para experimentar a sensação são dos nossos dos nossos os jurados que absolvem criminosos a torto e direito são dos nossos o promotor que treme no tribunal por não ser suficiente liberal é dos nossos há administradores escritores um assombroso número dos nossos e eles nem sabem disso ainda hoje em dia ninguém tem ideias próprias o Deus russo foi derrotado pela vodka barata as camponesas estão bêbadas as mães estão bêbadas e as igrejas estão vazias apenas espere essa geração crescer apenas espere que cresça uma ou duas gerações e o crime deixará de ser uma loucura mas o bom senso justamente o bom senso da Rússia o transformará em dever os demônios Dostoevsky 1872 Pessoal quando eu assisti a esse trecho ontem parece que eu achei impossível não arrepiar sabe porque ele é a coroação de tudo que se desenvolve no decorrer do nosso filme de 40 e poucos minutos é sensacional lembrando que durante essa nossa live apenas durante essa nossa live só durante a live que vai bater o recorde da própria Brasil Paralelo de a live mais longa porque a live mais longa até agora é a da CPI inclusive né de 3 horas 3 horas e alguma coisa nós vamos bater esse recorde já bateu continue com a gente aqui lembrando que apenas durante essa live você assina a BP Select com 20% de desconto todos os filmes da Brasil Paralelo selecionados comentados pelo Guilherme Freire e por outras pessoas também mais uma baita programação infantil selecionada a dedo pra que você não tenha medo de deixar seu filho assistir a desenhos infantis Sonic Zubumafu Babá Corujinha Bubu Exato Tem Beyblade também porque a gente tá entrando nos animes agora também Olha só que negócio moderno o pessoal fica pedindo nos animes a gente tá entrando Mas não sei quantos filmes mais de 50 filmes dentro da BP Select Muitos por vir Muitos por vir ainda por ser Uma coisa importante de ressaltar é que a BP Select é uma iniciativa que nasceu há 5 meses já passa 70 mil assinantes e a nossa plataforma de streaming com uma proposta de curadoria esse é o primeiro original exclusivo pra assinantes que a gente tá fazendo lá se der certo se as pessoas gostarem a gente vai investir mais nisso e vai trazer mais originais exclusivos pra assinantes por isso a gente tá criando esse incentivo de durante essa live 20% de desconto e eu gosto de dar os spoilers do futuro então o spoiler do futuro é nós estamos negociando contratos ótimos pra BP Select e eu tenho certeza que entrar agora não só vai ter os lançamentos que acontecem toda semana toda semana a gente lança filme lá mas não só vai ter isso como vai ter pacotes muito generosos de conteúdo que vão entrar esse ano maravilha como se não bastasse quem assinar quem fizer essa assinatura agora pelo QR Code ou pelo link agora durante a nossa live vai concorrer a 50 canecas 50 canecas especiais da invasão bolchevique que é o nome do nosso documentário estilosa demais com a água eu quero uma pra mim eu quero uma pra mim você tá louco eu não devolvo essa daqui nunca mais eu já vou sair colada nela aqui mas pessoal voltando então ao nosso debate a nossa conversa acho que é algo que porque assim se a gente for entrar na Guerra Fria explicar toda a Guerra Fria nós vamos ter mais duas horas de aula propriamente que será muito interessante se nós comentarmos etc mas acho que uma pergunta que convém nós fazermos é a seguinte vocês estão escrevendo um movimento revolucionário comunista e nós estamos vendo um comunismo sangrento um comunismo que defende a ditadura do proletariado abertamente então não é que haja meias palavras pra isso passe pelo socialismo pra desembocar no comunismo a gente não comentou ainda mas claramente nós sabemos disso um comunismo que é anti-homossexualidade por exemplo nós vemos isso na própria postura do presidente da figura de Vladimir Putin então assim nós estamos vendo um comunismo absolutamente sanguinário abertamente inclusive isso era isso era o que Lenin falava revolução armada imediata sem quando a gente pensa neste comunismo e a gente pensa no comunismo hoje como uma espécie de xingamento de seus comunistas aí só que hoje a gente olha pra nossa maior influência que é a new left americana sim e a gente vê o pessoal defendendo linguagem neutra ideologia de gênero aquela coisa aquela coisa assim feminismo etc e tal de que maneira eu posso olhar pra essa new left que influencia tanto o Brasil e olhar pra esse comunismo que chegou em Fidel Castro que chegou em Raul Castro que chegou em Che Guevara que é um comunismo sanguinário e falar que essas duas coisas que parecem tão distintas são a mesma coisa como que eu consigo desembocar nisso? elas são diferentes na verdade mas elas tem árvores comuns ambas vêm do iluminismo sem dúvida ambas passaram pelo desenvolvimento da esquerda global mas elas bifurcaram mesmo são teses diferentes assim porque a tese marxista-leninista ela envolve a tomada do poder do proletariado a extensão dos meios de produção todo um caminho bastante próprio dela e essa tese da new left americana ou essa tese progressista como um todo socialista Fabiano quer que seja ela tem um caminho gradual que envolve inclusive o modo como nós concebemos o dinheiro na nossa sociedade porque isso é bem importante entender pra entender também porque que os americanos se viam tão naturalmente como aliados soviéticos e depois começaram a se ver menos os americanos tinham uma pauta muito forte na segunda guerra que era a ONU e a mudança do sistema financeiro basicamente a conferência de Bretton Woods e a criação da ONU essas eram duas coisas muito importantes a criação da ONU que já era da época do Woodrow Wilson já era da época da primeira guerra mundial que seria uma espécie de estrutura governamental mundial inclusive a ONU fica em Nova York inclusive eu fui lá passei duas semanas na ONU imerso fui falar lá sobre família na ONU foi na ONU discursando sim fui discursando na ONU fiquei duas semanas bastante imerso eita essa é a Red Pill do programa agora não conheci bem o funcionamento da ONU visitei vários escritórios várias estruturas plantou a semente da BP lá é usar a estratégia deles vendeu o BP Select na ONU a família lá foi bem peculiar se quiser um dia eu conto isso com mais especial ONU especial ONU foi um projeto bem peculiar assim mas a ONU é uma parte importante dessa linha mais progressista que vai por essa linha mais da mudança cultural sempre foi assim essa via também progressista ela tem uma uma relação ambígua com esse lado marxista-leninista por hora ela se vê como um grande aliado e fala nossa esses são meus amigos por hora ela vê como uma objeção certamente o pessoal da administração Roosevelt via como aliados o criador da ONU do lado americano é um sujeito chamado Alder Hiss Alder Hiss foi acusado e condenado como espião soviético então literalmente a pessoa que criou a ONU do lado americano era considerada um espião soviético ao mesmo tempo a defesa do Alder Hiss é muito engraçada porque quando pediram para ele se defende então você é um espião soviético ele falou não eu só fiz o que meus superiores pediram para fazer o que já mostra a extensão da situação enquanto isso estava acontecendo está rolando toda essa visão foi sendo desenvolvida da conferência de Bretton Woods que a moeda global foi lastreada no dólar depois o dólar deixou-se lastrado no ouro nessa administração Nixon que você falou então você tem um movimento para uma burocracia global de gestão internacional esse movimento para uma moeda internacional e essa moeda internacional vai se conectar com uma visão de um socialismo muito científico no qual a ciência vai romper as barreiras da natureza humana quem foi um dos grandes ideólogos disso foi H.G. Wells grande intelectual britânico que foi um dos escritores dos estatutos da ONU H.G. Wells que escreveu Guerra dos Mundos H.G. Wells é um dos líderes do socialismo fabiano e o H.G. Wells ele tem uma visão que não é igual ele não acha que o capitalismo tem que ser abolido como uma ditadura polaritariada não é assim há uma mudança gradual na qual a tecnologia vai superando a natureza humana e na medida que a tecnologia supera a natureza humana essas estruturas capitalistas vão sendo superadas então o progresso científico e tecnológico ele é um motor para vencer tudo isso só que daí o que ele conclui tem um primeiro livro do H.G. Wells que chama A Máquina do Tempo ele viaja para o futuro e ele vê o futuro como que é o futuro futuro tem duas classes sociais uma classe social de pessoas mais fortes brutas que vivem no lixo da humanidade e uma classe de pessoas mais claras fracas fisicamente que são cientificamente avançadas globalistas vivem os recursos e que elas mandam nas outras e as outras são esforço braçal só que essa classe tem um problema essa classe ela é fisicamente muito fraca porque com o progresso tecnológico as pessoas vão enfraquecendo em atitude existencial em figura física e qual a solução que o H.G. Wells ou o que ele flerta no segundo livro dele A Ilha do Dr. Moreau alterar e misturar o DNA dessas pessoas com os animais então a Ilha do Dr. Moreau que é o segundo livro dele trata como que eu faço para misturar o DNA animal com o DNA dos homens para torná-los mais fortes esse mesmo H.G. Wells vai escrever depois um livro chamado A Conspiração Aberta tudo isso é a bibliografia do H.G. Wells não é uma a conspiração o termo conspiração aliás foi usado pelo H.G. Wells Conspiração Aberta que é o que? A conspiração aberta é um governo mundial científico no qual as estruturas capitalistas vão rumando lentamente para esse caminho em que a propriedade privada vai ser abolida por uma via tecnológica científica capitalista na qual não tem mais sociedade privada essa via ela é diferente da outra então ela claramente vai se contrastar com a outra mas você vê como não é um contraste tão imediato por isso que é confusa e ambígua a relação do progressismo com o marxismo-leninismo mas eu entendo quando o progressista fala eu não sou um comunista porque de fato ele não é da linha soviética que o stalinista na cabeça dele quando você fala você é o comunista ele pensa que você está acusando ele de ser um stalinista que ele justamente é contra ele vai falar não, mas isso é um nacionalismo inclusive ele vai falar não, eu também sou contra o Putin porque ele tem um lado nacionalista então ele acha ofensivo porque ele acha que você está acusando ele de ser um nacionalista que é o oposto do que ele está defendendo e ele acha também ele acha que você está acusando ele de ser contra um certo tipo de liberdade individual que ele preza muito aliás, ele quer radicalizar ela até um nível sem precedentes ele quer relativizar a moral e levar a liberdade individual num nível mas qual que é o ponto comum então deles? o ponto comum é que ambos acham que nós temos que superar ambos são deterritorializantes para usar um termo do marxismo francês tem essa linha marxista que é do tem um livro muito interessante que se chama Esquizofrenia e Capitalismo do Deleuze Guattari que ele fala que você tem essa territorialização o que é territorialização? está vinculado a algo vinculado a um valor vinculado a uma terra vinculado a uma categoria em ambos os casos há uma busca pela deterritorialização eu vou me desvincular desses valores no caso eu vou me desprender da estrutura capitalista para poder finalmente me libertar dela esse é o lado o comunismo quer combater a religião quer superar o capitalismo tudo que aliene entre aspas o homem resumindo o comum entre eles é contra a religião os dois são contra o progressismo e o comunismo são contra a religião os dois em última instância querem acabar com a prioridade privada comunismo e progressismo embora por vias diferentes e os dois acreditam que são o progresso histórico e o futuro brilhante da humanidade eles entendem que eles são então eles inerentemente tem uma visão negativa do passado e uma visão positiva de um futuro no qual as desigualdades vão ser abolidas acho que isso é bem comum o Lucas você acha que o Putin pode aproveitar essa fraqueza enorme dessa new left e dessa influência que a new left exerce no mundo inteiro para os objetivos dele então pode acontecer os dois ele pode aproveitar ou ele pode ser derrotado por ela ele é extremamente contrário ele segue uma outra como foi exposto aqui ele segue uma outra linha de pensamento o próprio Stalin ele condenou a homossexualidade dizendo que a homossexualidade não permitia a reprodução familiar dos russos Stalin combateu as feministas na época dele isso tem até a história famosa que é contada o Olavo sempre conta dessa história que o Gramsci desenvolveu todas as teses da revolução cultural a escola de Frankfurt ficou entusiasmada com isso fazendo crítica ao stalinismo e alguns estudiosos da União Soviética levaram tudo isso para Stalin e Stalin falou muito bom fazer isso aqui no ocidente aqui não fato ou lenda acontece disso ser ilustrativo do pensamento eu acho que hoje o Putin ficou famoso como conservador depois daquelas entrevistas que ele deu para o Oliver Stone que tem no Youtube recomendo que assista e saiu em livro também chamado as entrevistas do Putin que é basicamente frases do tipo família é só homem com mulher depois que ele perseguiu o grupo feminista Pussy Riot lá na Rússia também tendo que até exilar algumas delas então isso tudo foi pesando para ele ser entendido como conservador só que isso é uma janela de Overton muito específica eu não consigo entender o Putin como conservador em nenhuma hipótese porque me parece que como a esquerda ocidental caminhou para esse caminho que o Freire estava expondo é interpretado que ele seria uma espécie de conservador porque ele é apegado àqueles valores da esquerda aspas raiz Che Guevara matava homossexuais Stalin proibiu homossexuais a China comunista proibiu homossexualidade Vietnã comunista proibiu homossexualidade nacionalismo armamento poderia seguir longa então o Putin acha esse jeito ocidental da esquerda se portar deprimente ele não compactua disso uma das primeiras interpretações dele foi que a igreja ortodoxa seria a cola social da civilização russa e por isso ele se apresenta como um ortodoxo é bem possível que ele não seja acho que ficaria longo aqui mas por uma série de detalhes assim quando tu vai olhar a vida dele é bem possível que ele não seja ele está divorciado ele é muito louco tem umas histórias ruins dele e tal ele chegou nessa ideia no meio da vida sabe trouxe meio estratégia política então é bem possível que ele não seja não sei mas ele se portou publicamente como sempre fazendo sinal da cruz e falando de Deus etc e tal porque ele entendeu isso como uma cola social importante isso joga ele para o conservadorismo na cabeça da mídia no mínimo ele tem aquela religião como Napoleão isso entende a importância política da religião para o projeto imperial é um Max Weber assim visão sociológica da religião então isso joga ele nos olhos da mídia internacional para o lado conservador as posturas aversas a inclusão de gênero etc e tal jogam ele aos olhos da mídia para o lado conservador e assim por diante só que isso é uma visão nada histórica dos acontecimentos porque a própria China comunista isso é o que faz os caras dizerem também que a China não é comunista porque ela ela também tem essas posturas conservadoras aspas e ela tem uma certa economia de mercado então não importa que o cara esfregue na tua cara dizendo olha só eu represento o partido comunista chinês e o nome do meu país é República Comunista da China e a minha constituição fala que eu sou comunista e eu falo que eu sou comunista não importa que ele esfregue no teu nariz ele vai olhar e falar assim ah cara mas se tu é contra gay então tu é conservador sabe porque existe uma propaganda a mídia ocidental confundiu a propaganda que eles criaram do conservadorismo com a própria realidade então eles criaram tanto essa propaganda foram três gerações fazendo essa propaganda que hoje quando eles olham para essas posturas de comunistas eles entendem que são conservadores eles não conseguem sair disso então eu desafio você a procurar toda a matéria que sai no New York Times no Lehmann na Folha de São Paulo no G1 falando do Putin eles vão dizer sempre a mesma coisa ou que ele é um político com várias posturas conservadoras ou se o cara for um pouco mais informado vai dizer é muito difícil empadrar o Putin no aspecto ideológico ele é um oportunista ele é um putinista etc e tal eu já vi até a extrema direita porque eles não conseguem compreender que na verdade o que o Putin é é um imperialista russo de visão antiglobalista ponto entende e para isso ele pode ceder para outra estratégia globalista que é a estratégia chinesa é mais ou menos assim que o jogo se coloca lá entende e nisso o que significa ele pode aproveitar essa fraqueza da New Left é possível que sim ele tem a interpretação de que os homens ocidental é muito fraco inclusive se vocês forem ver aquele debate do Zizek com Jordan Peterson que ficou bem famoso o que o Zizek pega o Jordan Peterson no contrafé ele não estava esperando é justamente acusar o ocidente de ter produzido uma cultura fraca que produziu homens fracos que estão alienados pelo próprio capitalismo e não tem condições agora de participar de uma disputa civilizacional isso é uma tese que o próprio Zizek joga os tradicionalistas o Alexander Dugin um ideólogo que colocam como o guru do Putin ele não tem tanta influência como gostaria que ele tivesse mas ele tem alguma é tipo o Rasputin do Putin menos mas mais um cara que vale a pena ouvir mas sei lá se a gente segue isso é a interpretação do Grêmio então ele também tem essa interpretação de tradicionalismo a gente tem que fazer uma união ali para conseguir enfrentar essa frescurada do ocidente a união de todas as ideologias do século XX em uma só para ter força para combater esse relativismo da New Left mas o ponto é comunista isso é importante não é relativista o relativização ela surge no movimento da segunda metade do século XX comunista acredita numa verdade essa verdade é a marcha inexorável da história rumo ao comunismo e é por isso que ele sacrifica por isso porque é inexorável porque é científico porque é dada porque é fato e isso é a admissão da verdade é que é uma verdade material é importante falar isso porque o papel do filósofo é entender o mundo é transformá-lo essa verdade é um processo histórico mais do que uma percepção intelectual da realidade isso exatamente então é exatamente o papel é transformar o processo histórico não participar dele mas é bem objetivo mas é objetivo não tem relativismo essa visão relativista ela vem daquela interpretação da escola de Frankfurt de que os pilares da sociedade eram a escola igreja e família e sem alterar esses pilares não era possível alterar as políticas por isso Stalin falhou na União Soviética acho engraçado quando o professor da USP fala nossa nos acusam de esquerdista mas a gente só fala dos críticos a gente só estuda os críticos da esquerda os críticos no caso da escola de Frankfurt os críticos é a new left que são os críticos mas eu entendo hoje eu entendo bem o sentido deles antes de entrar nisso conta pra nós um pouquinho da escola conta um pouquinho da escola de Frankfurt só pra gente entender isso que você vai falar agora mas as vezes a pessoa caiu de paraquedas a teoria crítica como eles chamam são intelectuais da Alemanha foram financiados por alguns milionários alemães e falaram vamos reavaliar o marxismo puxar mais Hegel ou outras linhas de fato e aí entra quando as coisas se misturam porque tem uma estratégia Willem-Milsberg do Stalin que é esse agente do Stalin que ajuda a incentivar esse processo isso mistura um pouco as coisas mas de qualquer maneira os americanos abraçam a escola de Frankfurt porque a escola de Frankfurt o grande desenvolvimento dela foi nos Estados Unidos na Califórnia e ela é elevada para os Estados Unidos e eles se dividem eles tem uma divisão do trabalho muito boa assim Marcos Hockheimer Teodoro Adorno os figuras que é cara eu vou te dar um salário de tanto você vai pesquisar tal assunto qual que é tal assunto você vai ver a história da música e ver como que a música capitalista é uma depravação da história musical você vai ver a história poética e vai ver como a poesia na verdade implica na revolução você vai ver uma então eles tem uma cada um tem uma tese é difícil colocar uma unidade mas todos eles tem em comum uma crítica de um certo desenvolvimento cultural que agora vai ser elevado nessa dialética progressista o dos mais importantes teses tem por exemplo do Teodoro Adorno a ideia da personalidade autoritária que na verdade ele quer equacionar fascismo com um pai de família é muito louco isso porque ele fala que é uma personalidade autoritária que é controlar as coisas colocar ordem nas coisas portanto as coisas são relacionadas é famosa a história do Herbert Marcuse que coloca a questão da revolução sexual como parte importante do processo revolucionário algo diferente porque Karl Marx separa entre o pluretariado e o lumpen pluretariado que é o lixo que são aqueles que seriam depravados moralmente sexualmente e atrapalhariam a revolução o Herbert Marcuse recoloca isso e fala não olha vamos olhar a revolução sexual sobre esse prisma de desconstrução de padrões morais portanto algo importante para esse processo como um todo então a escola de Frankfurt ela muda muito do panorama de como se vê isso tudo foi muito importante outra figura que foi parar na Califórnia foi o Foucault que o Foucault no fundo leva o relativismo até as consequências naturais ele fala gente vocês estão falando que vocês são relativistas mas vocês são os hipócritas até famoso debate do Foucault com o Nonchonsky vocês acreditam em várias verdades vocês acreditam em várias verdades e morais eu estou falando que vocês não têm moral não têm verdade e se você vai levar o relativismo até o seu extremo não pode ter gênero gênero biológico é colocar um padrão na moral até o Nonchonsky fica com medo porque ele fala nunca vi um indivíduo tão não moral tão alheio moral na minha vida e eu fico com o banco e falo não é isso mesmo então se você desconstrói e isso é bem importante para essa esquerda ocidental se você vai levar o relativismo até as suas consequências você não pode manter esses padrões sexuais esses padrões de comportamento que estão atrasando a revolução ou a mudança comportamental para o progresso da humanidade então é bem importante a pauta sexual não é aí entra os 327 gêneros aí entra tudo da pauta sexual cara porque tudo precisa da relativização se não tem desconstrução se não tem desconstrução tem o respeito a uma cultura que cultura é essa uma cultura patriarca que tem no pai de família o seu principal a sua principal autoridade portanto o autoritarismo celular e familiar logo os autoritarismos civilizacionais só são possíveis pelo exemplo dos autoritarismos familiares que acontecem na casa de cada pessoa percebe que é uma cadeia lógica que se tu fugir disso aí tu derruba todo o plano da desconstrução o que que já tinha nos Estados Unidos antes dessa geração movimento feminista movimento de minorias várias coisas então cara os progressistas quando chegou a escala de Frank falaram cara encontramos nossos e aí tem aquela coisa muito louca Califórnia nos 60 que inclusive o Ronald Reagan virou presidente americano isso é muito pouco conhecido ele lançou muito a campanha dele não só combatendo gente em Hollywood mas jogando jato d'água em estudante californiano dos anos 60 tem vídeo disso muito engraçado policial entrando armado os caras metendo jato d'água nos estudantes e tal que é essa geração dos anos 60 o Maio de 68 tem vídeos os caras foram pra rua quebraram carro mas o Maio de 68 muito do que estourou os movimentos era o que? libertação sexual nos dormitórios universitários então a pauta ela já está vinculada à questão sexual desde o começo no ocidente ela não é algo que se tornou vinculada à questão sexual recentemente Foucault já é um cara que entendia isso esses outros Deleuze já eram um cara que entendia isso e eles vão mais longe não é só a questão sexual como uma militância grosseira é a libertação do homem inclusive do seu aspecto corpóreo você vai ser uma existência apartada do seu corpo até que não apartada do seu corpo porque a tecnologia quem já viu o filme 2000 e o Modo Céu no Espaço ele tem exatamente essa visão o homem está preso vinculado a isso no final tem lá o bebê estrela o que é aquilo? o homem que evoluiu no seu modo de produção até um ponto ele evoluiu na transformação porque pra Karl Marx é com o polegar que você deixa surge o homem porque o homem muda a relação dele com a produção porque o polegar permite você segurar uma série de coisas e tal agora com a inteligência artificial você vai pra um novo modo da produção uma outra relação com o trabalho esse outro modo vai te levar a transcender a natureza humana e você vai você vai estar além dela isso é transumanismo já? o transumanismo seria a alteração a alteração da natureza humana por meios científicos o ponto é que aqui a ruptura total com a natureza humana essa é uma ideia que circula na verdade quando você fala de gênero e outras coisas elas estão vinculadas a todo esse movimento de alteração da natureza humana que é o movimento principal dessa visão então você tem essa visão mais global essa integração capitalista universal e a abolição da natureza humana então eu poderia dizer que ambos nasceram do iluminismo sim mas essa new left americana com esse pensamento inclusive um pensamento é francês inglês e americano eu acho que é uma são os três países principais dela alemã em parte embora a parte alemã tenha sido incorporada nos Estados Unidos inclusive essa parte ambiental que é muito instrumentalizada inclusive e o comunismo nasceu dali mas então desde embora seja o mesmo berço mas desde o berço eles seguiram rumos diferentes poderia eu falar isso a árvore é a mesma mas eu insisto que a gente não pode chamar tudo de comunismo porque soa grosseiro intelectualmente falando sabe não é que não tem uma base comum mas é que soa grosseiro porque e eu entendo os acadêmicos que ficam bravos com isso porque eles falam cara são outras ideias quando eu estou discutindo aqui Deleuze Foucault embora Foucault tenha sido membro do partido comunista como eu disse tem uma intersecção entre essas coisas não é que elas não tem mas a ideia do Deleuze não é a mesma ideia do Lênin não é igual isso não quer dizer que são ambas revolucionárias e ambas tem essa mentalidade revolucionária não é isso que eu estou dizendo entendi todos partem todos partem do mesmo princípio e querem uma solução o princípio é nós estamos num ciclo civilizacional repito que é pautado por alguma por uma cultura opressora e nós precisamos quebrar essa cultura sim isso é comum isso é comum para todos para uns essa cultura é o estado burguês para outros essa cultura é o pai de família as escolas e a manutenção cultural e subjetiva da percepção subjetiva da realidade para outros a questão é mais zeitgeist no sentido de as instituições que representam a cultura e a gente tem que mudar elas para mudar a cultura começam e dadas essas divergências de qual é a estaca que segura essa opressão muda a tese e muda a solução mas todos estão olhando assim cara a gente é muito oprimido o que a gente faz para resolver isso mas é muito louco porque você pode ter um cara na Rússia pensa um cara no governo russo um cara no governo ucraniano qualquer cara certo e você pode ter um cara na Rússia falando pô esses caras esses ocidentais são muito esquerdistas mesmo os caras estão vendidos para o capitalismo para não sei o que e você pode ter são muito direitistas porque eles estão vendidos para o capitalismo e tal e você pode ter um cara sei lá na Ucrânia definindo esses russos são muito direitistas porque eles estão combatendo os direitos LGBT então paradoxalmente você tem pessoas de lados opostos se acusando de direitista por serem ambas tem uma origem revolucionária no movimento mas serem de lados diferentes de desenvolvimento intelectual a gente tem como puxar só porque a gente está falando muito a respeito disso e colocando os pingos nos íditos desses dois lados que são divergentes mas tem o mesmo princípio em comum algumas fontes de onde a gente está tirando também essas informações claro bom vamos lá fontes fontes quero fontes dados é o que a galera está pedindo Maciê é o principal autor contemporâneo de fontes mais atualizados para Pedro Grande e Catarina Grande bom a gente está falando de fontes eu comecei para cobrir as coisas que a gente falou por favor vamos lá Maciê Catarina Grande e Pedro Grande ele dá um bom resumo quando entra na revolução russa o bicho pega tem uma coletânea feita pela editora Pinguim aqui no Brasil chamado Manifestos Vermelhos de textos primários da revolução russa nós temos as biografias de Lenin, Stalin e Trotsky sendo que as de Lenin o cara o que trabalhou mais fundo nela foi o Robert Service que fez um calha-maço da biografia do Trotsky desculpa eu falei Lenin Trotsky o Trotsky é o Robert Service que fez o trabalho mais fundo o trabalho que eu mais gosto é o trabalho do Robert Sebastian que é do Lenin uma biografia íntima de um revolucionário esse trabalho eu gosto bastante tem um trabalho que eu acho que é historicamente muito comprometido mas foi publicado pelo Senado Brasileiro chamado A História da Revolução Russa escrita pelo próprio Trotsky é um trabalho que é comprometido do ponto de vista historiográfico porque tem um objetivo político partidário no registro mas de qualquer forma está aí o Karlenevyok esse aqui eu vou tentar soletrar K-H-L-E-V-N-I-U-K porque esse cara é russo ele escreveu uma biografia introdutória mas de muito bom gosto e com fontes muito atualizadas sobre o Stalin Stalin um ditador que é bastante atualizada aquelas questões todas de pacto Ribbentrop-Molotov financiamento dos Estados Unidos que é o território mais polêmico existem dois historiadores que trabalham isso muito bem um é o italiano Robert Gelatelli Roberto Gelatelli que fez o livro A Maldição de Stalin que tem edição brasileira e outro é o Ernest Topic que não tem tradução está em Stalin's War A Guerra de Stalin infelizmente vai pagar uma fortuna nesse livro mas é um livro excepcional de biografias ainda a gente tem o Kotkin que fez uma biografia comprometida e pouco atualizada ao meu ver acerca de Stalin mas é mais ou menos a biografia que dá as bases fundantes de tudo que a gente fala por aí que se sabe mais de senso comum a gente tem os próprios arquivos primários da União Soviética que aconteceram depois da perestróia que ganharam acesso e é importante a gente tentar entender sempre que a gente vai navegar nessa bibliografia que durante todo o período da Guerra Fria existiam dois tipos de bibliografia a bibliografia panfletária da CIA e a bibliografia panfletária da KGB e depois dela ainda assim tem um problema porque elas atrofiaram muita fonte então a gente precisa que o mundo tenha um respiro dos acontecimentos da Guerra Fria não parece que vai ter tão cedo a Guerra Fria continua não acabou em 91 por causa do Mikhail Gorbachev derrubar a União Soviética mas essas fontes precisam respirar para que seja percebido incongruências dentro dela e para que historiadores tenham empreitadas intelectualmente mais honestas nisso aí Stephen Myers que é correspondente do New York Times mas muito bom hoje em Beijing escreveu uma biografia do Putin uma biografia de uma pessoa que está viva sempre muito perigosa mas ele acertou o recorte chamado Novo Kizar ela pega basicamente a ascensão do Vladimir Putin que é um pouquinho mais simples de ser feito sobre os Romanov agora esse nome é só porque você falou Novo Kizar é uma coisa meio tirando sarro não não é nada tirando sarro não é porque eles fizeram tudo isso contra o kizarismo e tal então é só uma dúvida o Putin não é comunista o Putin é comunista na medida em que o comunismo conseguiu construir um império então o Putin tem uma visão meio esquerda antiga porque ele foi agente da KGB ele mesmo fez a piada quando perguntaram para ele e aí meu como assim essa história de ex-agente da KGB diz que ele olhou para a pessoa e falou mas existe ex-agente da KGB jogou no ar jogou no ar aí a gente tem mudaram para FSB o nome inclusive as instituições na Rússia elas tem um poder de permanecer como diz uma cena do ele gato pardo citando ele de novo as coisas precisam mudar para permanecer as mesmas aí a gente tem o Montefiore Simon Sebag Montefiore que fez o livro dos Romanov um calhamaço imenso ele não só fez o livro dos Romanov como ele escreveu o último Kizar contando especificamente sobre o Nicolau II que eu acho que é um bom livro também o Lenin o Stalin e o Trotsky deixaram uma obra exaustiva do ponto de vista de teoria da revolução etc exaustivo tem que ser obcecado para consultar tudo porque é exaustivo repito só o Stalin são 50 e poucos volumes Lenin 40 e poucos volumes então é exaustivo mesmo mas isso está organizado hoje em publicações separadas a Boi Tempo que é uma editora de linha marxista aqui no Brasil faz muitas publicações nesse sentido e as obras completas custam uma verdadeira fortuna e virou até até fato de colecionador o Olavo tinha na casa dele as obras completas de Stalin Lenin Trotsky era um troço que custava algumas dezenas de milhares de reais era ele que ficava no banheiro ele deixava no banheiro e aí a gente tem depois sobre essa questão do Duguin tem o famoso livro do debate do Olavo de Carvalho com o Alexander Duguin os Estados Unidos e a nova ordem mundial a gente tem o que mais que a gente falou de assunto que é a Gulags eu citei a Apple a Annie Apple nos livros sobre o Gulag ela também escreveu A Grande Fome sobre o Olor Olor eu citei a Svetlana Alexievich que é uma jornalista que faz excelentes livros O Fim do Novo Homem Soviético A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e outros tantos que retratam de um ponto de vista jornalístico isso aí Shalamov fez uma série de contos contando baseado em documentação primária contando os horrores do Gulag Vassili Grossman escritor russo expurgado que contou também os horrores do Gulag Sozenitsin famosíssimo pelo arquipélago Gulag não tem edição completa em português só aquelas que os caras arrancam as páginas é fogo isso mas enfim infelizmente temos que viver com isso de vez em quando quando eu falo isso vem alguém e me fala não tem sim olha aqui mas não é não é essa tem duas mil e tantas páginas na original da parte de literatura citamos Fyodor Dostoyevsky com os demônios Dostoyevsky fez parte do ciclo de Petrachevsky foi condenado a morte exilado na Sibéria fingiram que ia matar nele atiraram na cabeça dele sem bala ele tomou um cagaço e aí depois ele virou a casaca e viu que esses caras não eram revolucionários leu a bíblia se converteu e a vida inteira dele foi uma luta contra os vícios dele e a busca pelo cristianismo quem fez uma biografia excelente uma biografia literária excelente do Dostoyevsky que foi o Joseph Frank ela é publicada dividida em cinco volumes mas tem uma edição que junta tudo num calha maço que é até um exemplo de como fazer biografia literária Alex Gulag está que mais que a gente não citou o Stalin eu falei do Guelatelli biografia de Stalin falei do russo tem o Oleg que fez alguma coisa também nesse respeito mas eu acho que se você ler as outras não tem informação relevante eu quero entrar nos oligarcas depois tem alguma coisa dos oligarcas já para citar aí talvez cara biografia dos oligarcas é muito jornalismo porque sabe muito ninguém concatenou bem essa questão toda quem melhor fez esse trabalho foi um cara que era secretário do conselho de estado da ONU que escreveu o estupro da Rússia que é basicamente como ficou conhecido do período em que a União Soviética caiu e que os oligarcas se apropriaram eram antigos chefes comunistas que se apropriaram de indústrias locais etc e tal falamos das entrevistas com o Putin do Oliver Stone que fez as entrevistas tem no Youtube também tem em livro falamos do Sebastian o Robert Service cara tem bastante fonte aí né pessoal o pessoal fica sempre pedindo as fontes eu quero fazer uma pergunta agora específica eu tinha uma hora para falar sobre bibliografia não então eu quero justamente fazer essa pergunta se você quiser complementar alguma coisa e se tiver também algum filme que você possa recomendar mas antes rapidinho Freire eu só quero avisar você que está aí na live até agora já passamos de 3 horas de live já é a live batemos o recorde mais longa da Brasil Paralelo recordista certo já tem ó temos aqui ó 5 mil pessoas ao vivo e estamos com 290 mil membros queremos ter chegado a 300 mil membros e para você ser membro o que você tem que fazer é você ter um QR Code aí na tela aponta a câmera do seu celular para o QR Code você já vai ser direcionado para uma página e lá tem esse desconto de 20% no plano BP Select que você vai conseguir assistir o Invasão Bolchevique que é esse documentário que a gente está lançando hoje o pessoal já está assistindo já está comentando já está na plataforma ele não vai para o YouTube beleza então ele é só na plataforma exclusivo para os membros da BP a partir de 10 reais você já consegue assistir ele mas a gente está dando desconto para o BP Select que é o plano completo ali do streaming completo que você tem todos os filmes filmes de Hollywood ali também filmes premiados as análises os podcasts e toda parte da programação infantil além disso se você assinar hoje até o final da live quando a gente fala até o final da live eu já nem sei se ela vai ter o final caminhando para o final como diz o Conrado live sem fim mas é literalmente até o final da live tá pessoal então o desconto ele vai cair depois que a live terminar então você já clica agora não precisa sair da live só acessa aí pelo celular ou clica no link se tiver pelo computador dá um jeito aí assina o BP Select agora para você garantir o desconto e também com desconto você entra aí num time que a gente vai sortear 50 canecas dessa aqui ó maravilhosa é uma caneca exclusiva é uma caneca exclusiva para essa produção não vai ser vendida a parte então é só para quem assinar durante essa live de agora e eu quero já só puxar aqui um gatilho aqui porque hoje eu estou marqueteiro entendeu Lara que ó fique até o final dessa live que a gente vai dar aí uma surpresa para vocês tem uma surpresa no final da live então quem ficar até o final vai saber quem não ficar perdeu mas isso aqui é assim o Conrado me corrigiu aqui no whatsapp que está nos assistindo abraço Conrado live infinita não live sem fim e eu quero agora puxar a palavra para o Guilherme Freire se você quiser complementar com algumas fontes e o pessoal já está cheio de fonte mas vamos lá mais fontes ou filmes também alguns filmes interessantes eu ia só dizer que bom em relação a Rússia é impossível complementar a bibliografia do Lucas só se sei lá só na Rússia deve ter uns caras com uma bibliografia maior do que essa eu gosto de dizer sempre que eu não leio russo porque isso afasta bastante fonte sim só isso porque senão já era mas algum filme legal aí sobre a revolução além do Invasão Bolchevique obviamente que você está dirigindo Doutor Divago A Sombra de Stalin é um filme sobre a revolução ou sobre esse período da Rússia sobre a Rússia sobre o Lundomor talvez esse é depois Guerra Fria tem uma pancada de filmes o próprio Reds é um filme propagandístico americano em defesa da revolução russa Rock 4 é uma experiência Rock 4 o cara foi longe agora quem quer bibliografia a porta Rock 4 sim Rock 4 se brincar está mais certo sobre o período que a única coisa que foi produzida eu ia falar sobre bibliografia eu acho que é essas coisas quando a gente fala desses autores tem um padrão muito engraçado que já começa imediatamente vai ter a galera falando assim não deturparam Foucault deturparam Marx o deturparam é um argumento meio louco mas acho que é válido o pessoal ler esses livros ler o livro A Conspiração Aberta do H.G. Wells ler o livro Aerocivilização do Marcuse ler o livro do tem um livro muito bom sobre a Segunda Guerra Mundial Human Smoke o próprio Huxley também o Conrado está mandando um aqui Cold War Cold War Cold War Cold War é do caralho um livro um filme cara esqueci o nome do filme mas é um filme do leste europeu polonês é um filme polonês preto e branco de excelente bom gosto ganhou o melhor filme estrangeiro no Oscar é sensacional esse filme é um filme chamado Katin que é sobre o massacre dos do dos massacre que os russos promoveram dos poloneses acho que tem muito filme bom tem um monte documentário documentário tem um muito famoso muito legal que é o Soviet Story conta essa relação da Lúcia Soviet Story tem um climão meio headneck tipo tem uns troços exagerados lá umas citações erradas de Marx etc mas não interessa porque a essência está correta então é tipo falar assim ah citaram o Marx errado aqui porra mas todo o resto é verdade fala muito da relação do Stalin e Hitler que é uma que é um ponto muito interessante essa questão do benchmark dos campos de concentração nazistas com os campos de concentração soviéticos em troca de listas de judeus que a benchmark é foda esse benchmark e como é que tu fazia lá infelizmente é verdade infelizmente é verdade vem cá vamos puxar os oligarcas aí porque vocês vamos lá né cara porque não consertam esses caras aí qualquer desses caras aí porque não comprar uma briga com algumas pessoas mais poderosas vamos falar dos caras agora bota aí na tela vamos lá vamos contextualizar isso todo mundo que está em casa imagina o seguinte eu não vou arriscar de cabeça essa conta agora 50 anos mais ou menos de União Soviética tá vários chefes comunistas locais uma economia forte centralizada muita coisa estatizada era uma estatização meio para inglês ver porque sempre tinha os donos de empresa sendo sócios do estado os amigos do rei e tal de repente vai a ruína cai a União Soviética muito em função dos protestos internos dos países como a gente falou dos estados satélites e tudo mais cai a União Soviética pensa a oportunidade cada um pega um lote de coisas para si e fala assim cara agora eu sou dono disso aqui e vou mandar nisso ficou conhecido como os oligarcas e o episódio ficou conhecido como o estupro da Rússia os caras pegaram estatais pegaram um monte de coisa tomaram conta por isso que logo depois de 91 qual era a expectativa nós vamos abrir as portas para o comércio a nossa economia vai bombar mas não foi o que aconteceu de cara porque a Rússia não abriu as portas para o comércio a Rússia botou tudo na mão dos oligarcas que são esses caras aí os principais deles que ficaram mais conhecidos então esses caras esmagaram uma sucessão de governos que tentaram ser mais liberais sendo o último dele do Boris Yeltsin e aí o Boris Yeltsin é o primeiro presidente a se livrar voluntariamente do poder e nomeia o Vladimir Putin que era gente da KGB tinha sido prefeito local tinha uma carreira política já tinha saído entre aspas da KGB para ter uma carreira política ele nomeia o Vladimir Putin e o Putin chega no poder e fala cara o que eu preciso fazer para consertar essa palhaçada aqui o cara entrou ele entrou bem no poder e aí ele vê alguns problemas o primeiro problema é ele precisa tirar o poder dos oligarcas e deixar só aqueles que são aliados a ele o segundo problema é o Estado russo está extremamente inchado eu preciso reformar as contas públicas o terceiro problema é que ele percebe que não existe mais a autoridade a legitimação do líder culturalmente falando os últimos presidentes foram muito fracos então ele começa a atuar em todas essas frentes ele vai atuar na legitimação dele como líder então ele começa aquele populismo de cristianismo ortodoxo judô ele é faixa preta de judô então ele aparece sem camisa caçando malhando dando tapa em urso parece o Rasta tudo isso vai criar uma lógica o Rasta e o Putin tem uma conexão espiritual muito forte tudo isso vai criar uma lógica de que ele é um líder popular de outro lado ele resolve as contas públicas ele demite muita gente ele faz uma reforma do Estado etc e tal isso ele faz até de forma bastante liberal mas sem pensar em liberalismo e a terceira coisinha que ele faz é ter um tete a tete com esses caras aí então esses caras aqui quem são por exemplo só para dar exemplos aleatórios aqui o Riboloviev é o cara responsável pela indústria de commodities cálcio etc e tal então olha como isso não é normal numa economia entende cada cara é responsável por um setor sabe o Abramovich é dono do Chelsea se o Palmeiras não tem mundial é o cara para vocês culparem o Abramovich é dono do Chelsea ele também cuida de indústria de entretenimento estrangeiro ele financia um monte de cultura no Oriente Médio então ele é um cara da cultura o Kordokovsky é o cara que está preso por sinal então o Kordokovsky ele cuidava do petróleo ele está preso porque ele está preso porque ele bateu contra o Putin e assim vai indo cada um deles cuidava de um setor da economia muito fundamental é como se estivesse aqui o cara que cuida da Petrobras o dono da Petrobras quem diria né como se o Brasil estivesse apropriando a Petrobras em algum momento coisa louca essa Rússia então é como se a gente tivesse o partido que se sente dono da Petrobras é como se a gente tivesse outro cara que se sente dono das companhias de energia elétrica penso o único cara a ser dono da Enel da CE esqueci a outra lá da RGE penso o único cara a ser dono disso tudo é uma loucura mas na Rússia era o que estava acontecendo então o Putin chama um tete a tete com os caras que é mais ou menos o seguinte cara olha só não gosto do jeito que tu toca as coisas quem vai ter o poder aqui sou eu aí o cara não gostei beleza tu vai ser preso ou morto gostei beleza tu vai ter o dobro mas tu vai estar comigo então até tem um ditado que um empresário me falou que é famoso na Rússia que é Putin dá Putin tira que é basicamente ele deu essa pressão na galera um dos oligarcas isso aí tu pode encontrar inclusive no New York Times a matéria primada etc e tal no sentido de que é uma narrativa não underground uma narrativa mainstream é isso que eu quero dizer que é um dos caras deu contra ele foi para a Europa reclamou etc e tal ele chamou para ter uma reunião de conselho de estado mandou um representante embaixador da Rússia e o cara morreu envenenado e aí o embaixador falou ok isso sei de nada e tal então um morreu isso chamou a atenção dos outros o outro foi preso está preso até hoje que é o Kordokovsky e isso começou a assustar os caras então os caras ficaram ressabiados o outro o o Potanquin ele simplesmente teve retirado dele uma série de propriedades foi dado para outro cara que é o Usmanov que ficou bem forte hoje em dia Usmanov inclusive tem o maior iate do mundo é um iate muito é muito possante recomendo que procure iate de Usmanov e o Usmanov não está aí ele entrou pegou propriedade de parte dessa galera ele tem o maior iate do mundo ele tem dois jatinhos de 300 milhões de jatinhos dois aviões absurdos de 300 milhões de dólares registrados no nome dele e tal e é um cara com uma fortuna indizível tem um banqueiro brasileiro que fala que ali o negócio é fundo quando tu nem enxerga o quão fundo é quando enxerga é tudo 30 bi de dólar 20 bi de dólar 50 bi de dólar e tal o Putin compôs o governo dele limpando essa galera e deixando os amigos próximos então alguns dele ele manteve outros ele prendeu e um ele matou isso chamou a atenção para um monte de ferro dele e diz a lenda que agora com esse negócio da Ucrânia ele reuniu com esses caras e falou meu vou dar um choque aqui no ocidente vocês vão tomar uma ruim mas já peguem seus aviões seus barcos seus iates e tirem uma fera mais poriente e segurem então me parece se isso for verdade e tem fontes bem boas dizendo que isso é verdade aqui entra os contatinhos tem fontes boas dizendo que isso é verdade se isso for verdade é difícil acreditar naquela tese de que a oligarquia vai derrubar o Putin porque eles estão meio comprados com ele claro que num círculo íntimo de poder rola muito golpe rola muita coisa é complicado mas essa é a lógica ele retomou essas oligarquias e essa propriedade para ele a parte disso é o Oriente Médio que faz muito negócio com a Rússia sabe e denuncia frequentemente algumas facções lá denunciam que o Putin é dono de mais coisa do que seria honesto um presidente de um país ser parece inclusive que ele poderia estar competindo entre os homens mais ricos do mundo imagina se ele decide a propriedade desses caras de 50 bilhões porque não ele também tem uns então eles são muito fortes economicamente na pessoa física agora o que a gente está vendo retomando aquela pergunta que você fez Lara e aí será que ele vai aproveitar a New Left para ganhar ou não ele pode aproveitar a fraqueza da New Left para fazer as coisas que o Ocidente achava que não aconteciam mais a gente tinha o sonho da paz nossa estamos numa era de paz agora é a bela época que não existe mais guerra deixamos isso para trás claro que sempre teve uma coisinha no Oriente Médio mas a gente ignora no mundo que a gente chama de mundo civilizado não tem mais guerra o Putin acabou com esse sonho bastou ele declarar guerra que os caras na Alemanha já falaram constituição limitando exército que nada vamos tocar exército aqui acabou o drama do nazismo acabou a consciência histórica exército até a covid acabou acabou tudo exército guerra briga e porrada a China já sobrevoando Taiwan ali é os caras bastou um da tapa que no baile todo mundo se arame então isso é importante para entender que o Putin quebrou uma crença que existia na propaganda ocidental que era a crença de que a Europa não tinha mais guerra que era uma crença de que 70 anos de paz 60 anos de paz simbólica porque teve vários pequenos conflitos resolviam o problema não resolveu então ele quebrou isso e quebrando esse ritmo do oponente pode ser que ele nos prove que a gente não tem mais coragem de enfrentar os caras pode ser que essa seja a conclusão porque na hora vai precisar de exército para combater o povo russo os ucranianos até tem se saído bem nisso interessante vamos ver como é que o ocidente se comporta contra a China contra a Rússia a China vai vai declarar não vai vai vir junto não sabemos está todo mundo observando do outro lado o globalismo agiu forte contra o Putin não dá para dizer também que ele não tomou notícia ruim a guerra já se estende lá há um mês a guerra econômica é mais forte a guerra econômica é borrada eles fizeram várias coisas que eu achei que eles fariam mas fizeram coisas que eu achei que eles não fariam então o fato da Alemanha ter tomado a dianteira para parar de usar commodities russa impressionou porque era quem mais tinha a perder com tudo isso na Europa tirar o sistema bancário da Rússia SWIFT aquele sistema SWIFT que os caras falam eu achei que já iam fazer porque tinha precedente agora congelar os recursos financeiros que estão fora do país eu achei que não fariam porque é bem radical a expropriação de recursos você está falando de qual nação dessa do congelamento? tudo que é dinheiro que está fora da Rússia sempre congelado congelado qualquer empresário então os fulaninhos aí o que os caras querem? a estratégia é boa o cara quer o seguinte cara o Freire é meu amigo a gente converte nesse país junto vocês três são meus amigos mas aí de repente eu ento em grego com a Ucrânia eles congelam a riqueza de vocês lá fora aí você começa a falar ô Lucas alivia os caras aí cara pô eu não posso ficar travado aqui etc e tal então a estratégia é boa só que a estratégia tem um tiro pela culatra que pode acontecer que é o fortalecimento das relações comerciais entre Rússia e China isso é um tiro pela culatra muito forte demora um pouco para equilibrar mas já está acontecendo então por exemplo já estão fazendo negociações via Yuan que é a moeda chinesa então já estão tirando o lastro do dólar e jogando para um laço chinês isso fortalece a China isso é ruim para a Rússia mas fortalece a China isso é importante porque o sistema global uma coisa que vem desse legado de Bretton Woods a moeda mundial é lastrada em dólar isso isso depende da confiança no dólar se as pessoas começam a trucar o dólar pode colapsar o dólar como sistema monetário é e aí a briga é grande cara eu só queria porque eu vi um comentário aqui na no chat e vocês estavam falando dos filmes e tal eu me lembrei realmente de um filme o pessoal estava comentando eu falei cara esse filme eu acho que é legal de falar ele não conta essa parte da revolução nem nada mas é aquele Ícaro que pô eu acho sensacional esse filme Ícaro é um documentário ganhou o Oscar de melhor documentário é muito bom que conta a história é muito bom recomendo conta a história de como a Rússia trapaceou o sistema de antidoping das Olimpíadas pra ganhar as Olimpíadas pra mim o insight principal é o seguinte quanto vai ver a fundo o que a Rússia fez cara ela comprou a empresa a KGB que hoje é a FSD comprou a empresa de coisa que faz o pote pra ser lacrado comprou um prédio do lado das Olimpíadas pra fazer túnel e substituir os potes comprou os funcionários candidatou gente pra comissão qual é a brincadeira que eu faço cara se os caras fazem isso pra ganhar medalha nas Olimpíadas cara tu dizer que eles não estão trabalhando desinformação no ocidente é de uma loucura completa o buraco é mais embaixo entendeu se os caras compram um monte de empresa compram um prédio pensa que uma parte enorme da delegação das Olimpíadas era a gente da KGB disfarçada quando isso acontece pra ganhar medalha de ouro porque ganhar medalha de ouro pra recuperar a moral do país e botar o homem russo como um homem forte etc imagina só o que não acontece em outras áreas então esse documentário é muito legal o Conrado recomendou um documentário aqui também muito interessante que é Pinguins Vermelhos segundo ele um documentário que mostra como os Estados Unidos tomou o hockey russo quando a União Soviética caiu da noite pro dia então cara tem uma série de situações que vão mostrando que a Rússia pode sair desse jogo mais forte ou mais fraco então ela tá perdendo o poder mas tá fortalecendo a China as relações comerciais já estão acontecendo lá e os commodities pra China também são uma coisa importante porque a China não tem essa essa matéria-prima não consegue explorar a matéria-prima que tem e ela precisa de matéria-prima pra fazer produto de valor agregado que esse é o ponto forte da China pra mercado externo principalmente e agora começa alguma coisa de mercado interno mas as crises lá estão fortes então não vai decolar acho mas o ponto é esse elo Rússia e China deixa os dois mais comprometidos um com o outro então das duas uma ou eles já tinham um acordo de gaveta que isso ia acontecer tipo cara vai lá invada essa porra dessa Ucrânia aqui eu te seguro nas costas não vai dar ruim fica tranquilo ou não tinha o acordo de gaveta e as relações comerciais são frutos de oportunidade a partir desse rolo todo e aí tá se criando um acordo de gaveta porque agora um depende do outro fica mais fácil isso aí importante nenhum dos dois gosta muito da democracia liberal ocidental nem o Xi Jinping nem o Vladimir Putin os dois são muito fofos passam aniversário juntos são grandes amigos de caçada e outras coisas tantas eu não acho que eles passam aniversário juntos conversando sobre qual filme tu viu no final de semana acho que eles devem ter algum assunto pra tratar mas aí tu cai no campo da especulação a gente já não sabe exatamente quais são os planos entre eles a galera que tá na volta do Putin Shoigu chefe do ministro de defesa ministro do exército é uma galera barra pesada é uma galera barra pesada que quer guerra pelo esporte inclusive é um time que topa essas coisas então tu tá num cenário muito difícil porque os oligarcas podem estar protegidos pela China pela economia chinesa a própria Rússia pode estar protegida pela exportação via China e movimentação de bancos chineses os oligarcas podem estar acordados com o Putin e essa é uma galera que não se importa muito com a população olha essa história toda que a gente contou hoje aqui é cara você vai morrer uns de fome é que pra quem assinar BP Select vão ter documentários bem interessantes sobre esse tema da economia que vão entrar no próximo mês spoilers bons spoilers bons agora vai entrar a discussão de economia é uma coisa que a gente tá desenhando forte filmes que explicam porque o assunto de economia pra muita gente é um assunto meio difícil às vezes de pegar essas relações econômicas o comércio e outras coisas elas soam muito abstratas soam muito abstratas um filme documentário é bom pra essas coisas porque você começa a olhar e fala cara agora faz prática isso se traduz assim 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 quando fica visual você começa a enxergar de uma maneira mais concreta mas acho que é muito bom isso que o Lucas tá falando porque a parte comercial é muito forte não dá pra menosprezar não é marxismo da nossa parte falar que a economia determina muito do nosso fator globalismo na minha avaliação o globalismo está esmagando a Rússia e ganhando acho que o jeito do Putin se livrar disso é esses acordos que são especulação até agora a China já fez umas sinalizações estranhas do tipo telefonar pra Ucrânia e falar meu agiliza esse acordo aí e tal mas nada muito concreto até porque se for concreto é nossa chega da preguiça porque vai se estender essa história bem longamente mas aparentemente o que a gente percebe até porque a gente está tomando muito mais mídia ocidental do que mídia Eurásia é que a Rússia está num lençol curto ali com essa questão porque qual é o plano isso é um ponto importante qual é o plano vai tomar a Ucrânia na marra matar todo mundo e depois vai continuar avançando ou quer forçar um acordo se quer forçar um acordo é o Zelensky que está dificultando aí começa toda a questão entendeu porque ele quer ser um herói do negócio e aí começa a confusão Zelensky proibiu o partido político dissidente já é um pouco estranho já falou que por ele estoura a terceira guerra mundial é porque assim esse assunto esse assunto eu estou vendo que está entrando nesse assunto aqui e isso tem a ver com a surpresa que a gente vai falar no final da live mas antes de falar da surpresa eu quero lembrar para todo mundo que está assistindo aí que já estamos chegando no final da nossa live infinita mas está se encaminhando para o final então já é o aviso que eu estou te dando que você só tem poucos minutos para poder assinar para poder assinar a BP Select com 20% de desconto e ainda poder garantir entrar no sorteio dessa caneca aqui top do Invasão Bolchevique Invasão Bolchevique é nosso documentário o primeiro documentário original exclusivo para membros já está na plataforma o pessoal já está assistindo já tem gente comentando lá na plataforma e eu queria aproveitar para falar agora no final do Invasão Bolchevique e como Invasão Bolchevique porque você pega o Invasão Bolchevique é a revolução de 1917 pô, está muito distante isso como é que essas ideias revolucionárias que começou lá lá atrás e aí pô você tem essas três figuras centrais que a gente fala no documentário o Lenin o Trotsky e o Stalin como é que todas essas ideias do passado pautam o presente hoje não vou passar a bola para o Freire só quero fazer um comentário que pensei em fazer várias vezes mas vou fazer agora por favor que eu vejo todo mundo falando pô, esses eventos lá atrás lá atrás 1917 lá atrás e tal é uma visão extremamente para mim é tão curto prazista quanto a galera que fala meu, estamos há 70 anos sem guerra como é que vai ter guerra é um prazo desculpa, 70 anos não é nada nada e 100 anos que é o caso da Revolução Russa também tem uma famosa anedota que o jornalista perguntou para o Mao Tse Tung o que ele achava da Revolução Francesa isso em 1960 e ele olhou para o jornalista e falou Revolução Francesa em 1789 ou seja, 200 anos de diferença ele olhou para o jornalista e disse muito cedo ainda para dizer então às vezes nos falta um pouco essa paciência histórica histórica de olhar não, peraí 1917 e 2020 está colado sim, na verdade na verdade todo eu acho que o século XX a gente tem que olhar para ele com outra cabeça a nossa cabeça é como se o século XX fosse o porque todos nós fomos educados um pouco nessa versão do é porque vem o internet aí a galera fica porque agora fica parecendo que assim o século XXI ele é infinito ele é o século para acabar o fim da história como alguns colocaram a democracia liberal ganhou a tecnologia vai ser infinita e esse modo de vida nosso vai durar para sempre essa é uma visão que todos nós compramos e mora a menor medida e talvez não seja só cresce historicamente falando provavelmente não será inclusive e as coisas não vão acontecer desse modo porque você tem grandes guerras sem mudanças civilizatórias e quando você olha para o ocidente atual ele não está com uma cara de que ele vai se sustentar por muito tempo por várias coisas crises econômicas decadência urbana você olha para cidades grandes e vê elas caindo as coisas não parecem falta de coesão social falta de coesão social brigas falta de um projeto coeso você olha para os países e fala os Estados Unidos parece muito claramente qual é o projeto americano não você vê na verdade uma cisão social cada vez maior os países com uma instabilidade muito grande e eu acho que essa guerra da Rússia com a Ucrânia é um sinal dessa instabilidade da ordem que foi construída é um sinal de que as coisas não vão funcionar desse modo você vê o próprio modo como a China construiu a economia dela é um modo para ser blindado uma queda do ocidente porque a China investiu em recursos primários infraestrutura comprou ouro para caramba então você já vê como eles estão lutando uma guerra de longo prazo pensando que o ocidente pode simplesmente acabar mesmo e eles vão estar lá surfando a onda então eu acho que a ideia de que 100 anos e olha esses 100 anos aconteceu realmente surgimento da imprensa surgimento de boa parte dessas democracias que a gente está falando surgimento de novos meios de locomoção novas vias tecnológicas tecnologia de comunicação que é é outra cultura sim mas está tudo relacionado não é uma coisa não é que não está relacionada é o mesmo ciclo civilizacional é o mesmo ciclo então entre a revolução russa e o surgimento da imprensa das democracias liberais de um novo sistema econômico monetário o processo histórico é o mesmo então esse processo histórico ele vai ter um ciclo ele vai começar ele vai acabar e ele vai culminar em algo não acho que a revolução russa faz muito tempo acho que ela faz parte a revolução russa tem muito a cara desse mundo da nova tecnologia da nova onda é uma reação contra em muitos aspectos mas reações contra fazem parte do processo não acho que a gente está muito diferente do século XX não não acho que a sociedade agora porque a gente tem internet agora tudo é diferente cara tudo vai ser muito parecido em muitos aspectos e as guerras vão ser muito semelhantes as guerras do passado também não vão achar que o Toqueville falava da briga Estados Unidos e Rússia é muita ingenuidade o século XIX era cheio de discussões será que a China vai ser o grande tema da discussão geopolítica do mundo então é muita ingenuidade nossa achar que agora do nada as coisas são diferentes as nações continuam com uma semelhança muito forte entre si o que é a revolução russa uma briga entre uma visão nacionalista e uma visão globalista uma briga entre uma centralização de recurso e uma distribuição forçada de recurso uma rearticulação dos poderes para como vamos compor essas novas democracias esses novos centros de poder etc a gente continua brigando isso até agora a briga ali na Ucrânia é essa a gente diz que é democracia a Rússia diz isso aqui não é democracia isso aqui é intervenção americana eu não faço fronteira com a Ucrânia eu faço fronteira com os Estados Unidos disfarçado é proxy é war by proxy isso aqui é um país que é uma máscara para uma versão virtual dos Estados Unidos é um avatar dos Estados Unidos não é um país então a Rússia quer a Rússia e a China querem postergar um pouco mais um ciclo civilizacional que é o ciclo civilizacional das soberanias nacionais com suas formas de governo transacionando economicamente abertas mas culturalmente mais fechadas essa é mais ou menos a visão de cada um deles com milhões de diferenças eles querem inovar nisso eles querem botar um sistema econômico de livre mercado com força total da mão de ferro do Estado é a experiência da China muito bem sucedida até aqui então e de outro lado a gente quer quando eu digo a gente eu estou dizendo só geograficamente eu não quero mas nós queremos partir para um novo ciclo civilizacional que é a derrubada das fronteiras nacionais e da soberania nacional na constituição de um governo global mais ou menos centralizado o que eu quero dizer com isso subir a força quais são as coisas mais importantes de cada estamento ah cara é controle de orçamento é qual é a pauta cultural sei lá sobe isso aí para uma hierarquia global e a gente governa dessa forma isso é bom para as relações comerciais isso hegemoniza a cultura isso é possível falando agora porque agora a gente tem tecnologia para conectar a comunicação agora a gente escuta a mesma música em todos os lugares do mundo a gente lê os mesmos livros saindo daqui da live agora e assinando a BP Select a pessoa vai ter uma experiência assiste o Invasão Bolchevique é impossível não ver paralelos com o que está acontecendo agora e a gente já construiu o documentário de uma maneira que facilita para as pessoas verem esses paralelos acho que tanto o curso do Lucas já tinha esses paralelos bem traçados do modo como constitui até a terminologia estratégia das tesouras já facilita essa associação não é não quero dizer com isso que a gente quis usar o curso para falar dos eventos contemporâneos é até o contrário para entender os eventos contemporâneos tem que voltar para o passado para entender o que aconteceu acho que isso é é mais correto de falar do que projetar o passado no futuro mas esse período de 100 anos engraçado porque a gente falou da guerra napoleônicas para a revolução russa entre as guerras napoleônicas para a revolução russa tem o mesmo período que entre a revolução russa para a gente nós estamos no mesmo status quo com muitas mudanças de meios que é a revolução francesa ela bota um novo status quo a gente não é mais governado por senhores feudais a gente é governado pela burguesia e pelo capital até aqui está tudo igual mudou várias coisas mas está tudo igual essencialmente falando a gente está nesse mesmo ciclo civilizacional da revolução francesa nós somos filhos da revolução francesa liberais liberdade socialistas igualdade fascistas fraternidade todo o século XX é permeado da liberdade igualdade fraternidade da revolução francesa todas as ideologias da revolução francesa é consensual isso é tudo uma resposta àquele evento que é o grande fundador desse ciclo civilizacional até porque ninguém chegou com um projeto Habsburgo para o século XX os projetos são projetos modernos entre Pedro o grande e a revolução russa tem mais tempo do que entre a revolução russa e a gente essas coisas é muito bom para as pessoas verem como os processos históricos não começam hoje então o que vai acontecer com o Brasil no próximo ano o que vai acontecer com os Estados Unidos daqui a 10 anos o que vai acontecer com a Rússia com essa guerra agora isso não vai ser determinado só pelo que está por isso que às vezes as pessoas podem até pensar poxa por que estão conectando a guerra da Rússia e da Ucrânia com a invasão russa o próprio Putin está há 20 anos no poder ele vai bater o Stalin ele vai bater o Stalin daqui a pouco primeiro a gente está conectando não é a gente o próprio discurso da guerra já está conectando esses eventos as pessoas estão usando para lados opostos e acho que o nosso papel aqui não é dar uma narrativa de a revolução russa é isso em relação à guerra da Rússia e da Ucrânia não é esse o nosso papel o nosso papel é falar olha existe um processo histórico coeso e aí a aplicação dele fica a cargo do espectador também o espectador poder julgar como isso se aplica na cultura dele e isso que o Lucas você quer complementar? sim nós começamos a live falando de ciclo civilizacional lembra disso? sim que nós estamos são ciclos civilizacionais e por isso que está a Rússia importante nós estamos agora num momento que o Eric Weiglin muito usou nas categorias de análise dele que era um cientista político muito forte do século XX que é é o momento de ruptura desse microcosmo civilizacional do Cosmium que ele chamava nós estamos num momento de ruptura se essa ruptura vai acontecer ou não vai depender de mil fatores mas o fato é o que é esse novo ciclo que está sendo proposto? é o ciclo do governo global através de controle tecnológico social hoje já se tem os meios e tem gente convencida de que quer fazer isso existe uma hegemonia cultural que favorece e quando tem uma hegemonia cultural mudam-se as ideias mudando as ideias existe viabilidade política de outro lado nós temos uma parte do mundo que não fez parte desse plano China Rússia e Oriente Médio eles não fizeram parte desse plano não está fácil integrar com eles então esse conflito ele é quase inevitável porque eles pensam muito diferente a carta não chegou ninguém chegou avisando agora nós temos uma ordem que as nações de vocês vão acabar fazer parte da nossa quem é que assinou onde é que eu assinei isso aí eles acham que você assinou porque a gente deu dinheiro para você em 1970 quando eu te dei dinheiro eu estava achando que você estava assinando eu falei não cara eu peguei o seu dinheiro para fazer o meu negócio e galera eu acho que a grande surpresa desse papo é que ele vai continuar semana que vem ele vai continuar nós vamos nos provar infinitos só que isso é infinito ela é ressuscita ela volta o que a gente vai ter semana que vem então dessa vez nós usamos o invasão bolchevique que está disponível para a Sinanza Brasil Paralelo nós usamos o invasão bolchevique para fazer uma reconstrução histórica para que as pessoas percebam a extensão dos tentáculos da Revolução Russa 1917 para o período atual de que maneira o nosso período atual se conecta com o período da Revolução Russa o nosso conversa paralela da semana que vem vai ter o objetivo de lançar um olhar e aí esta é a surpresa né Arthur esta é a surpresa para você já saber o que vai acontecer na semana que vem coisa que nós nunca fazemos um spoiler desse jeito né vai ser outra conversa mas para falar dessa vez sobre o cenário atual então fizemos um conversa paralela já falando sobre o confronto Rússia e Ucrânia essas coisas já foram atualizadas muitos outros muitos outros players entraram a live com Flávio com Lucas que está disponível inclusive um alcance de 700 mil views exatamente uma coisa assim assustadora só que outros players entraram algumas coisas inesperadas aconteceram atualizações da guerra atualizações F5 então terça-feira que vem vai ser um F5 da guerra você vai saber e primeiro eu quero antes da gente fechar aqui agradecer aos mais de 4 mil pessoas que estão aqui assistindo ficaram conosco 4 horas de live 4 horas de live pessoal está aqui firme e forte no chat entendeu e é passando para avisar eu sei que eu cortei todo mundo já vi os comentários aqui todo mundo fica falando ah esse cara fica cortando todo mundo cortando depois de 4 horas querido eu tenho que cortar porque a gente só tem a promoção nessa live e se você deixar de assinar você vai perder essa promoção de 20% de desconto até o final da live então a live está acabando a gente vai encerrar a live só que a gente vai deixar aí ó uma colher de chá uns 5 minutinhos para você poder assinar vai ficar uns 5 minutos na tela aí tá então você clica no QR Code clica no link assina BP Select com 20% de desconto tem a chance de ganhar essa caneca aqui exclusiva que a gente não vai vender e você vai poder assistir o Invasão Bolchevique dentro da plataforma que é tudo isso aqui que a gente está falando tem todos os detalhes lá assiste comenta lá na plataforma o que você achou e semana que vem a gente espera você aqui para mais um Conversa Paralela especialíssimo eu queria agradecer ó o Lucas aqui está querendo a palavra eu quero falar da promoção isso diga vamos lá eu convido todos para assinarem a Brasil Paralela eu tentei não fazer muita forçação de pitch de venda no meio mas cara se tu ficou aqui até o final acho que tu é dos nossos então assinar Brasil Paralelo não é só comprar um produto utilitário a gente sempre faz isso porque isso é a forma que a gente acredita então nós construímos um aplicativo de streaming com compatibilidade com TV com celular com plataforma web etc compramos vários filmes de produtoras grandes Sony também vamos atrás de outras produtoras independentes pequenas para fazer a curadoria do que a gente acredita botamos lá dentro em cima disso gravamos podcasts análises sinopses material complementar produzimos dezenas de cursos produzimos documentários abertos originais são mais de 60 já e esse é o primeiro exclusivo para BP Select porque a gente quer que mais pessoas se tornem membros assinantes da Brasil Paralelo por quê? porque quando você se torna um membro assinante da Brasil Paralelo você integra um clube um grupo de pessoas comprometidos com o resgate dos bons valores ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros a nossa diferença a nossa vantagem competitiva está nos valores de quem compra o nosso produto de quem passa a ser membro de quem está junto conosco é assim que nós saímos de uma salinha de 8 metros quadrados em 2016 para uma sala de 2 mil metros quadrados é assim que a gente saiu de um time de 5 pessoas em 2016 para um time de 240 pessoas com equipe de tecnologia própria com equipe de marketing equipe de produção equipe de aquisição financeiro jurídico etc essa batalha é uma batalha difícil porque nós não aceitamos um centavo de dinheiro público no caminho esse foi um comprometimento nosso ainda em 2016 com todos vocês e com os nossos valores então o único jeito da gente continuar existindo da gente não diminuir de tamanho e impacto e da gente crescer é com vocês comprando os nossos produtos consumindo e dando feedback honesto sobre o que vocês acham então agora a gente produziu um original exclusivo para assinantes justamente para ver o que vocês acham e para ver se isso agrada a vocês para a gente botar mais investimento nessa frente produzir mais originais exclusivos para assinantes e ficar com uma plataforma cada vez mais forte a gente sabe que aqui no YouTube não é tudo que a gente pode falar nem nas redes sociais então é importante construir o nosso ambiente de pessoas unidas por valores e não simplesmente por uma mera relação de venda e claro a gente sabe que tem que dar um empurrãozinho então por isso 20% de desconto exclusivo na live para você se tornar um assinante da BP Select e se quiser assina um acesso total e tem acesso a absolutamente tudo que a gente já fez nós contamos com você e eu espero que vocês venham do lado de cada mesa para o lado de cada mesa porque a gente precisa estar unido numa batalha por valores a nossa mudança vai ser através da cultura não adianta a gente inspirar milagre acho que todos vocês já sabem disso show de bola você quer complementar com alguma coisa depois desse pitch foi tão intenso que eu até me comovi até assinei até assinou a BP Select agora com 20% de desconto entendeu toma sua caneca não acho que acho que é isso mesmo acho que a cara esse o Invasão Bolchevique é o primeiro original de outros grandes projetos que estão por vir acho que já vale muito assinar agora já assistiu o documentário já vê o que está por aí tem muito conteúdo da Brasil Paralelo são horas e horas de conteúdo são vários originais espetaculares e eu acho que assinar nesse momento é nos ajudar a produzir cada vez mais originais cada vez mais conteúdo até arrumar novos rumos porque hoje em dia é muito raro ver grandes produções com bons valores não é uma coisa fácil acho que não tem no mercado hoje nada que congregue tantos bons valores com tantas produções sejam originais adquiridas um calendário de produção nesse modo e com a qualidade que você já conhece acho que é um momento muito propício para isso para ajudar essa causa para que melhores produtos melhores documentários sejam cada vez mais produzidos em maior quantidade acho que isso é algo que realmente o apoio das pessoas a gente pensava para um projeto tão magnânimo assim Lara Brenner minha colega de bancada que eu vou conversar paralelo o que você acha eu ia te chamar de meu amigo do coração meu Deus muito melhor do que eu é o colega de bancada colega de bancada chefe séptico certo o meu recado é o seguinte eu sei que nós estamos falando da BP Select que é a BP Select que está na promoção que a BP Select está com 20% enquanto durar essa live mas eu não posso deixar de reforçar aquilo que é o xodó do meu coração que é o núcleo de formação é o acesso total se você assina o plano acesso total que não está na promoção durante essa live inclusive mas que valeria 100 vezes mais digo isso porque antes de trabalhar aqui eu sou consumidora do conteúdo e ali dentro aqueles cursos presentes ali dentro são formidáveis são dezenas de cursos cursos de filosofia de educação mais de 70 cursos filosofia educação história sociologia bioética não tem nada na internet por esse valor com essa qualidade gente deixa eu falar uma coisa para vocês só o meu curso gramática normativa que tem mais de 40 horas valeria muito mais que isso só o curso do Lucas e eu posso falar porque eu fiz e eu fiz de ontem para hoje o curso valeria juro para você assim eu queria estar recebendo a mais da BP eu ia falar isso mas nem isso está acontecendo eu pagaria pelo menos umas 10 vezes aquele valor pelo curso do Lucas então assim o que existe ali realmente é ouro sabe o que existe ali realmente é ouro não deixe para depois galera então muito obrigado valeu e até semana que vem com conversa paralela obrigada meninos valeu demais muito obrigado Lara muito obrigado Arthur Lucas e aí e aí e aí Abertura 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 Beyoncé Abertura Abertura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lenin, Trotsky e Stalin formaram a cúpula do movimento revolucionário. Juntos, traçaram ações que permitiram o êxito do programa socialista. E agora os sovietes, que são os sindicatos das fábricas, começam a usar o turno noturno das fábricas para fabricar. Se nós nos dividirmos em dois partidos e dermos a ideia de que somos inimigos, mas trabalharmos juntos. A CIDADE NO BRASIL 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 A Rússia, tomada como espaço geográfico, era predominantemente um espaço agrário. Não tinha nada que pudesse questionar o rei russo. Era o que ele queria fazer e ponto final. O Lênin vai pegar os livros do irmão. Ele vai se interessar por direito e vai encontrar o Manifesto Comunista e o Capital. O Lênin, Trotsky e Stalin formaram a cúpula do movimento revolucionário. Juntos, traçaram ações que permitiram o êxito do programa socialista. E agora os sovietes, que são os cientificatos das fábricas, começam a usar o turno noturno das fábricas para fabricar. Se nós nos dividirmos em dois partidos e dermos a ideia de que somos inimigos, mas trabalharmos juntos? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL